Universalidade Espírita Apresenta O Problema do Ser, do Destino e da Dor Obra de Léon Denis Segunda parte O Problema do Destino 13. As Vidas Sucessivas A Reencarnação e Suas Leis Após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, de seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerarão sua marcha para adiante. A Lei dos Renascimentos explica e completa o princípio de imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar-se em uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Devemos ver, na pluralidade das vidas da alma, a condição necessária à sua educação e a seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera de seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva, degrau por degrau, primeiro na Terra, depois, através das inúmeras moradas do céu estrelado. A reencarnação, confirmada pelas vozes de além túmulo, é a única forma racional, sob a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira e última vez aqui embaixo, que uma única existência terrestre seja o que nos cabe a cada um de nós, teremos de reconhecer que a incoerência e a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Por que, para uns, a fortuna, a felicidade constante? Para outros, a miséria, a infelicidade inevitável. Para estes, a força, a saúde, a beleza. Para aqueles, a fraqueza, a doença, a feiura. Por que aqui, a inteligência e o gênio, e ali, a imbecilidade? Como é que tantas admiráveis qualidades morais encontram-se ao lado de tantos vícios e defeitos? Por que raças tão diversas, umas, inferiores a ponto de parecerem beirar a animalidade? Outras, favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os asilos noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo. Na maioria dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. O mesmo acontece com os favores da sorte. Com muita frequência, pessoas justas parecem ser esmagadas sob o peso da prova, ao passo que egoístas e maus prosperam. Por que também as crianças natimortas e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Algumas existências extinguem-se em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século. E ainda, de onde vêm os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde tenra idade mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, enquanto que tantos outros permanecem medíocres a vida inteira, apesar de um ardoroso trabalho? Da mesma forma, os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando, às vezes, tão estranhamente com o meio em que se manifestam. Se a vida individual começa apenas com o nascimento terrestre, se nada existe anteriormente para cada um de nós, em vão procuraremos explicar estas diversidades dolorosas, estas anomalias assustadoras e, mais ainda, conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram defrontar-se com este problema. Nenhum deles pôde resolvê-lo. Considerado, sob o ponto de vista deles, que é o da unidade da existência para cada ser humano, o destino fica incompreensível. O plano do universo se obscurece. A evolução estanca. O sofrimento se torna inexplicável. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de qualquer justiça distributiva, escorrega, insensivelmente, para o ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, tudo se explica, tudo se esclarece, pela doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nos menores detalhes da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes posições ocupadas pelas almas, em seus graus infinitos de evolução. O destino do ser é apenas o desenvolvimento, através dos tempos, da longa série de causas e efeitos desencadeados por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal se acumulam e germinam em nós, até o momento favorável à sua eclosão. Ora, desabrocham rapidamente. Ora, depois de longo tempo, transferem-se, repercutem de uma existência à outra, conforme amadureçam mais devagar ou mais depressa, sob a ação das influências ambientais. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação pode suprimi-los. Cada um leva para além do túmulo e traz, ao nascer, a semente do passado. Esta semente, conforme sua natureza, para nossa felicidade ou nossa infelicidade, estenderá seus frutos à nova vida que começa, e até mesmo às seguintes, se uma só existência não for suficiente para esgotar as consequências más de nossas vidas anteriores. Ao mesmo tempo, nossos atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as. Formam com elas um encadeamento de bens e males que, em seu conjunto, comporão a trama de nosso destino. Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão nula, quando estudada do ponto de vista de uma vida única, encontra-se absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação entre nossos atos e nosso destino. Experimentamos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos de nossa vida, o contra-golpe de nossos procedimentos. Nossa atividade, sob todas as suas formas, é criadora de elementos bons ou maus, de efeitos próximos ou distantes, que recaem sobre nós em forma de chuvas, de tempestades ou em raios de alegria. O homem constrói seu próprio futuro. Até aqui, em sua incerteza, em sua ignorância, ele o tem construído às cegas e vivenciado seu destino, sem poder explicá-lo. Brevemente, mais esclarecido, penetrado da majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida, que reside no esforço corajoso e dará à sua obra uma impulsão mais nobre e mais alta. A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, se explica facilmente, dizíamos. Nem todas as almas têm a mesma idade. Nem todas escalaram com a mesma velocidade seus estágios evolutivos. Umas percorreram um caminho imenso e já se aproximam do apogeu dos progressos terrestres. Outras mal começam seu ciclo evolutivo no seio das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas a menos tempo do foco eterno, fonte inesgotável, de onde jorram incessantemente faíscas de inteligência que descem sobre os mundos da matéria para animar as formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar entre as tribos selvagens ou entre as raças bárbaras que ocupam os continentes atrasados, as regiões deserdadas do globo. E quando elas, enfim, penetram em nossas civilizações, facilmente ainda as reconhecemos por sua imperícia, sua falta de jeito, sua inabilidade em qualquer coisa e, sobretudo, por suas paixões violentas, por seus gostos sanguinários, às vezes até por sua ferocidade. Mas, estas almas não evoluídas subirão, por sua vez, à escala das gradações infinitas, por meio de inúmeras reencarnações. Outro elemento do problema é a liberdade de ação do espírito. A uns, ela permite retardar-se na via da ascensão, perder, sem se preocupar com o verdadeiro objetivo da existência, tantas horas preciosas, na busca das riquezas e do prazer. A outros, permite que se apressem nos caminhos árduos e que atinjam rapidamente os cumes do pensamento, se preferirem, às seduções materiais, à posse dos bens do espírito e do coração. Entre estes, estão os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos e de todos os países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que consagraram vidas inteiras a reunir, no silêncio dos claustros, das bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria humana. Todas as correntes do passado se encontram, se unem e se confundem em cada vida. Elas contribuem para fazer que a alma seja grande ou débil, brilhante ou obscura, poderosa ou miserável. Da maioria de nossos contemporâneos, estas correntes só têm conseguido fazer almas indiferentes, balançando-a aos sopros do bem e do mal, da verdade e do erro, da paixão e do dever. Assim, no encadeamento de nossas etapas terrestres, prossegue e se completa a obra grandiosa de nossa educação, a lenta edificação de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por isso que a alma tem de encarnar, sucessivamente, nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, experimentar alternadamente as provas da pobreza e da riqueza, aprender a obedecer, depois, a comandar. São-lhe necessárias as vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações, para aprender a renúncia às vaidades materiais, o desligamento das coisas frívolas, a paciência, a disciplina do espírito. São necessárias as existências de estudo, as missões de devotamento, de caridade, através das quais a inteligência se esclarece e o coração se enriquece de qualidades novas. Em seguida, virão as vidas de sacrifício. Sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. São necessárias também a prova cruel, fornalha onde o orgulho e o egoísmo se dissolvem, e as etapas dolorosas que são o resgate do passado, a reparação de nossos erros, a forma sob a qual a lei de justiça se cumpre. O espírito se fortifica, se refina, se depura, pela luta e pelo sofrimento. Volta para espiar, no próprio meio em que se tornou culpado. Acontece que, às vezes, as provas fazem de nossa existência um calvário, mas este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes. Portanto, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja suas correntes. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, de seu nascimento à sua morte, a trama de seu destino. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que, pelos cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. O destino não tem outra regra senão a do bem e do mal praticados. Acima de todas as coisas, paira uma grande e poderosa lei, em virtude da qual cada ser vivente no universo só pode gozar de uma situação proporcional a seus méritos. Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre diretamente relacionada com nossa capacidade para o bem. E esta lei encontra sua completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela quem fixa as condições de cada renascimento e traça as grandes linhas de nossos destinos. É por isso que maus parecem ser felizes, enquanto que justos sofrem em excesso. A hora da reparação soou para uns, está próxima para os outros. Associar nossos atos ao plano divino, agir em conformidade com a natureza, no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar nossa elevação, nossa felicidade. Agir em sentido contrário, fomentar a discórdia, estimular os apetites doentios, trabalhar para si mesmo em detrimento dos outros, é espalhar sobre seu próprio futuro fermentos de dor. É colocar-se sob o império de influências que retardam nosso adiantamento e nos acorrentam por longo tempo aos mundos inferiores. Eis o que temos que dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, na consciência de todos, a fim de que o homem tenha um só objetivo, conquistar as forças morais sem as quais será sempre impotente para melhorar sua condição e a da humanidade. Difundindo os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências de nossos atos recaem sobre nós através dos tempos, como a pedra lançada ao ar cai de novo no chão, pouco a pouco, conduziremos os homens a conformar seus procedimentos com esta lei, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Certas escolas espiritualistas combatem o princípio das vidas sucessivas e ensinam que a evolução da alma após a morte prossegue unicamente no mundo invisível. Outras, embora admitindo a reencarnação, acreditam que esta se efetue em esferas mais elevadas. O retorno à Terra não lhes parece uma necessidade. Aos partidários destas teorias, lembraremos que a encarnação na Terra tem um objetivo e este objetivo é o aperfeiçoamento do ser humano. Ora, devido à variedade infinita das condições da existência terrestre, seja por sua duração, seja por seus resultados, é impossível admitir que todos os homens possam atingir um mesmo grau de perfeição em uma só vida. Por isso, a obrigação de retornos sucessivos que permitam adquirir as qualidades requisitadas para penetrar em mundos mais adiantados. O presente só se explica pelo passado. Foi necessária toda uma série de renascimentos terrestres para alcançar o ponto a que o homem chegou atualmente e não é admissível que este ponto de evolução seja definitivo para a nossa esfera. Nem todos os seus habitantes estão em condição de transmigrar após a morte para sociedades mais perfeitas. Ao contrário, tudo indica a imperfeição de sua natureza e a necessidade de novos trabalhos, de novas provas para aperfeiçoar sua educação e permitir-lhe subir a um degrau superior na escala dos seres. Em toda parte, a natureza procede com sabedoria, método e lentidão. Ela precisou de numerosos séculos para talhar a forma humana. A civilização nasceu apenas depois de longos períodos de barbárie. A evolução física e mental, o progresso moral são regidos por leis idênticas. Não poderíamos concluí-los em uma única existência. E por que ir procurar bem longe, em outros mundos, os elementos de novos progressos, quando os encontramos por toda parte a nosso redor? Da selvageria à civilização mais refinada, nosso planeta não oferece um vasto campo ao desenvolvimento do espírito? Os contrastes, as oposições, que aí apresentam, sob todas as formas, o bem e o mal, o saber e a ignorância, são tanto exemplos e ensinamentos quanto causas de estímulo. Renascer não é mais extraordinário do que nascer. A alma volta à carne, para nela submeter-se às leis da necessidade. As carências, as lutas da vida material, são igualmente estimulantes que o obrigam ao trabalho, aumentam sua energia, temperam seu caráter. Tais resultados não poderiam ser obtidos na vida livre do espaço por espíritos jovens, cuja vontade é vacilante. Para que avancem, são-lhes necessários o látigo da necessidade e as numerosas encarnações, em cujo curso sua alma vai se concentrar, voltar-se para si mesma, ganhar o impulso, o ardor indispensável para mais tarde descrever sua imensa trajetória no céu. O objetivo destas encarnações é, pois, de certa forma, a revelação da alma a si mesma, ou, antes, sua própria valorização pelo desenvolvimento constante de suas forças, de seu conhecimento, de sua consciência, de sua vontade. A alma inferior e jovem só pode tornar-se consciente de si mesma, estando separada das outras almas, encerrada em um corpo material. Ela constituirá, assim, um ser distinto, cuja personalidade vai afirmar-se, cuja experiência vai aumentar, cuja progressão vai acentuar-se, na razão direta de seus esforços para superar as dificuldades e os obstáculos que a vida terrestre multiplica em seu caminho. As existências planetárias põem-nos em contato com toda uma ordem de coisas que constituem o plano inicial, a base de nossa evolução infinita. Elas se encontram em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução. Porém, esta ordem de coisas e a série das vidas que a elas se encadeiam, por mais numerosas que sejam, representam somente uma ínfima fração da existência sideral, um instante, na extensão ilimitada de nossos destinos. A passagem da alma terrestre a outros mundos efetua-se sob o império de certas leis. Os globos que povoam a amplidão diferem entre si por sua natureza e densidade. Os envoltórios fluídicos das almas só podem adaptar-se a esses ambientes novos em condições especiais de depuração. É impossível aos espíritos inferiores em sua vida errante penetrar nos mundos elevados e descrever-lhes as belezas a nossos médiuns. A mesma dificuldade se encontra e maior ainda quando se trata da reencarnação nestes mundos. As sociedades que os habitam por sua condição de superioridade são inacessíveis à imensa maioria dos espíritos terrestres, ainda muito grosseiros, insuficientemente evoluídos. Os sentidos psíquicos destes últimos, muito pouco refinados, não lhes permitiriam viver a vida sutil que reina nessas esferas longínquas. Lá, eles seriam como cegos na luz ou como surdos num concerto. A atração que acorrenta seus corpos fluídicos ao planeta acorrenta também seu pensamento e sua consciência às coisas inferiores. Seus desejos, seus apetites, seus ódios, até o amor, os trazem para baixo e os prendem ao objeto de sua paixão. Primeiramente, é necessário aprender a desatar esses nós que nos amarram à terra para, depois, empreender nosso voo em direção a mundos mais adiantados. Arrancar as almas terrestres de seu ambiente antes do termo da evolução específica deste meio, fazê-las transmigrar às esferas superiores antes da realização dos progressos necessários, seria falta de lógica e de medida. A natureza não procede assim. Sua obra se desdobra, majestosa, harmônica, em todas as suas fases. Os seres que suas leis dirigem à ascensão só deixam seu campo de ação depois de ter adquirido as virtudes e potências que lhes permitam o acesso a um domínio mais alto da vida universal. A que regras se submete o retorno da alma à carne? As regras da atração e da afinidade. Quando um espírito reencarna, é atraído para um meio condizente com suas tendências, seu caráter, seu grau de evolução. As almas se acompanham e encarnam em grupos. Elas constituem famílias espirituais, cujos membros se unem por laços ternos e poderosos, estreitados ao longo de existências percorridas em comum. Às vezes, esses espíritos são afastados uns dos outros, temporariamente, e mudam de ambiente para adquirir aptidões novas. Assim se explicam, segundo os casos, as analogias e dissemelhanças que caracterizam os membros de uma mesma família, filhos e pais. Mas os que amam sempre se encontram, cedo ou tarde, na terra como no espaço. Acusam a doutrina das reencarnações de arruinar a ideia de família, de inverter e confundir as posições que ocupam uns relativamente aos outros, os espíritos unidos por laços de parentesco, por exemplo, as relações de mãe e filho, de esposo e esposa, etc. Na verdade, é o contrário. Na hipótese de uma vida única, os espíritos se dispersam após uma curta coabitação e, com frequência, tornam-se estranhos uns aos outros. Segundo a doutrina católica, as almas são fixadas, depois da morte, em lugares diversos, de acordo com seus méritos, e os eleitos são separados para sempre dos condenados. Assim, os elos de família, criados em uma vida passageira, na maioria dos casos, desfazem-se e até se rompem definitivamente. Enquanto que, com os renascimentos, os espíritos reúnem-se novamente e prosseguem suas peregrinações em comum, através dos mundos. Sua união torna-se, assim, sempre mais estreita e mais profunda. Nossa ternura espontânea por certos seres, aqui embaixo, facilmente se explica. Nós já os conhecíamos, já os tínhamos encontrado anteriormente. Quantos casais, quantos amores se ligam por inúmeras existências percorridas dois a dois? Seu amor é indestrutível, pois o amor é a força das forças, o elo supremo que nada pode romper. As condições da reencarnação são tais que nossas situações recíprocas raramente se invertem. Quase sempre nossos graus respectivos de parentesco se mantêm. Quando isto não é possível, algumas vezes, um filho poderá vir a ser o irmão mais novo de seu pai de outrora, uma mãe poderá renascer como a irmã mais velha de seu filho. Em casos excepcionais e apenas a pedido dos interessados, as posições serão trocadas. Os sentimentos de delicadeza, de dignidade, de mútuo respeito que experimentamos na Terra não podem ser desconsiderados no mundo espiritual. Supolo seria ignorar a natureza das leis que regem à evolução das almas. O espírito adiantado, cuja liberdade cresce proporcionalmente à sua elevação, escolhe o meio em que quer renascer, ao passo que o espírito inferior é impelido por uma força misteriosa a qual obedece instintivamente. Mas, todos são protegidos, aconselhados, amparados, na passagem da vida do espaço à existência terrestre, mais penosa, mais temível que a morte. A união da alma ao corpo efetua-se por meio do envoltório fluídico deste perispírito, do qual falamos muitas vezes. Por sua natureza sutil, ele servirá de elo entre o espírito e a matéria. A alma está ligada ao germe por este mediador plástico que vai contrair-se, condensar-se cada vez mais através das fases progressivas da gestação e formar o corpo físico. Desde a concepção até o nascimento, a fusão se opera lentamente, fibra a fibra, molécula a molécula. Sob o afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital fornecidos pelos geradores, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e reduzir-se, ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência apagam-se e aniquilam-se. É a esta redução das vibrações fluídicas do perispírito, a sua oclusão na carne, que se deve atribuir à perda da lembrança das vidas anteriores. Um véu, cada vez mais espesso, envolve a alma e apaga suas radiações interiores. Todas as impressões de sua vida celeste e de seu longo passado mergulham nas profundezas do inconsciente e só emergirão de lá, nas horas de exteriorização ou na morte, quando o espírito, recuperando a plenitude de seus movimentos vibratórios, evocar o mundo adormecido de suas recordações. O papel do duplo fluídico é considerável. Ele explica, do nascimento à morte, todos os fenômenos vitais. Possuindo em si o registro indelével de todos os estados do ser, desde sua origem, deles transmite a marca, os traços essenciais, ao germe material. Aí está a chave dos fenômenos embriogênicos. Durante o período de gestação, o perispírito impregna-se de fluido vital e materializa-se suficientemente para se tornar o regulador da energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos progenitores. Constitui, assim, uma espécie de talagarça, de rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente de matéria, que destrói e reconstitui incessantemente durante a vida o organismo terrestre. Será a armadura invisível que sustenta interiormente a estátua humana? Graças a ele, a individualidade e a memória conservar-se-ão e perpetuar-se-ão no plano físico, apesar das vicissitudes da parte mutante e móvel do ser. Da mesma forma, assegurará a recordação dos fatos da existência presente, lembranças cujo encadeamento, do berço à tumba, oferece-nos a certeza íntima de nossa identidade. A incorporação da alma não é portanto espontânea como certas doutrinas afirmam. Ela é gradual e só se torna completa, definitiva, ao cabo da vida uterina. Neste momento, a matéria encerra completamente o espírito, que deverá vivificá-la pela ação das faculdades adquiridas. Longo será o período de desenvolvimento durante o qual a alma aplicar-se-á a talhar sua nova vestimenta, a adaptá-la às suas necessidades, a fazer dela um instrumento capaz de permitir-lhe manifestar suas potências íntimas. Mas, nesta obra, ela será assistida por um espírito encarregado de sua guarda, que vela por ela, inspirando-a e guiando-a durante toda a duração de sua peregrinação terrestre. E toda noite, durante o sono e muitas vezes, durante o dia, no período infantil, o espírito se liberta de sua forma carnal e retorna ao espaço para aurir forças e encorajamentos, descendo em seguida a seu envoltório adormecido, a fim de retomar o curso penoso da existência. Antes de retomar contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito dissemos, deve escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas esta escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. As anterioridades do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e seus deméritos, a função que está apto a exercer, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparação. Daí a preferência por tal raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que amamos atraem-nos. Os laços do passado renovam-se em filiações, alianças, amizades novas. Até os lugares exercem sobre nós sua atração misteriosa. E é raro que o destino não nos conduza, várias vezes, às regiões em que já vivemos, amamos, sofremos. Também os ódios são forças que nos reaproximam de nossos inimigos de outrora a fim de apagar, através de melhores relações, velhas inimizades. Assim, encontramos em nosso caminho a maioria daqueles que fizeram nossa alegria ou nossos tormentos. É assim, igualmente, com relação à adoção de uma classe social, às condições de ambiente e de educação, aos privilégios da fortuna ou da saúde, às misérias da pobreza. Todas essas causas tão variadas, tão complexas, vão combinar-se para assegurar ao novo encarnado as satisfações, as vantagens ou as provas convenientes a seu grau de evolução, a seus méritos ou suas faltas e as dívidas por ele contraídas. Compreender-se-á, então, como é difícil a escolha do meio. Por isso, com mais frequência, esta escolha nos é inspirada pelas inteligências diretoras. Ou então, elas próprias o farão em nosso benefício, se não possuirmos o discernimento necessário para adotar com toda sabedoria e previdência os meios mais eficazes para ativar nossa evolução e purificar nosso passado. Todavia, o interessado é livre para aceitar ou adiar a hora das reparações inelutáveis. No momento de ligar-se a um germe humano, quando a alma ainda dispõe de toda a sua lucidez, seu guia exibe-lhe o panorama da existência que a espera, mostra-lhe os obstáculos e os males com os quais ela se defrontará. Fala compreender a utilidade destes para desenvolver suas virtudes ou despojar-se de seus vícios. Se a prova parecer muito rude ao espírito, se ele não se sentir preparado o bastante para encará-la, é lícito que a adie e pleiteie uma vida transitória que robusteça suas forças morais e sua vontade. Na hora das resoluções supremas, antes de novamente descer a carne, o espírito percebe, apropria-se do sentido geral da vida que vai começar. Ele a vê aparecer em suas grandes linhas, em seus fatos culminantes, sempre mutáveis, entretanto, por sua ação pessoal e a utilização de seu livre arbítrio, pois a alma é senhora de seus atos. Mas desde que ela se decida, desde que o elo se ate e que a incorporação principie, tudo se apaga, tudo se dissipa. A existência vai desenrolar-se com todas as consequências previstas, aceitas, queridas, sem que intuição alguma do futuro subsista na consciência normal do ser encarnado. O esquecimento é necessário durante a vida material. O conhecimento antecipado dos acontecimentos nefastos que vão surgir, a previsão dos males ou das catástrofes que nos esperam paralisariam nossos esforços, interromperiam nossa marcha adiante. Quanto à escolha do sexo é ainda a alma quem primeiramente decide, pode mudá-lo de uma encarnação a outra por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos pensadores admitem que a alternância dos sexos seja necessária para adquirir virtudes mais específicas, dizem eles, a cada uma das metades do gênero humano. Por exemplo, no homem, a vontade, a firmeza, a coragem. Na mulher, a ternura, a paciência, a pureza. Acreditamos de preferência, de acordo com as instruções de nossos guias, que a mudança de sexo, sempre possível para o espírito, é em princípio inútil e perigosa. Os espíritos elevados a desaconselham. É fácil reconhecer à primeira vista em torno de nós as pessoas que numa existência precedente adotaram um sexo diferente. São sempre, sob certo ponto de vista, anormais. As viragos, de caráter e gostos masculinos, algumas das quais portam ainda o traço dos atributos do outro sexo, por exemplo, a barba no queixo, evidentemente, são homens reencarnados. Nada tem de estético nem de sedutor. Assim é, também, com aqueles homens efeminados que têm todas as características das filhas de Eva e estão, por assim dizer, extraviados na vida. Quando um espírito se habituou a um sexo, é ruim, para ele, sair daquilo que se tornou sua natureza. Muitas almas criadas aos pares estão destinadas a evoluir juntas, unidas para sempre, na alegria e na dor. Chamadas de almas irmãs, seu número é mais considerável do que geralmente se acredita. Elas personificam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento e dão às outras almas o exemplo de um amor fiel, inalterável, profundo. Podem ser reconhecidas por esta característica fortemente demonstrada. O que seria de sua afeição, de suas relações, de seu destino, se a mudança de sexo fosse uma necessidade, uma lei? Preferentemente, pensamos que, pelo próprio fato da ascensão geral, os nobres caracteres e as altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Finalmente, nenhuma qualidade será mais apanágio de um sexo isolado, mas atributo dos dois. Há um ponto de vista, um único, segundo o qual poder-se-ia considerar a mudança de sexo como um ato imposto pela lei de justiça e de reparação. É quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis, para nele experimentarem, por sua vez, os efeitos das causas que criaram. Mas a pena de talião não rege de maneira absoluta o mundo das almas, como veremos mais adiante. Existem mil formas sob as quais a reparação pode cumprir-se e apagarem-se as causas do mal. A cadeia todopoderosa das causas e efeitos desenrola-se em mil anéis diversos. Talvez venham a objetar-nos que seria iníquo constranger a metade dos espíritos a evoluir num sexo mais fraco e muito frequentemente oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. Podemos responder que esse estado de coisas tende a desaparecer a cada dia, dando lugar a uma mais ampla equidade. É pela elevação moral e social e a educação forte da mulher que a própria humanidade se elevará. Quanto às dores do passado, nós o sabemos, elas não estão perdidas. O espírito que sofreu as iniquidades sociais recolhe, em nome da lei de equilíbrio e compensação, o resultado das provas vivenciadas. O espírito feminino, dizem-nos os guias, eleva-se à perfeição com uma impulsão mais rápida. É imenso o papel da mulher na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, ela é a grande consoladora e a doce conselheira. Através da criança, garante o porvir e prepara o homem futuro. Assim, as sociedades que a rebaixam, rebaixam-se a si mesmas. É a mulher respeitada, honrada, esclarecida, que faz a família forte, a sociedade grande, moralizada, unida. Certas atrações são temerosas para as almas à procura das condições para um renascimento. Por exemplo, as famílias de alcoólatras, de devassos, de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação de seres em tais meios? Não estão em jogo, aí, razões psíquicas profundas e ocultas, sendo as causas físicas uma simples aparência? Nós o vimos, a lei de afinidade aproxima os seres similares. Todo um passado de culpas arrasta a alma atrasada para grupos que apresentam analogias com seu próprio estado fluídico e mental, estado que ela criou com seus pensamentos e ações. Não há, nesses problemas, lugar algum para a arbitrariedade ou para o acaso. O mau uso prolongado de seu livre-arbítrio, a busca constante de resultados egoístas ou malfazejos, é que atraem a alma para progenitores semelhantes a ela. Eles fornecer-lhe-ão elementos materiais em harmonia com seu organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras, próprios à manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos. Abrir-se-á uma nova existência, nova escala descendente para o vício e a criminalidade. É a descida ao abismo. Dona de seu destino, a alma tem de experimentar o estado de coisas que preparou, que quis. Todavia, depois de ter feito de sua consciência um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-la em templo de luz. As faltas acumuladas originarão sofrimentos mais vivos, as encarnações suceder-se-ão mais penosas, mais dolorosas. Apertar-se-á o círculo de ferro, até que a alma, esmagada pela engrenagem das causas e dos efeitos por ela criados, compreenda a necessidade de reagir contra suas tendências, de vencer suas más paixões e de mudar de rumo. A partir daí, por menos que o arrependimento a tenha tocado, sentirá brotarem em si forças, impulsões novas que a levarão para meios mais puros. Ali, aurirá formas, elementos mais bem apropriados à sua obra de reparação, de renovação. Passo a passo, ocorrerão progressos. Na alma, arrependida e internecida penetrarão raios, eflúvios, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil, de devotamento, despertarão. Aquela lei de atração que a empurrava para os antros sociais ficará a seu favor, tornando-se o instrumento de sua regeneração. No entanto, a elevação não se fará sem dor, a ascensão não prosseguirá sem dificuldades, as faltas, os erros de outrora, repercutem em causas de obstrução nas vidas futuras. O esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado quanto mais as responsabilidades forem pesadas e o período de resistência e obstinação no mal mais extenso. Durante a rude subida, por muito tempo, o passado dominará o presente e mais de uma vez seu peso fará que se curvem os ombros do caminhante. Mas, do alto, mãos caridosas estender-se-ão para ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por cem justos que perseveram. Nosso futuro está em nossas mãos e nossas facilidades para fazer o bem crescem na exata proporção de nossos esforços para realizá-lo. Toda vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um imenso passado de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias sobre si mesmo, o coroamento de longos e pacientes trabalhos, a acumulação de frutos de ciência e de caridade colhidos um a um ao longo do tempo. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida necessitou de existências múltiplas de labor obscuro, de combates violentos entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. Para alcançar o talento, o gênio, o pensamento precisou amadurecer lentamente através dos séculos. O campo da inteligência, penosamente cultivado, primeiro, só produziu magras colheitas que depois, pouco a pouco, foram sendo cada vez mais ricas e abundantes. A cada volta ao espaço, estabelece-se o balanço de perdas e ganhos. Os progressos são avaliados e consolidados. O ser examina-se e julga-se. Pesquisa minuciosamente sua história recente, escrita em si. Passa em revista os frutos de experiência e de sabedoria que sua última vida lhe proporcionou para assimilar-lhes mais profundamente a substância. A vida do espaço para o espírito evoluído é o período de exame, de recolhimento, onde as faculdades, depois de serem utilizadas fora, recolhem-se, aplicam-se ao estudo íntimo, à interrogação da consciência, ao inventário rigoroso do que existe de beleza ou de feiura na alma. A vida do espaço é o par necessário da vida terrestre, vida de equilíbrio, onde as forças se reconstituem, onde as energias se revigoram, onde os entusiasmos se reanimam, onde o ser se prepara para as tarefas futuras. É o repouso, após o esforço, a calma, após a tormenta, a concentração aprazível e serena, após a expansão ativa ou o conflito ardente. Segundo os teósofos, o retorno da alma à carne efetuar-se-ia a cada mil e quinhentos anos. Esta teoria não se confirma nem pelos fatos, nem pelo testemunho dos espíritos. Estes, interrogados em grande número, em ambientes muito diversos, responderam que a reencarnação é muito mais rápida. As almas ávidas de progresso permanecem pouco tempo no espaço. Pedem o retorno à vida neste mundo, para aqui adquirir novos títulos, novos méritos. Sobre as existências anteriores de certa pessoa, possuímos indicações recolhidas em pontos muito distantes uns dos outros, através da boca de médiuns que jamais se conheceram, indicações perfeitamente concordantes entre si. demonstram que 10, 20, 30 anos, no máximo, separaram suas vidas terrestres. Em tudo isto, não há regra precisa. As encarnações são mais rápidas ou mais demoradas, segundo o estado das almas, seu desejo de trabalho e de adiantamento, e as ocasiões favoráveis que se lhes oferecem. Nos casos de morte precoce, por exemplo, para as crianças de pouca idade, às vezes, são imediatas. sabendo que o corpo fluídico se materializa ou se refina, de acordo com a natureza dos pensamentos e das ações do espírito. As almas viciosas, por suas tendências, atraem para si fluidos impuros que espessam seu envoltório, reduzindo-lhe as radiações. Por ocasião da morte, não podem elevar-se acima de nossas regiões e ficam confinadas na atmosfera ou misturadas aos humanos. Caso persistam no mal, a atração planetária torna-se tão poderosa que lhes precipita a reencarnação. Quanto mais o espírito é materializado e grosseiro, mais a lei de gravidade exerce influência sobre ele. O fenômeno inverso produz-se nos espíritos puros, cujo perispírito radioso vibra a todas as sensações do infinito, e que encontram nas regiões etéreas os meios apropriados à sua natureza e a seu estado de progressão. Tendo atingido um grau superior, esses espíritos prolongam cada vez mais sua permanência no espaço. As vidas planetárias serão exceção para eles. A vida livre tornar-se-á regra, até que a soma das perfeições realizadas os libere para sempre da escravidão das reencarnações. 14. As vidas sucessivas. Provas experimentais. Renovação da memória. Nas páginas precedentes, expusemos as razões lógicas que militam em favor da doutrina das vidas sucessivas. Consagramos este capítulo e os demais a refutar as objeções de seus contraditores e abordaremos o conjunto das provas científicas que a cada dia vem consolidá-la. A objeção mais comum é esta. Se o homem já viveu, perguntam, por que não se recorda de suas existências passadas? Já apontamos sumariamente a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, isto é, a ação de portar um novo organismo, um invólucro material que, superpondo-se ao envoltório fluídico, representa, com relação a ele, o papel de um abafador. Consequentemente, a diminuição de seu estado vibratório cada vez que o espírito se instala em um corpo novo com um cérebro virgem de qualquer imagem, ele se encontra impossibilitado de exprimir as recordações acumuladas de suas vidas anteriores. É verdade que seus antecedentes revelar-se-ão ainda em suas aptidões, em sua facilidade de assimilação, em suas qualidades e seus defeitos. Mas, todo o detalhe dos fatos, dos acontecimentos que constituem seu passado, reintegrado às profundezas da consciência, ficará velado durante a vida terrestre. O espírito, no estado de vigília, apenas poderá expressar, através da linguagem, as impressões registradas por seu cérebro material. A memória é o encadeamento, a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos. Quando esta associação desaparece, quando se rompe o fio das lembranças, o passado parece apagar-se para nós. Mas, isto é só aparentemente. Em um discurso pronunciado em 6 de fevereiro de 1905, o professor Charles Richet, da Academia de Medicina, dizia A memória é uma faculdade implacável de nossa inteligência, pois, nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Desde que um fato marque nossos sentidos, então, de maneira irremediável, ele se fixa na memória. Pouco importa que tenhamos guardado a consciência daquela recordação. Ela existe, torna-se indelével. Acrescentemos que ela pode renascer. O despertar da memória é apenas um efeito de vibração, produzido pela ação da vontade nas células do cérebro. Para fazer reviver as lembranças anteriores ao nascimento, é necessário recolocar-se em harmonia de vibrações com o estado dinâmico em que nos encontrávamos, na época em que se estabeleceu a percepção. Não existindo mais os cérebros que registraram aquelas percepções, é preciso procurar estas últimas na consciência profunda. Esta, no entanto, mantém-se muda durante tanto tempo quanto o espírito fique aprisionado na carne. Ele deve sair, libertar-se do corpo para recuperar a plenitude de suas vibrações e retomar a trama das recordações ocultas em si. Percebe, então, seu passado e pode reconstituí-lo em seus menores fatos. É o que ocorre nos fenômenos do sonambulismo e do transe. Sabemos que existem em nós profundezas misteriosas em que se depositaram lentamente, através dos tempos, os sedimentos de nossas vidas de lutas, de estudo e de trabalho. Ali estão gravados todos os incidentes, todas as vicissitudes do obscuro passado. É como um oceano de coisas adormecidas que as ondas do destino balançam. Um apelo poderoso da vontade pode fazê-las reviver. Para elas, o espírito dirige seu olhar nas horas de clarividência, assim como as radiações das estrelas deslizam nas profundezas esverdeadas até as abóbadas e os arcos dos recônditos sombrios do mar. Lembremos aqui os pontos essenciais da teoria do eu, a qual se reportam todos os problemas da memória e da consciência. A identidade do eu, a personalidade, só persiste e se mantém pela lembrança e a consciência. As reminiscências, as intuições, as aptidões determinam a sensação de ter vivido. Há, na inteligência, uma continuidade, uma sucessão de causas e efeitos que é preciso reconstituir em seu conjunto para possuir o conhecimento integral do eu. Isto, nós o vimos, é impossível na vida material, já que o fato de estar no corpo provoca um apagar temporário dos estados de consciência que formam este conjunto contínuo. Assim como a vida física está submetida às alternâncias da noite e do dia, produz-se um fenômeno análogo na vida do espírito. Nossa memória, nossa consciência atravessam alternadamente períodos de eclipse ou de fulgor, de sombra ou de luz no estado celeste ou terrestre e mesmo neste último plano durante a vigília ou os diferentes estados do sono. E como há gradações no eclipse, também há graus na luz. Muitos sonhos não deixam traço algum ao despertar, assim como as impressões recolhidas durante o sono sonambúlico. Todos os magnetizadores o sabem. O esquecimento, ao despertar, é um fenômeno constante nos sonâmbulos. Mas, desde que o espírito do sujete, mergulhado em novo sono, se ache nas condições dinâmicas que permitam a renovação das lembranças, estas despertam. O sujete recorda o que fez, o que disse, o que viu e exprimiu em todas as épocas de sua existência. Desta forma, compreendemos facilmente o esquecimento momentâneo das vidas anteriores. O movimento vibratório do invólucro periscente espiritual, amortecido pela matéria no curso da vida atual, é muito fraco para que o grau de intensidade e a duração necessários à renovação destas lembranças possam ser atingidos durante a vigília. Em realidade, a memória é apenas um modo da consciência. A lembrança está, com frequência, no estado subconsciente. No círculo restrito da vida atual, nem mesmo conservamos a recordação de nossos primeiros anos que, entretanto, permanece gravada em nós, como todos os estados atravessados, no curso de nossa história. Acontece o mesmo com um grande número de atos e de fatos pertencentes a outros períodos da vida. Dizem que Gassende recordava-se da idade de 18 meses, mas isto é uma exceção. O esforço mental é necessário para acordar essas lembranças da vida normal, esta que nos é mais familiar. Necessário, repitâmolo, para retomar mil coisas estudadas, aprendidas, esquecidas, pois desceram as camadas profundas da memória. A cada instante, a inteligência tem de procurar, no subconsciente, os conhecimentos, as lembranças que ela quer fazer reviver. Esforça-se para fazê-los passar à consciência física, no cérebro concreto, depois de provê-los com os elementos vitais fornecidos pelos neurônios ou células nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza destes elementos, a lembrança surgirá clara ou difusa. Às vezes, ela se esconde. A comunicação não pode estabelecer-se, ou então, a projeção só ocorre mais tarde, quando menos se espera. Portanto, a primeira condição para recordar-se é querer. Isto explica por que muitos espíritos, mesmo na vida do espaço, sob o domínio de certos preconceitos dogmáticos, negam-se a qualquer busca e permanecem ignorantes a respeito do passado que neles dorme. Naquele meio, como entre nós, no curso da experimentação, uma sugestão é necessária. Esta lei da sugestão, vemos-la manifestar-se em toda parte, sob mil formas, nós próprios a vivenciamos a todo momento. Por exemplo, perto de nós, um canto se eleva, uma palavra, um nome ecoa, uma imagem impressiona nosso olhar, e eis que, de repente, graças à associação das ideias, todo um encadeamento de lembranças confusas, quase esquecidas, dissimuladas nos baixios de nossa consciência, desenrola-se a nosso espírito. Períodos inteiros de nossa vida presente podem apagar-se da memória. Em seu livro, Le Phénomène Psychique, página 170, o Dr. Jacques Maxwell, procurador-geral, assim se expressa a respeito dos chamados casos de amésia. Algumas vezes mesmo, a noção da personalidade desaparece. Conhecemos doentes que subitamente esquecem até o próprio nome. Toda a vida se lhes apaga e eles parecem voltar ao estado em que se achavam no momento de seu nascimento. Eles mesmos têm de reaprender a falar, a vestir-se, a comer. Algumas vezes, a amnésia não é tão completa. Tive a ocasião de observar um doente que esquecera tudo o que tinha qualquer ligação com sua personalidade. Ignorava completamente tudo o que fizera. Não sabia mais onde tinha nascido quem eram seus pais. Tinha uns 30 anos. A memória orgânica e as memórias organizadas fora da personalidade subsistiam. Lia, escrevia, desenhava um pouco, arranhava um instrumento musical. Nele, a amnésia limitava-se a todos os fatos que tinham ligação com sua personalidade anterior. A guerra multiplicou esses casos e todos pudemos ler nos jornais a constatação disso. O Dr. Pitre, decano da Faculdade de Medicina de Bordeaux, em seu livro Listerie e Lipnotisme, cita um caso no qual demonstra que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem renascer. É o que ele chama de fenômeno da equiminésia. Seu sujete, uma jovem de 17 anos, só falava francês e esquecera o dialeto Gascão idioma de seus primeiros anos. Adormecida e levada pela sugestão à idade de cinco anos, não entendia mais o francês e só falava aquele dialeto. Contava todos os pequenos detalhes de sua vida infantil que se desenhavam para ela com perfeita nitidez, mas se mantinha surda às perguntas que lhe faziam por não compreender mais a língua através da qual lhe falavam. Ela esquecera todos os fatos de sua vida ocorridos entre as idades de cinco e dezessete anos. O doutor Burro fez experiências idênticas. Seu sujete, Jeanne, foi levada por ele, mentalmente, a diversas épocas de sua juventude e em cada período os incidentes de sua existência desenham-se com precisão em sua memória, mas qualquer fato ulterior se apaga. Os progressos de sua inteligência podiam ser acompanhados de trás para a frente. Com a idade de cinco anos, constata-se que ela mal sabe ler. Escreve, como o fazia com aquela idade, desajeitadamente, com os erros de ortografia que habitualmente cometia naquela época. Todos estes relatos foram verificados. Os estudiosos que citamos dedicaram-se a investigações minuciosas. Puderam constatar a exatidão dos fatos narrados pelos sujetes, fatos que permaneciam apagados da memória deles, no estado normal. Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos conduzem-nos à possibilidade de despertar experimentalmente na parte permanente do ser as lembranças anteriores ao nascimento. É o que constataremos nas experiências de F. Colavida, E. Marata, Coronel de Rochas, etc. O estado febril, o delírio, o sono anestésico, provocando o desligamento parcial, podem também agitar, dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e recordações antigos. Sem dúvida, lembraremos o caso célebre de Ninfa Filiberto, de Palermo. Em estado febril, ela falava diversas línguas estrangeiras, que há muito tempo esquecera. Eis outros fatos repertoriados por experimentadores. O doutor Henri Freeborn cita o caso de uma senhora de 70 anos que gravemente enferma em consequência de uma bronquite foi tomada pelo delírio, de 13 a 16 de março de 1902. Na noite de 13 para 14, percebeu-se que ela falava uma língua estranha às pessoas que a rodeavam. Em alguns momentos, parecia que recitava versos. Em outros, parecia que conversava. Repetiu diversas vezes a mesma composição em versos. Acabou-se descobrindo que a língua era o indostano. Na manhã do dia 14, o indostano começou a misturar-se com um pouco de inglês. Assim, ela se entretinha com parentes e amigos de infância, ou então, falava a respeito deles. No dia 15, o indostano desapareceu e a doente dirigia-se a amigos que conhecera mais tarde utilizando o inglês, o francês e o alemão. A senhora em questão nascera na Índia, de onde partiu aos três anos de idade, para ir para a Inglaterra, numa viagem que durou quatro meses antes que ela completasse seu quarto aniversário. Até que desembarcasse na Inglaterra, fora confiada a criados hindus, e absolutamente nada falava de inglês. É curioso constatar que, após um período de 66 anos, durante o qual nunca mais falara o indostano, o delírio lhe rememorou aquela língua de sua primeira infância. Atualmente, a doente fala com igual facilidade o francês, o alemão e o inglês. Mas, apesar de conhecer ainda algumas palavras de indostano, ela é absolutamente incapaz de falar tal língua ou mesmo de formular uma única frase, servindo-se dela. Os análises de Sciences Psychic, de março de 1906, registraram um interessante caso de amnésia em vigília registrado pelo Dr. Gilbert Ballet do Hospital de Paris. Trata-se de um doente que, em consequência de um choque violento, esquecera completamente todo um trecho de sua vida passada. Lembrava-se muito bem de sua infância e de fatos bem longínquos, mas uma lacuna instalou-se no lugar de uma parte de sua existência mais próxima, e ele não conseguia recordar-se dos acontecimentos ocorridos durante este período de sua vida. É o que se chama Amnésia Retrógrada. Seu nome é Dada e tem 50 anos. De 4 a 7 de outubro passado, fez-se um vazio absoluto em sua memória. No dia 4, tendo deixado seus patrões, que o empregavam como jardineiro em uma propriedade perto de Nevers, apareceu no dia 7 sem saber como, em Liege, as portas da exposição. De que modo realizou essa viagem? Ele o ignora e, apesar de todos os seus esforços, não consegue ter a menor lembrança. Mas eis que este doente é mergulhado na hipnose e, logo depois, todos os incidentes daquela viagem reconstituem-se nos mínimos detalhes com a lembrança das pessoas que encontrara. Esta é a quarta crise de amnésia nervosa de Dada. Adormecido, recorda-se do que esqueceu no estado de vigília, simplesmente porque se encontra, de novo, em estado de condição segunda, isto é, no estado em que se achava, no momento do ataque de amnésia. Este caso também nos remete às leis e condições que regem os fenômenos de renovação da memória das vidas anteriores. Em resumo, todo o estudo do homem terrestre fornece-nos a prova de que existem estados distintos da consciência e da personalidade. Nós o vimos, na primeira parte desta obra, a coexistência em nós de um mental duplo cujas partes se unem e se fundem por ocasião da morte, é atestada, não só pelo hipnotismo experimental, mas também por toda a evolução psíquica. Só o fato desta dualidade intelectual, considerada em suas relações com o problema das reencarnações, explica-nos como toda uma parte do eu, com seu imenso cortejo de impressões e de lembranças antigas, pode ficar mergulhada na sombra, no curso da vida atual. Sabemos que a telepatia, a clarividência, a previsão dos acontecimentos são poderes relacionados com o eu profundo e oculto. A sugestão facilita-lhes o exercício. É um apelo da vontade, um convite às almas frágeis e inábeis para que se libertem de sua prisão e temporariamente tomem posse das riquezas, das potências que nelas estão adormecidas. Os passes magnéticos desfazem os laços que prendem a alma ao corpo físico, provocam seu desligamento. Então, a sugestão da própria pessoa ou de um estranho executa seu trabalho, exercendo-se com mais intensidade. Sua ação não é aplicável somente no despertar dos sentidos psíquicos. Acabamos de ver que ela pode ainda reconstituir o encadeamento das lembranças gravadas nas profundezas do ser. Parece que, em certos casos excepcionais, esta ação pode exercer-se até mesmo no estado de vigília. F. Myers fala sobre a faculdade do subliminal de evocar estados emocionais desaparecidos da consciência normal e de reviver o passado. Este fato, diz ele, ocorre frequentemente com os artistas, cujas emoções revividas podem ultrapassar em intensidade as emoções originais. O mesmo autor emite a opinião segundo a qual a teoria mais verossímil para explicar o gênio é a das reminiscências de Platão, com a condição de fundamentá-la em dados científicos estabelecidos hoje em dia. Esses mesmos fenômenos reaparecem sob uma outra forma, em uma ordem de fatos já assinalada. São as impressões de pessoas que, após serem vítimas de acidentes, conseguiram escapar da morte. Por exemplo, náufragos salvos antes da asfixia completa e outros que sofreram quedas graves. Muitos contam que, entre o momento em que caíram e o da perda da consciência, todo o espetáculo de sua vida desenrolou-se em seu cérebro automaticamente em quadros sucessivos e retrógrados, com uma rapidez vertiginosa, acompanhado do sentimento moral do bem e do mal, assim como da consciência das responsabilidades correspondentes. Ribot, o mestre do positivismo francês, em sua obra Les Maladies de la Memoire, citou numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do despertar espontâneo, automático, de todas as cenas ou imagens que povoam a memória, particularmente em casos de acidente. Lembremos, a respeito disto, o caso do almirante Beaufort, extraído do Jornal de Médecine de Paris. Ele caíra no mar e perdera durante dois minutos o sentimento de sua consciência física. Este tempo bastou para que sua consciência transcendental resumisse toda a sua vida terrestre em quadros resumidos, de uma nitidez prodigiosa. Todos os seus atos, inclusive suas causas, suas circunstâncias eventuais e seus efeitos desfilaram em seu pensamento. Eis um caso da mesma natureza, relatado pelo Sr. Cotin, aeronauta. Em sua última subida, o balão Le Monde-Golfier levava o Sr. Perron, presidente da Academia de Aerostação, como capitão e F. Cotin, agente administrativo da Associação Científica Francesa. Tendo subido rápida e bruscamente, o balão estava, às 4 horas e 24 minutos, a 700 metros de altura. Foi aí que estourou e começou a cair, mais rapidamente do que subira, indo precipitar-se violentamente, às 4 horas e 27 minutos, sobre a casa número 20 da Rua Chevalier, em Saint-Juan. Depois de jogar fora tudo o que pudesse complicar o acidente, diz-nos o Sr. Cotin, uma espécie de quietude, de inércia, talvez, apodera-se de mim. Mil lembranças longínquas amontoam-se, chocam-se em minha imaginação. Em seguida, as coisas se acentuam e o panorama de minha vida desenrola-se diante de meu espírito atento. Tudo é preciso. Os castelos na Espanha, a luta pela existência e tudo isto no enquadramento inexorável imposto pelo destino. Quem acreditaria, por exemplo, que eu me revi com 20 anos, sargento no 22º Batalhão de Linha, mochila às costas, cantando pelo caminho? Em menos de 3 minutos, vi toda a minha vida desfilar na memória. Esses fenômenos podem explicar-se como um começo de exteriorização. Neste estado, como na vida do espaço, a subconsciência une-se à consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do eu. Por um instante, a associação das ideias e dos fatos se reforma, reata-se à cadeia das lembranças. Pode-se obter o mesmo resultado pela experimentação, mas neste caso, o sujete, em sua experiência, deve ser auxiliado por uma vontade superior em potência à dele, que a ele se associe e estimule seus esforços. Nos fenômenos do transe, este papel é representado ou pelo espírito guia ou pelo magnetizador, cujo pensamento age sobre o sujete, como uma alavanca. As duas vontades, combinadas, superpostas, adquirem, então, uma intensidade de vibrações que põem em oscilação as camadas mais profundas e mais veladas do subconsciente. Um outro ponto essencial deve ocupar nossa atenção. É o fato, estabelecido por toda a ciência fisiológica, de que existe uma correlação estreita entre o físico e o mental do homem. A cada ação física corresponde um ato psíquico e reciprocamente. Os dois registram-se ao mesmo tempo na lembrança subconsciente, de tal modo que um não pode ser evocado, sem que logo surja o outro. Esta concordância se aplica aos menores fatos de nossa existência integral, tanto para o presente quanto para os episódios de nosso passado mais remoto. A compreensão deste fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, nos é facilitada pelo conhecimento do perispírito ou envoltório fluídico da alma. É neste, e não, no organismo físico, composto de matéria passageira, cujas células constitutivas variam incessantemente, que se gravam todas as nossas impressões. O perispírito é o instrumento de precisão que registra, com uma fidelidade absoluta, as menores variações da personalidade. Todas as volições do pensamento, todos os atos da inteligência, têm nele sua repercussão. Seus movimentos, seus estados vibratórios distintos, deixam nele marcas sucessivas e superpostas. Alguns experimentadores compararam este tipo de gravação a um cinematógrafo vivo, no qual se fixam sucessivamente nossas aquisições e nossas lembranças. A projeção ocorreria graças a uma espécie de disparo ou de descarga, causada ou pela ação de uma sugestão exterior, ou por uma autossugestão, ou então, em consequência de um acidente, como o vimos acima. Já a influência do pensamento sobre o corpo nos é revelada por fenômenos observáveis a todo momento em nós mesmos e em torno de nós. O medo paralisa os movimentos. A surpresa, a vergonha, o temor provocam a palidez ou o enrubecimento. A angústia nos oprime o coração. A tristeza profunda faz-nos chorar e pode conduzir, com o tempo, a uma depressão vital. Estão aí diversas provas manifestas da ação poderosa do mental sobre o envoltório material. O hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos de maneira ainda mais precisa esta ação reflexa do pensamento. Nós o vimos. A sugestão de uma queimadura pode produzir no sujete tantos danos quanto a própria queimadura. Provoca-se a vontade à aparição de chagas, de cicatrizes, etc. Se o pensamento e a vontade podem exercer tal ação sobre a matéria corporal, compreender-se-á que esta ação ainda se amplie e produza efeitos mais intensos, se for aplicada à matéria fluídica, imponderável, que forma o perispírito. Menos densa, menos compacta que a matéria física, ela obedecerá com muito mais flexibilidade às menores volições do pensamento. É em virtude desta lei que os espíritos podem aparecer sob uma das formas revestidas por eles, no passado, com todos os atributos de sua personalidade desaparecida. Basta-lhes pensar fortemente em uma fase qualquer de suas existências para se mostrarem aos videntes do mesmo jeito que eram, na época evocada em sua memória. E por menor que seja a força psíquica necessária fornecida a eles por um ou vários médiuns, as materializações tornam-se possíveis. O coronel de rochas, em suas experiências, conseguindo isolar o corpo fluídico, demonstrou que ele era a sede da sensibilidade e das lembranças. O hipnotismo e a fisiologia combinados permitem-nos doravante estudar a ação da alma separada de seu invólucro grosseiro e unida a seu corpo sutil. Brevemente, eles nos fornecerão os meios de elucidar os mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica contém a chave de todos os fenômenos da vida. Ela está destinada a renovar inteiramente a ciência moderna, lançando uma viva luz sobre grande número de questões que permaneciam obscuras até aqui. Agora, vamos ver, nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe, que as impressões, registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével, formam estreitas associações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais e intelectuais, de tal modo que é impossível evocar umas sem ver renascerem as outras. O reaparecimento delas é sempre simultâneo. Esta correlação estreita entre o físico e o moral, em sua aplicação às recordações gravadas em nós, é demonstrada por numerosas experiências. Primeiramente, citemos as de sábios positivistas que apesar de suas prevenções relativamente a qualquer teoria nova, confirmam-na, sem se dar conta disto. O Sr. Pierre Janet, professor de fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos seguintes. A experiência é feita com seu sujé, Rose, adormecida. Sugiro a Rose não estarmos mais em 1888, e sim, em 1886, no mês de abril, simplesmente para constatar modificações de sensibilidade que poderiam produzir-se. Mas ocorre um imprevisto bem estranho. Ela geme, reclama de estar fatigada e de não poder andar. E então, o que é que a senhora tem? Oh, nada! No meu estado! Que estado? Ela me respondeu com um gesto. Seu ventre inchara subitamente e se distendera por conta de um acesso súbito de timpanite histérica. Sem saber, eu a conduzir a um período de sua vida em que ela estava grávida. Estudos mais interessantes foram feitos por este meio com Marie. Consegui, conduzindo-a sucessivamente a diferentes períodos de sua existência, constatar todos os estados diversos da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Ela, hoje completamente cega do olho esquerdo, afirma que é assim desde seu nascimento. ao conduzi-la à idade de sete anos, constata-se ainda a insensibilidade de seu olho esquerdo. Mas, se sugere que ela só tem seis anos, percebe-se que ela enxerga bem com os dois olhos e podem-se determinar a época e as circunstâncias bem curiosas em que ela tinha perdido a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde do qual o sujete acreditava não ter conservado lembrança alguma. A possibilidade de despertar, na consciência de um sujete em transe, as recordações esquecidas de sua infância conduz-nos, logicamente, à renovação das lembranças anteriores ao nascimento. Esta ordem de fatos foi assinalada pela primeira vez no Congresso Espírita de Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Eis um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro. Tendo sido o médium profundamente adormecido por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, determinou-lhe que dissesse o que fizera na véspera, na antivéspera, uma semana, um mês, um ano antes e, sucessivamente, fê-lo retornar à infância, que este descreveu com todos os detalhes. Sempre orientado pela mesma vontade, o médium relatou sua vida no espaço, a morte em sua última encarnação e, continuamente estimulado, chegou até quatro encarnações, a mais antiga das quais foi uma existência completamente selvagem. A cada existência, os traços do médium mudavam de expressão. Para reconduzi-lo a seu estado habitual, fizeram-no voltar gradualmente até sua existência atual. Em seguida, despertaram-no. algum tempo depois, de improviso, com o objetivo de verificação, o experimentador fez com que outra pessoa magnetizasse o mesmo sujete, sugerindo-lhe que seus relatos precedentes eram imaginários. Apesar desta sugestão, o médium reproduziu a série das quatro existências, como o fizera anteriormente. O despertar das lembranças, o seu encadeamento, foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Na mesma sessão desse congresso, Esteva Marata, presidente da União Espírita da Catalunha, declara ter obtido fatos análogos através dos mesmos processos, experimentando em sua própria esposa no estado de sono magnético. Com base em uma mensagem dada por um espírito, reportando-se a uma das vidas passadas do sujete, ele pôde despertar, na consciência obscura deste último, os traços de suas existências anteriores. Desde então, estas experiências foram feitas em muitos outros centros de estudos. Obtiveram-se, assim, numerosas indicações sobre o fato das vidas sucessivas da alma. Dia a dia, é provável que estas experiências se multipliquem. Entretanto, notemos que elas exigem uma grande prudência. Os erros, as fraudes, ocorrem com facilidade. Os perigos são temíveis. O experimentador deve escolher sujetes muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médium dos acidentes possíveis, dos quais o mais grave seria o desligamento completo, irremediável, a impossibilidade de constranger o espírito a reintegrar-se ao corpo, o que ocasionaria a separação definitiva, a morte. Deve-se, sobretudo, pôr-se em guarda contra os excessos da autossugestão e só aceitar os relatos dos médiums, na medida em que possam ser verificados, controlados, exigir deles nomes, datas, pontos de referência, resumindo, um conjunto de provas que apresentem um caráter verdadeiramente positivo e científico. Neste aspecto, seria bom imitar o exemplo dado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que conferiram a seus trabalhos sobre telepatia uma grande autoridade. A falta de precaução, a inobservância das regras mais elementares da experimentação, fizeram das incorporações de Helene Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Todavia, em meio à confusão dos fatos assinalados pelo Sr. Teth Flournoy, professor da Universidade de Genebra, julgamos dever aceitar o fenômeno da princesa Hindu Simandini. O médium, em transe, reproduz as cenas de uma de suas existências, vivida na Índia no século XII. Neste estado, ela se utiliza frequentemente de palavras em sânscrito, língua que ignora no estado normal. dá, sobre personagens históricos hindus, indicações que não se encontram em obra usual alguma, cuja confirmação o professor encontra em uma obra de Marlès, historiador pouco conhecido e absolutamente fora do alcance do sujete. Helene Smith, no sono sonambúlico, assume uma atitude impressionante. Eis o que diz sobre isto o Sr. Flournoy, em um livro que teve grande repercussão. Há, em todo o seu ser, na expressão de sua fisionomia, em seus movimentos, em seu timbre de voz, quando fala ou canta em hindu uma graça lânguida, um langor, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e encantador que corresponde perfeitamente ao caráter do Oriente. Todo o gestual de Helene, tão diferente, e esse falar exótico tem tal cunho de originalidade, de graça, de naturalidade, que estupefatos nos perguntamos como esta moça das margens do lema, sem educação artística nem conhecimentos especiais sobre o Oriente, consegue uma representação perfeita, que, sem dúvida, a melhor das atrizes, só atingiria a custa de estudos prolongados e de uma estada à beira do Ganges. Quanto à escrita e à linguagem hindus empregadas por Helene, o Sr. Flournoy acrescenta que, em suas investigações para explicar como ela as conhecia, todas as pistas que conseguiu descobrir eram falsas. Nós mesmos observamos durante vários anos casos semelhantes ao de Helene Smith, um dos médiuns do grupo cujos trabalhos dirigíamos reproduzia, em transe, sob influência do espírito guia, cenas de suas diferentes existências. Primeiro, foram as da vida atual, em sua infância, com expressões características e emoções juvenis. Depois, vieram episódios de vidas longínquas, com gestos fisionômicos, atitudes, movimentos, reminiscências de expressões da Idade Média, todo um conjunto de detalhes psicológicos e automáticos bem diferentes dos hábitos atuais da Senhora, através da qual obtínhamos estes estranhos fenômenos, dama muito honrada e incapaz de simulação alguma. O coronel de engenharia, A. de Rochas, antigo administrador da Escola Politécnica, muito se ocupou com este gênero de experimentações. Apesar das objeções que elas podem gerar, julgamos dever relatar algumas de suas experiências e eis o porquê. Primeiramente, encontramos em todos os fatos da mesma ordem, provocados pelo Senhor de Rochas, aquela correlação entre o físico e o mental, assinalada acima, que parece ser a expressão de uma lei. As reminiscências anteriores ao nascimento produzem no organismo dos sujetes adormecidos efeitos materiais constatados por todos os assistentes, entre os quais vários são médicos. Ora, mesmo se levando em conta o papel que a imaginação dos sujetes pode representar nessas experiências, mesmo se considerando os arabescos com que ela enfeita o fato principal, tanto mais difícil é atribuir esses efeitos apenas à fantasia daqueles sujetes, quando, segundo a expressão do próprio coronel, se está perfeitamente seguro de sua boa-fé e suas revelações são acompanhadas de caracteres somáticos que parecem provar de maneira absoluta sua veracidade. Damos a palavra ao coronel de Rochas. Faz longo tempo, sabia-se que, em certas circunstâncias, notadamente, quando se está perto da morte, recordações de há muito esquecidas sucedem-se com extrema rapidez no espírito de algumas pessoas, como se fossem exibidos diante de seus olhos os quadros da vida inteira. Determinei experimentalmente um fenômeno análogo através de sujetes magnetizados, com a diferença de que, em vez de evocar simples recordações, faço com que estes sujetes assumam os estados de alma correspondentes às idades às quais eu os conduzo, com o esquecimento de tudo o que é posterior àquela idade. Operam-se estas transformações por meio de passes longitudinais, que têm como efeito comum o aprofundamento do sono magnético. As mudanças de personalidade, se se podem chamar assim as etapas diversas de um mesmo indivíduo, sucedem-se invariavelmente segundo a ordem cronológica, indo para o passado, ao se utilizarem passes longitudinais, para voltar na mesma ordem em direção ao presente, quando se utilizam passes transversais ou despertadores. Enquanto o sujete não volta a seu estado normal, apresenta a insensibilidade cutânea. É possível precipitar as transformações por intermédio da sugestão, mas é preciso percorrer sempre as mesmas fases e não ir muito depressa. Caso contrário, provocam-se reclamações do sujete que diz estar sendo torturado e não poder prosseguir. Por ocasião de meus primeiros experimentos, eu parava no momento em que o sujete, conduzido à sua primeira infância, não sabia mais me responder. Eu pensava que não se pudesse ir além. Um dia, entretanto, tentei aprofundar mais ainda o sono, continuando os passes, e grande foi minha admiração quando, ao interrogar o sujete adormecido, vi-me frente a uma outra personalidade, dizendo ser a alma de um morto que tivera tal nome e vivera em tal país. Desde então, um novo caminho parecia delinear-se. Continuando os passes no mesmo sentido, fiz com que o morto revivesse e esse ressuscitado percorresse toda a sua vida precedente, retomando o curso do tempo. Ainda aqui, não se tratava de simples recordações que eu despertava, mas de estados de alma sucessivos que fazia reaparecer. À medida que minhas experiências se repetiam, esta viagem ao passado efetuava-se cada vez mais rapidamente, passando exatamente pelas mesmas fases, de modo que pude, assim, remontar a várias existências anteriores, sem muita fadiga para o paciente ou para mim. Todos os sujetes, quaisquer que fossem suas opiniões em estado de vigília, apresentavam o espetáculo de uma série de individualidades, cada vez menos adiantadas moralmente, à medida que se regredia no curso do tempo. Em cada existência, espiavam-se, por uma espécie de pena de talião, as faltas da existência precedente. E o tempo que separava duas encarnações desenrolava-se em um ambiente mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Passes de despertamento reconduziam progressivamente o sujete a seu estado normal, percorrendo as mesmas etapas exatamente na ordem inversa. Quando constatei, por mim mesmo e por outros experimentadores que atuavam em outras cidades, com outros sujetes, que o que ocorria neste caso não eram simples sonhos que pudessem originar-se de causas fortuitas, mas uma série de fenômenos que aconteciam de maneira regular, com todas as características aparentes de uma visão do passado ou do futuro, dediquei-me cuidadosamente a pesquisar se aquela visão correspondia à realidade. O resultado das pesquisas feitas pelo Coronel de Rochas leva-o a concluir nestes termos. É certo que por intermédio de procedimentos magnéticos pode-se conduzir progressivamente a maioria dos sensitivos a épocas anteriores de sua vida atual com as particularidades intelectuais e fisiológicas características daquelas épocas, até o momento de seu nascimento. Não são lembranças que se despertam, são os estados sucessivos da personalidade que são evocados. Estas evocações produzem-se sempre na mesma ordem e através de uma sucessão de letargias e de estados sonambúlicos. É certo que, continuando estes procedimentos magnéticos, para além do nascimento e sem necessidade de recorrer às sugestões, faz-se o sujet passar por estados análogos correspondentes a encarnações precedentes e aos intervalos que separam aquelas encarnações. O processo é o mesmo, através de sucessões de letargias e de estados sonambúlicos. Repitâmolo, as concordâncias existentes entre os fatos constatados por pesquisadores materialistas, hostis ao princípio das vidas sucessivas, tais como Pierre Janet, o Dr. Pitre, o Dr. Bureau, etc. E aqueles relatados pelo Coronel de Rochas demonstram-nos que há neles algo diferente de sonhos ou romances subliminais. Porém, muito mais do que isto, uma lei de correlação que merece um estudo atento e constante. Por isso, pareceu-nos necessário insistir nesses fatos. Primeiramente, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent V, jovem de 20 anos, que morava na escola politécnica e frequentava o curso de licenciatura em filosofia. Os resultados destas experiências foram publicados em 1895 nos Análises de Sciences Psychique. O senhor de Rochas resumiu-os assim. Tendo constatado que era sensitivo, ele quis, por si mesmo, dar-se conta dos efeitos fisiológicos e psicológicos que podiam ser obtidos através do magnetismo. Percebi, por acaso, que ao adormecê-lo por meio de passes longitudinais, eu o conduzia a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes às idades cada vez menores. Assim, ele se tornou sucessivamente um aluno de retórica, de terceiro ano, de segundo ano, etc., até nada mais saber do que se ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao momento em que ele aprendia a ler. Ele contou detalhes sobre sua professora e seus coleguinhas absolutamente esquecidos durante a vigília e cuja exatidão sua mãe me confirmou. Alternando os passes de adormecimento e de despertamento, fazia-o subir ou descer no curso de sua vida conforme a minha vontade. Com os fatos seguintes, o círculo dos fenômenos vai alargar-se. O coronel acrescenta, Bem recentemente, encontrei, em Grenoble e Voiron, três sujetes que possuíam faculdades semelhantes, cuja veracidade pude comprovar. Tendo tido a ideia de continuar os passes de adormecimento, depois de tê-los conduzido à mais tenra infância, e os passes de despertamento, depois de tê-los trazido à idade atual, fiquei muito admirado ao ouvi-los descrever, sucessivamente, os principais acontecimentos de suas existências passadas e seu estado entre duas vidas. As indicações, que jamais variavam, eram tão precisas que pude fazer investigações. Constatei, assim, que os nomes de lugares e de famílias que faziam parte de seus relatos existiam realmente, embora, durante a vigília, eles nada lembrassem sobre eles. Sobre os personagens obscuros que eles teriam sido anteriormente, nenhum vestígio de registro civil pude encontrar. Citamos outros detalhes complementares, extraídos de um estudo do Sr. de Rochas, mais extenso que o precedente. Estes sujetes não se conheciam. Uma, chamada Josefine, tem 18 anos e mora em Voirron. Não é casada. A outra, Eugénie, tem 35 anos e mora em Grenoble. É viúva, tem dois filhos e possui uma natureza apática, muito franca e pouco curiosa. As duas têm boa saúde e uma conduta regular. Conhecendo suas famílias, pude verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em uma grande quantidade de detalhes, sem nenhum interesse para o leitor. Citarei apenas alguns, relativos a Eugénie, a fim de que se tenha uma ideia deles. Foram extraídos das atas de nossas sessões com o Dr. Bordier, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, eu a conduzo há alguns anos atrás. Vejo uma lágrima brotar em seus olhos. Ela me diz que tem 20 anos e que acaba de perder um filho. Continuação dos passes. Sobressalto brusco, com grito de pavor. Ela viu aparecerem a seu lado os fantasmas de sua avó e de uma de suas tias, mortas há pouco tempo. Esta aparição, que ocorrera na idade a qual eu a conduzi, causara-lhe uma impressão muito profunda. Eila, agora, com 11 anos, vai fazer sua primeira comunhão. Seus maiores pecados são ter desobedecido algumas vezes a avó e, sobretudo, ter pego uma moedinha do bolso de seu papai. Ela ficou com uma enorme vergonha e pediu-lhe perdão por aquilo. Com nove anos, sua mãe faleceu há oito dias. Ela está muito triste. Seu pai acaba de fazê-la deixar Vinay, onde ele é tintureiro, para mandá-la à casa do avô em Grenoble, para que lá aprendesse a costurar. Com seis anos. Ela está na escola de Vinay e já escreve direitinho. Com quatro anos. Ela cuida de sua irmãzinha quando não está na escola. Ela começa a fazer rabiscos e já escreve algumas letras. Passes transversais, despertando-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e os mesmos estados de alma. O coronel experimenta o que chama de instinto do pudor em diferentes fases do sono. Ele levanta levemente o vestido de Eugénie que toda vez o recompõe com veemência ou dá-lhe uns tapas. Bem pequenina, ela não reage mais contra essa atitude. Seu pudor ainda não tinha despertado. Joséphine, em Voirron, apresentou os mesmos fenômenos com relação à escrita em diferentes idades. Seguem-se cinco espécimes, mostrando o progresso de sua instrução dos quatro aos dezoito anos. Até aqui, caminhamos em um terreno firme. Observamos um fenômeno fisiológico dificilmente explicável, mas que numerosas experiências e verificações permitem considerar como verdadeiro. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugénie no estado de bebezinho, amamentada por sua mãe. Aprofundando bastante seu sono, determinei uma mudança de personalidade. Ela não estava mais viva. Vagava em uma semi-obscuridade, não tendo pensamento, nem necessidades, nem comunicação com ninguém. Em seguida, recordações ainda mais remotas. Anteriormente, ela fora uma menininha, morta, bem novinha, de uma febre ocasionada pela dentição. vê seus pais chorando à volta de seu corpo, do qual ela se separou bem depressa. Depois, procedia ao despertamento, com passes transversais. Neste processo, ela percorreu, em sentido inverso, todas as fases assinaladas precedentemente, dando-me novos detalhes, provocados por minhas perguntas. Algum tempo antes de sua última encarnação, sentiu que deveria reviver em certa família. aproximou-se daquela que devia ser sua mãe e que acabara de conceber. Entrou, pouco a pouco, paulatinamente, no pequenino corpo. Até os sete anos, ela viveu, em parte, fora desse corpo carnal, que via, nos primeiros meses de sua vida, como se estivesse no exterior. Na ocasião, não distinguia bem os objetos materiais que a rodeavam, mas, em compensação, tinha a percepção de espíritos flutuando a seu redor. Uns, muito brilhantes, protegiam-na de outros, sombrios e malfazejos, que tentavam influenciar seu corpo físico. Quando estes últimos conseguiam seu intento, provocavam aqueles acessos de raiva que as mamães chamam de manha. Seguem-se longos detalhes, muito interessantes, aliás, sobre outras existências da personalidade que, por último, foi Josefine. E o Senhor de Rochas conclui assim, É muito difícil, de certo, conceber de que modo ações mecânicas, como as dos passes, determinem o fenômeno da regressão da memória de maneira absolutamente precisa até um determinado momento, e que estas ações, continuadas exatamente da mesma forma, mudem bruscamente, em tal momento, seu efeito, originando apenas alucinações. Nada acrescentaremos a estes comentários, temendo apequená-los. Preferimos passar diretamente a outra série de experiências do Senhor de Rochas, feitas em Aix-en-Provence, experiências relatadas, sessão por sessão, nos Anales de Science Psychics, de julho de 1905. O Sugé é uma jovem de 18 anos, gozando de perfeita saúde, e jamais tendo ouvido falar de magnetismo nem de espiritismo. A senhorita Marie Meio é filha de um engenheiro francês falecido no Oriente. Foi educada em Beirute, onde foi confiada aos cuidados de criados nativos. Lá, aprendeu a ler e a escrever em árabe. Depois, foi trazida à França e mora em Aix, com uma tia. As sessões tinham por testemunhas o doutor Bertrand, ex-prefeito de Aix, médico da família, e o senhor Lacoste, engenheiro, a quem se deve à redação da maioria das atas. Estas sessões foram numerosíssimas. A catalogação dos fatos toma 50 páginas dos Anales. As primeiras experiências, ocorridas em dezembro de 1904, tratam da renovação das lembranças da vida atual. O Sugé, mergulhado na hipnose pelo coronel, recua gradualmente no passado e revive as cenas de sua infância. Fornece, nas diferentes idades, espécimes de escrita que podem ser verificados. Com oito anos, ela escreve em árabe e traça caracteres que mais tarde esqueceu. Obtém-se, em seguida, a renovação das vidas anteriores. Alternadamente, subindo a cadeia de suas existências ou então, descendo-a de volta à época atual sob a influência dos processos magnéticos que citamos, o sujete passa e repassa pelas mesmas etapas, na mesma ordem, seja para adiante, seja para trás, com uma lentidão, diz o coronel, que torna as explorações difíceis, para além de certo número de vidas e de personalidades. A simulação não é possível. Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e em cada um deles manifesta os sintomas que o caracterizam. Em diversas ocasiões, o Dr. Bertrand constata a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por sobre uma vela sem senti-la. Ela não sente em absoluto o amoníaco. Seus olhos não reagem à luz. A pupila não se impressiona ao aproximar-se bruscamente ou ao afastar-se rapidamente de seus olhos uma lâmpada ou uma vela. Em compensação, a sensibilidade à distância é muito acentuada, o que demonstra evidentemente o fenômeno da exteriorização. Se temos as atas, faço com que Maio volte no curso do tempo. Ela vai assim até a época de seu nascimento. Conduzindo-a para mais longe, ela se recorda de que já viveu. Chamava-se Lini, morreu afogada e depois elevou-se no ar. Então, viu seres luminosos aos quais não lhe fora permitido falar. Além da vida de Lini, ela se encontra novamente na erraticidade, mas em um estado deplorável, porque anteriormente ela for um homem não bom. Naquela encarnação, ela se chamava Charles Mauville. Inicia-se na vida pública como empregado de escritório em Paris. Na época, havia constantes duelos nas ruas. Ele mesmo matara muita gente e sentia prazer nisso. Era mal. Cortavam-se cabeças, na praça. Aos 50 anos, deixa o escritório. Está doente, maio, tosse, e não tarda a morrer. Pode acompanhar seu enterro e ouvir as pessoas dizerem que ele farreava demais. Fica, durante algum tempo, ligado a seu corpo. Sofre, é infeliz. Enfim, assume o corpo de Lini. Outras sessões reconstituindo à existência de Lini, a Bretan. Torno mais lentos os passes ao chegar à época de sua morte. Então, a respiração fica entrecortada. O corpo se balança como se estivesse ao sabor das ondas e ela sofre sufocações. Sessão de 29 de dezembro de 1904. O senhor de rochas determina. Volte a ser Lini no momento em que se afogou. Logo, meio faz um movimento brusco em sua poltrona. Vira-se para o lado direito com o rosto entre as mãos e fica assim durante alguns segundos. Dir-se-ia uma primeira fase do ato cometido voluntariamente, pois, se Lini morreu afogada, foi um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá à cena um aspecto bem particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Depois, Maio volta-se bruscamente para o lado esquerdo. Precipitam-se e tornam-se difíceis os movimentos respiratórios. O peito se eleva com esforço e irregularmente. O rosto exprime ansiedade, angústia. Os olhos ficam esbugalhados. Faz movimentos de deglutição, como se engolisse água, mas contra a sua vontade, pois se vê que ela resiste. Nesse momento, ela dá gritos inarticulados, contorce-se mais do que se debate e seu rosto exprime um sofrimento tão real que o senhor de rochas ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois, pergunta-lhe, você se debateu por muito tempo? Sim. Foi uma morte ruim? Sim. Onde é que você está? No escuro. 30 de dezembro de 1904. Existência de Charles Mouville. Maio descreve uma das fases da doença que o consome. Ela parece experimentar todas as características das doenças do peito. Opressão, penosos acessos de tosse. Morre e assiste a seu enterro. Havia muita gente acompanhando o seu enterro? Não. O que diziam de você? Coisa nada boa, não é? Lembravam que você tinha sido um homem mau? Hesitante e falando bem baixinho. Sim. Em seguida, ela se encontra na escuridão. O coronel a faz atravessá-la bem depressa e ela reencarna na Bretanha. Ela se vê criança, depois moça. Está com 16 anos e ainda não conhece seu futuro marido. Com 18 anos, encontra-o, casa-se com ele pouco depois e torna-se mãe. Aí, assistimos a uma cena de parto de um realismo impressionante. O sujete vira-se na poltrona, seus membros se enrijecem, seu rosto se contrai e sua dor parece tão intensa que o coronel lhe ordena que passe rapidamente por esse momento. Ela está com 22 anos, perdeu o marido em um naufrágio e seu filhinho morreu. Desesperada, afoga-se. Esse episódio que ela já reproduziu em outra sessão foi tão doloroso que o coronel determina que ela o salte. Ela faz isto, mas não, sem experimentar um violento abalo. No escuro em que se vê em seguida, ela não sofre, como o dissemos, conforme sofrera na escuridão após a morte de Charles Mowille. Ela reencarna em sua família atual e é reconduzida à presente idade. A mudança ocorre com a utilização de passes magnéticos transversais. 31 de dezembro de 1904. Nesta sessão, proponho-me a obter alguns detalhes novos sobre a personalidade de Charles Mowille e tentar conduzir meio a uma vida precedente. Assim sendo, aprofundo rapidamente o sono através de passes longitudinais até a infância de Mowille. No momento em que o interrogo, ele está com cinco anos. Seu pai é contramestre em uma manufatura, sua mãe veste-se de preto e usa um gorro. Continua aprofundando o sono. Antes de seu nascimento, ele está na escuridão, sofre. Anteriormente, ele foi uma dama cujo marido era nobre, ligado à corte de Luís XIV. Chamava-se Madeleine de Saint-Marc. Pesquisa sobre a vida desta dama. Conheceu a senhorita de Lavalier, que lhe era simpática. Quase não conhece a senhora de Montespan, a senhora de Mantenon, a desagrada. Dizem que o rei a desposou secretamente. Ora, é apenas sua amante. E o rei, o que acha dele? É um orgulhoso. A senhora conhece o senhor Scaron? Meu Deus, ele é feio demais. A senhora viu o senhor Molière representar? Sim, mas não gosto muito dele. Conhece o senhor Cornéi? É um selvagem. E o senhor Racine? Conheço principalmente suas obras. Gosto muito delas. Proponho fazê-la envelhecer, para que ela veja o que lhe sucederá mais tarde. Ela se recusa terminantemente a isso. Determino com autoridade, mas é inútil. Só consigo vencer-lhe a resistência, por meio de enérgicos passes transversais, dos quais ela tenta esquivar-se a todo custo. No momento em que paro, ela está com 40 anos. Deixou a corte, tosse e sente-se doente do peito. Faço-a falar de seu caráter. Confessa que é egoísta e invejosa, sobretudo das mulheres bonitas. Com 45 anos, ela morre tísica. Assisto a uma curta agonia e ela entra na escuridão. Detenhamos-nos um instante para considerar o conjunto destes fatos, buscar garantias de autenticidade que apresentem e extrair deles ensinamentos. Uma coisa nos impressiona, em primeiro lugar, é, em cada vida renovada, a repetição constante, ao longo de múltiplas sessões, dos mesmos acontecimentos, na mesma ordem, seja ascendente, seja descendente, de forma espontânea, sem hesitação, erro ou confusão. Depois, a constatação unânime dos experimentadores, na Espanha, em Genebra, em Grenoble, em Aix, etc. Constatação que eu mesmo pude fazer, cada vez que observei fenômenos desse gênero. Em cada existência nova que se desenrola, a atitude, o gesto, a linguagem do sujete mudam. A expressão do olhar difere, tornando-se mais dura, à medida que se recua na escala do tempo. Assiste-se à exumação de um conjunto de pontos e vista, de preconceitos, de crenças, relacionados à época e ao meio em que se passou tal existência. Quando o suje é uma mulher e passa por uma encarnação masculina, a fisionomia muda completamente. A voz é mais forte, o tom mais elevado, o modo de ser demonstra certa rudeza. As diferenças não são menos notáveis quando passam por um período da infância. Os estados físicos e mentais encadeiam-se, ligam-se, sempre em uma estreita conexão, completando-se uns aos outros e permanecendo inseparáveis. Cada lembrança evocada, cada cena revivida, mobiliza todo um cortejo de sensações e de impressões, agradáveis ou dolorosas, cômicas ou pungentes, segundo o caso, mas perfeitamente adequadas à situação. A lei de correlação, constatada por Pierre Janet, T. Ribot, etc., encontra-se e manifesta-se aqui, em todo o seu rigor, com uma precisão mecânica, tanto no que diz respeito às cenas da vida presente, quanto às que se relacionam com as vidas anteriores. Esta correlação constante bastaria por si mesma para assegurar a estas duas ordens de lembranças o mesmo caráter de probabilidade. As recordações da existência atual em suas fases primárias, apagadas da memória normal do sujete, puderam ser verificadas e consideradas exatas. O que é uma prova de autenticidade para umas, torna-se igualmente uma forte presunção em favor das outras. Por outro lado, os sujets reproduziram com uma fidelidade absoluta, com uma vivacidade de impressões e de sensações em hipótese alguma falsas, cenas tão comoventes quanto complicadas. Asfixia por imersão, agonia causada por tuberculose no mais alto grau, caso de gravidez seguida de parto, com toda a série de fenômenos físicos concernentes a elas, sufocações, dores, etc. Ora, estes sujets, quase todos moças entre 16 e 18 anos são naturalmente muito tímidas e pouco experientes em matéria científica. Com o próprio testemunho dos experimentadores, um dos quais é médico da família de Maio, a incapacidade delas de simular aquelas cenas é notória. Elas não possuem conhecimento algum de psicologia ou de patologia, nem testemunharam, na presente existência, incidente algum, suscetível de fornecer-lhes indicações e ensinamentos sobre fatos desta ordem. Todas estas considerações levam-nos a descartar todas as suspeitas de fraude, de mistificação ou a hipótese de um simples jogo da imaginação. Que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto e de modulação de voz não seria necessário dispender de forma contínua ao longo de tantas sessões para imaginar e simular cenas tão realistas, por vezes dramáticas, em presença de experimentadores hábeis em desmascarar a impostura, de práticos sempre em guarda contra o erro ou a desonestidade. Tal papel não poderia atribuir-se a jovens sem nenhuma experiência de vida que receberam uma instrução muito limitada, elementar mesmo. Outra coisa, no encadeamento desses relatos, no destino dos seres em foco, nas peripécias de suas existências, encontramos incessantemente a confirmação desta alta lei de causalidade ou de consequência dos atos que rege o mundo moral. Certamente, não se pode ver aí um reflexo das opiniões dos sujetes, porque estes não possuem noção alguma sobre tal ponto, já que o meio em que viveram e a educação recebida não os prepararam para o conhecimento das vidas sucessivas, como os observadores o atestam. Evidentemente, muitos céticos pensarão que estes fatos ainda são muito pouco numerosos, para que se possam extrair deles uma teoria substantiva e conclusões definitivas. Dirão que convém esperar, para tanto, uma acumulação mais considerável de provas e de testemunhos. Talvez se contraponham a nós, servindo-se de várias experiências de ares suspeitos em que pululam os anacronismos, as contradições, os fatos apócrifos. Ressalta destes relatos fantasistas a forte impressão de que observadores benévolos podem ter sido enganados, mistificados. Mas em que isto diminuiria as experiências sérias? Os abusos, os erros que se produzem, aqui e ali, não poderiam atingir os estudos efetuados com um método preciso e um rigoroso espírito de controle. Finalmente, de nossa parte, esperamos que os fatos acima descritos, juntamente com tantos outros da mesma natureza, cuja enumeração, aqui, seria desnecessária, sejam suficientes para estabelecer a existência, na base do edifício do eu, de uma espécie de cripta, onde repousa uma imensa reserva de conhecimentos e de lembranças. O longo passado do ser aí deixou suas marcas indeléveis e somente elas poderão contar-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Existem, diz Herbert Spencer, dois processos de construção da consciência, a assimilação e a lembrança. Mas, é bem necessário reconhecê-lo. A consciência normal de que ele fala é apenas uma consciência precária e restrita. Ela vacila à beira dos abismos da alma como uma chama intermitente clareando um mundo oculto onde dormem forças, imagens, onde se acumulam as impressões recolhidas desde o ponto inicial do ser. E tudo isto, oculto durante a vida sob os véus da carne, revela-se no transe, sai da sombra, tanto mais nitidamente quanto mais desligada da matéria e evoluída a alma estiver. Quanto às reservas feitas pelo Coronel de Rochas a respeito das inexatidões apontadas por ele nos relatos dos hipnotizados no curso de suas pesquisas, devemos acrescentar uma coisa. Nada há de surpreendente no fato de que erros possam ter ocorrido em função do estado mental dos sujetes e da quantidade de elementos conhecidos e desconhecidos no presente momento que entram em jogo nestes fenômenos tão novos para a ciência. Estes poderiam ser atribuídos a três causas diferentes, reminiscências diretas dos sujetes, visões ou, ainda, sugestões de origem exterior. No primeiro caso, assinalemos, em todas as experiências que têm como objetivo pôr em vibração as forças anímicas, o ser assemelha-se a um foco que se acende e se aviva e, em sua atividade, projeta vapores e fumaça que velam, de vez em quando, a chama interior. Às vezes, em sujetes pouco evoluídos, pouco hábeis, as lembranças normais, as impressões recentes misturar-se-ão, consequentemente, a reminiscências mais remotas. A habilidade dos experimentadores consistirá em considerar estes elementos perturbadores, em dissipar essas brumas e essas sombras para dar ao fato central sua importância e seu brilho. Poder-se-ia, ainda, ver nisto os resultados de sugestões exercidas pelos magnetizadores ou por personalidades estranhas. Eis o que diz o coronel de rochas a este respeito. Certamente, estas sugestões não se originam de mim, que não só evitei tudo o que pudesse impor ao sujete um rumo determinado, mas também procurei, com frequência e em vão, afastá-lo disso, através de sugestões diferentes. O mesmo ocorreu com os outros experimentadores que se dedicaram a este estudo. Serão elas efeito de ideias que, segundo a expressão popular, estão pelo ar e agem mais fortemente sobre o espírito do sujete liberado dos elos do corpo? Até certo ponto, isto seria possível, pois se observou que todas as revelações dos estáticos se ressentem, em maior ou menor escala, do ambiente em que eles viveram. Serão devidas a entidades invisíveis que, por quererem difundir entre os homens a crença nas encarnações sucessivas, procedem como a morale in action, através de historinhas assinadas com pseudônimos para evitar as reivindicações entre os vivos? Os invisíveis, consultados sobre a mesma questão por via mediúnica, responderam. Quando o sujete não está suficientemente liberado para ler em si mesmo a história de seu passado, nós, através de quadros sucessivos, reproduzimos para ele suas próprias existências. Trata-se, neste caso, de visões e, por isso, elas poderiam nem sempre ser exatas. Podemos iniciar-vos em vosso passado, sem, contudo, precisar as datas e os lugares. Não vos esqueçais de que, libertos das convenções terrestres, tempo e espaço não existem mais para nós. Vivendo fora desses limites, facilmente cometemos erros em tudo o que se refira a eles. Consideramos tudo isto como coisas bem pequeninas e preferimos falar-vos sobre vossos atos bons ou maus e suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontram em vossos arquivos, concluís que tudo é falso. Profundo erro de vosso julgamento. São grandes as dificuldades para passar-vos conhecimentos tão precisos quanto o exigís. Mas, crede em nós, não vos canseis de vossas pesquisas. Este é o mais nobre estudo de todos. Não sentis que é belo difundir a luz? Entretanto, infelizmente, em vosso planeta, muito tempo ainda vai passar antes que as massas compreendam em direção a que a aurora devem seguir. Seria fácil acrescentar um grande número de fatos relacionados à mesma ordem de pesquisas. O príncipe Adam Wisniewski, Rua du Débarcadère, número 7, em Paris, dá-nos o seguinte relato, que deve às próprias testemunhas, dentre as quais algumas ainda vivem e apenas consentiram que fossem designadas pelas iniciais. O príncipe Galitzin, o marquês de B, o conde de R, estavam reunidos, no verão de 1862, nas águas minerais de Ombur. Uma noite, depois de ter jantado muito tarde, eles passeavam no parque do cassino e lá encontraram uma mendiga deitada num banco. Abordaram-na, convidando-a para jantar no hotel. Após ela ter comido com grande apetite, o príncipe Galitzin, que era magnetizador, teve a ideia de adormecê-la. Depois de muitos passes, ele o conseguiu. Qual não foi a surpresa das pessoas presentes, quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, só se exprimia num dialeto alemão pobre, pôs-se a falar muito corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza, por punição, por haver cometido um crime em sua vida precedente, no século XVIII. Habitava, então, um castelo à beira-mar, na Bretanha. Unindo-se a um amante, quis livrar-se do marido, precipitando-o ao mar do alto de um rochedo. Ela indicou o lugar do crime com uma grande precisão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam, mais tarde, ir à Bretanha, na Scoti du Nord, separadamente, e realizar duas pesquisas cujos resultados foram idênticos. Primeiramente, tendo interrogado muitas pessoas, eles não conseguiram informação alguma. Por fim, encontraram uns velhos camponeses, que se lembraram de ter ouvido seus pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que matara o esposo, atirando-o ao mar. Tudo o que a pobre mulher de Ombur dissera, no estado sonambúlico, foi reconhecido como verdadeiro. O príncipe Galitzin, voltando da França, passou novamente por Ombur e interrogou o comissário de polícia a respeito daquela mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era desprovida de qualquer instrução, só falava um dialeto alemão vulgar e vivia apenas dos mesquinhos recursos da prostituição. Vê-se que a doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e hoje em dia pelo espiritualismo kardecista, recebe, através dos trabalhos dos estudiosos e dos pesquisadores, tanto de forma direta quanto indireta, novas e numerosas complementações. Graças à experimentação, as profundezas mais ocultas da alma humana se entreabrem e nossa própria história parece reconstituir-se, do mesmo modo que a geologia pôde reconstituir a história do globo examinando suas poderosas bases. A questão ainda continua pendente, é verdade. Deve-se ter uma extrema reserva relativamente às conclusões. Contudo, apesar das lacunas que subsistem, consideramos um dever publicar esses fatos e essas experiências, a fim de, para eles, atrair a atenção dos pensadores e de provocar novas investigações. Desta maneira, pouco a pouco, far-se-á luz completa sobre este problema, como se fez sobre tantos outros. Em princípio, dissemos, o esquecimento das existências anteriores é uma das consequências da reencarnação. Todavia, este esquecimento não é absoluto. Em muitas pessoas, o passado se acha sob a forma de impressões, senão de lembranças precisas. Às vezes, estas impressões influenciam nossos atos. São as que não provém nem da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Entre estas, podem ser catalogadas as simpatias e antipatias súbitas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta irmos ao fundo de nós mesmos, estudar-nos com cuidado para encontrar em nossos gostos, nossas tendências, nos traços de nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós dedicam-se a este exame de forma metódica e atenta. E há mais. Pode-se citar, em todas as épocas da história, certo número de homens que, graças a disposições excepcionais de seu organismo psíquico, conservaram lembranças de suas vidas passadas. Para eles, a pluralidade das existências não é uma teoria, é um fato diretamente percebido. O testemunho destes homens reveste-se de uma importância considerável pelo fato de que ocupavam na sociedade de seu tempo uma alta posição. Quase todos, espíritos superiores, exerceram uma grande influência sobre sua época. A faculdade, muito rara, de que dispunham era, sem dúvida, resultado de uma imensa evolução. Sendo o valor de um testemunho proporcional à inteligência e à integridade da testemunha, seria impossível omitir as afirmações destes homens, alguns dos quais reconhecidamente geniais. É fato bem conhecido que Pitágoras se lembrava de pelo menos três de suas existências e dos nomes que tinha em cada uma delas. Ele declarava ter sido Hermótimo, Euphorbo e um dos Argonautas. Juliano, dito o apóstata, tanto caluniado pelos cristãos, apesar de ter sido em realidade uma das grandes figuras da história romana, recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Empédocles afirmava que, quanto a ele, lembrava-se até de ter sido sucessivamente homem e mulher. Segundo Herder, Dialogue sur la Metensicose, devem se acrescentar a esses nomes os de Iarcas e de Apolônio de Tiana. Na Idade Média, encontramos essa faculdade em Jerome Cardin. Entre os modernos, Lamartine declara, em seu livro Voyagem Orient, ter tido reminiscências muito nítidas de um passado remoto. Ei, seu testemunho, na Judéia, eu não tinha nem Bíblia, nem guia de viagem à mão, ninguém que me dissesse o nome dos lugares e o antigo nome dos vales e das montanhas. Entretanto, imediatamente reconheci o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saúl. Indo ao convento, os padres confirmaram a exatidão de meus reconhecimentos. Meus companheiros não conseguiam acreditar naquilo. Assim também, em Séfora, apontei e designei pelo nome uma colina em que havia um castelo em ruínas, como o provável local de nascimento da Virgem. No dia seguinte, ao pé de uma montanha árida, reconheci o túmulo dos Macabeus e dizia a verdade sem o saber. Excetuando-se os vales do Líbano, quase nunca encontrei na Judéia um lugar ou uma coisa que não fosse para mim como uma lembrança. Teremos, então, vivido duas vezes ou mil. Nossa memória será apenas uma imagem embaçada que o sopro de Deus reaviva? Em Lamartine, a concepção das vidas múltiplas do ser era tão viva que ele se propôs a fazer disto sua ideia mestra, a inspiradora por excelência de suas obras. La Chute d'Anange era, segundo ele, o primeiro elo e Jocelyn, o último, de uma série de obras que deveriam ligar-se umas às outras e traçar a história de duas almas, seguindo, através dos tempos, sua evolução dolorosa. As agitações da vida política não lhe deixaram tempo para unir entre si os esparços elos desta cadeia de obras-primas. Joseph Meri tinha sido penetrado das mesmas ideias. O jornal Littéraire, de 25 de novembro de 1864, falava sobre ele, ainda vivo. Ele tem teorias singulares que, para ele, são convicções. Assim sendo, creja ter vivido várias vezes. Lembra-se das menores circunstâncias de suas existências anteriores e as detalha com um que de certeza que se impõe como uma autoridade. Deste modo, foi amigo de Virgílio e de Horácio, conheceu Augusto e Germânicos, guerreou nas Galhas e na Germânia. Era general e comandava as tropas romanas quando elas atravessaram o Reno. Reconhece nas montanhas lugares em que acampou, nos vales, campos de batalha onde outrora combateu. Chamava-se, então, Minius. Aqui, dá-se um episódio que bem parece estabelecer que essas lembranças não são apenas miragens de sua imaginação. Um dia, em sua vida presente, ele estava em Roma e visitava a Biblioteca do Vaticano. Foi recebido por jovens, noviços em longas vestimentas marrons que se puseram a falar. Lie no latim mais puro. Merri era bom latinista no que concerne a teoria e as coisas escritas, mas ainda não tentara conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo aqueles romanos atuais, admirando aquele magnífico idioma tão bem harmonizado com os costumes da época em que era falado, com os monumentos, pareceu-lhe que um véu era retirado de seus olhos e que ele próprio tivera conversado em outros tempos com amigos que se serviam daquela linguagem divina. Frases inteirinhas e irrepreensíveis brotavam-lhe dos lábios. Imediatamente encontrou a elegância e a correção. Enfim, falou latim como fala francês. Nada disso poderia ser feito sem uma aprendizagem e se ele não tivesse sido um súdito de Augusto, se não houvesse atravessado aquele século de tantos esplendores, não poderia improvisar um saber impossível de adquirir-se em algumas horas. O jornal literaire, ainda a respeito de Meri, continua. Sua outra passagem pela terra aconteceu nas Índias. Eis por que, quando publicou La Guerre de Unisan, não houve um único leitor seu que duvidasse de que ele tivesse habitado, durante muito tempo, a Ásia. Suas descrições são tão vivas, seus quadros são tão originais. Ele torna palpáveis os menores detalhes. É impossível que não tenha visto o que conta. Ali está o selo da verdade. Afirma que entrou naquele país com a expedição muçulmana, em 1035. Viveu lá 50 anos, passou lá belos dias e lá se fixou, para não mais sair. Lá, ele também era poeta, mas menos letrado do que em Roma e em Paris. Guerreiro, primeiramente, poeta. Em seguida, ele guardou em sua alma as imagens surpreendentes do Rio Sagrado e das localidades hindus. Tinha várias residências, na cidade e no campo, orou no Templo dos Elefantes, conheceu a adiantada civilização de Java, viu as esplêndidas ruínas que descreve e ainda conhecemos tão pouco. É preciso ouvi-lo recitar seus poemas, porquanto são verdadeiros poemas essas recordações a Swedenborg. Ele é muito sério, não duvideis disso. Não é uma mistificação arranjada em detrimento de seus ouvintes. É uma realidade da qual ele consegue convencer-vos. Paul Stapfer, em seu livro intitulado Victor Hugo a Guernezei, narra seus encontros com o grande poeta. Este contava-lhe sua crença nas vidas sucessivas. Acreditava ter sido hésquilo, juvenal, etc. Deve-se reconhecer que estas palavras não refletem um excesso de modéstia e falta-lhes um pouco de provas demonstrativas. O filósofo sutil e profundo que foi Amiel escrevia Quando penso em todas as espécies de intuição que tive desde minha adolescência, parece-me ter vivido dúzias e quase centenas de vidas. Toda individualidade caracteriza este mundo idealmente em mim ou, antes, forma-me momentaneamente a sua imagem. Assim sendo, fui matemático, músico, monge, filho, mãe, etc. Nesses estados de simpatia universal, fui até mesmo animal e planta. Theophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponson du Terrain e muitos outros escritores modernos esposavam estas convicções. Gustave Flaubert, em sua Correspondance, T. II, p. 165, escreve Tenho certeza de ter sido, sob o Império Romano, diretor de alguma companhia de atores ambulantes. E relendo as comédias de Plauto, retorna-me uma espécie de lembrança. As reminiscências de homens, ilustres em sua maioria, devem ser acrescentadas às de um grande número de crianças. Neste caso, o fenômeno é facilmente explicado. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material a partir do nascimento opera-se lenta e gradualmente. Só se completa por volta dos sete anos ou, mais tarde ainda, em alguns indivíduos. Até esta época, o espírito da criança, pairando em torno de seu envoltório, ainda vive, até certo ponto, a vida do espaço. Desfruta de percepções, divisões que, por vezes, impressionam o cérebro físico com lampejos fugidios. Assim, foi possível recolher, de certas bocas juvenis, alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e de personagens que nada tinham a ver com a vida atual desses jovens seres. Aquelas visões, aquelas reminiscências, apagam-se, geralmente, na idade adulta, quando a alma infantil entra em plena posse de seus órgãos terrestres. Então, torna-se inútil interrogá-la sobre aquelas recordações fugidias. Toda a transmissão das vibrações perispirituais cessou. A consciência profunda tornou-se muda. Até então, não se prestou a essas revelações toda a atenção que merecem. Os pais, inquietos com manifestações consideradas estranhas e anormais, ao invés de suscitá-las, procuram impedir que ocorram novamente. A ciência perde, assim, úteis indicações. Se a criança, quando tenta traduzir, com seu linguajar pobre e confuso, as vibrações fugidias de seu cérebro psíquico, fosse encorajada, interrogada, em vez de ser desencorajada, ridicularizada, poder-se-iam obter bons esclarecimentos sobre o passado, ao passo que, atualmente, na maioria dos casos, estes se perdem. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está difundida por toda a parte, dá-se mais importância a essas reminiscências. Lá, elas são registradas, examinadas na medida do possível e, com frequência, reconhecidas como verdadeiras. Disto, eis uma prova, entre mil. Uma correspondência de Singla, Índias Orientais, ao Daily Mail, relata que um menininho, nascido naquele distrito, é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da região, assassinado, em 1894, por Discoitz. A criança se recorda dos mínimos incidentes de sua vida precedente. Quis ser levado a diversos locais que eram familiares ao Sr. Tucker. No lugar do assassinato, pôs-se a tremer e ficou aterrorizado. Estes fatos são bastante comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram de seu passado são chamados Winsas. O Sr. C. de Lagrange, cônsul da França, escrevia de Veracruz, no México, a Review Spirit, em 14 de julho de 1880. Há dois anos, tínhamos em Veracruz um menino de sete anos que possuía a faculdade de médium curador. Diversas pessoas foram curadas, seja pela imposição de suas mãozinhas, seja através de remédios vegetais, que ele prescrevia e afirmava conhecer. Ao lhe perguntarem onde aprender aquelas coisas, respondia que, quando era grande, ele era médico. Portanto, este menino lembra-se de uma existência anterior. Falava com dificuldade. Seu nome era Júlio Alfonso e nascera em Veracruz. Aquela surpreendente faculdade desenvolveu-se nele aos quatro anos de idade. Muitas pessoas, incrédulas de início, ficaram impressionadas com o fato e hoje estão convencidas. Quando está sozinho com seus pais, repete-lhes com frequência, pai, você não deve pensar que eu vá ficar muito tempo com você. Estou aqui apenas por alguns anos, pois tenho de ir para lá. E se lhe perguntam, mas, para onde você quer ir? Ele responde, para longe daqui, onde a gente é melhor do que aqui. Este menino era muito sóbrio, nobre em todas as suas ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois, faleceu. O Banner of Light, de Boston, de 15 de outubro de 1892, publicava a seguinte relação do honorável Isaac G. Forster, também inserida no Globe Democrat, de St. Louis, em 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Milwaukee Sentinel, de 25 de setembro de 1892. Há 12 anos, eu morava no condado de Effingham, Illinois, e lá perdi uma filha, Maria, no momento em que ela entrava na puberdade. No ano seguinte, fui morar em Dakota. Ali, tive, há nove anos atrás, uma outra filha, a quem demos o nome de Nelly. Quando começou a falar, dizia que não se chamava Nelly, mas sim, Maria, que este era o verdadeiro nome que lhe deramos outrora. Voltei ultimamente ao condado de Effingham para resolver alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela reconheceu nossa antiga casa e muitas pessoas que nunca tinha visto, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A uma milha fica a escola que Maria frequentava. Nelly, que jamais a vira, fez dela uma descrição exata e expressou-me o desejo de revê-la. Levei-a até lá e, ao chegar, fui direto ao lugar em que sua irmã se sentava e me disse Esta carteira é a minha. O Jornal de Debat, de 11 de abril de 1912, em seu caderno científico, assinado por Henri de Varigny, cita um caso semelhante, extraído da obra do Sr. Fielding Hall, que se dedicou a longas pesquisas sobre esta questão. Há mais ou menos meio século, duas crianças, um menino e uma menina, nasceram no mesmo dia na mesma aldeia da Birmania. Mais tarde, casaram-se e, depois de terem formado uma família e viverem virtuosamente, morreram no mesmo dia. Tempos difíceis vieram e dois jovens, um rapaz e uma moça, tiveram de abandonar a aldeia, onde ocorreram o primeiro episódio. Estabeleceram-se bem distante de lá e tiveram dois filhos gêmeos, que ao invés de se chamarem por seus próprios nomes, tratavam-se entre si pelos nomes daquele virtuoso casal falecido. Os pais ficaram surpresos, mas logo compreenderam. Para eles, o casal virtuoso reencarnar em seus filhos. Quiseram tirar a prova, levaram os dois à aldeia onde anteriormente nasceram. Eles reconheceram tudo, estradas, casas, pessoas e até as roupas do casal, conservadas. Não se sabe por que motivo. Um deles lembrou-se de que pedira duas rúpias emprestadas a uma pessoa. Esta ainda vivia e confirmou o fato. O Sr. Fielding Hall, que viu os dois meninos quando tinham seis anos, achava que um tinha uma aparência mais feminina. Este abrigaria a alma da mulher morta. Antes da reencarnação, dizem eles, viveram algum tempo sem corpos, nos galhos de árvores. Porém, estas lembranças longínquas foram ficando cada vez menos nítidas e, pouco a pouco, se apagando. Esta percepção das vidas anteriores se encontra também, excepcionalmente, em alguns adultos. O Dr. Gaston Durville, em Psychic Magazine, número de janeiro a abril de 1914, relata um caso marcante de renovação de recordações em estado de vigília. A Sra. Laura Reynaud, conhecida em Paris por suas curas através do magnetismo, afirmava, há muito tempo, lembrar-se de uma outra vida, passada em um local que descrevia e dizia que reveria algum dia. Declarava ter vivido em condições determinadas com precisão, sexo, posição social, nacionalidade, etc. e ter desencarnado há certo número de anos em consequência de uma tal doença. A este respeito, recolheram-se testemunhos exatos. Tendo ido à Itália em março de 1913, reconheceu a região em que vivera, percorreu os arredores de Gênova e reencontrou sua casa, conforme a descrevera. Graças à ajuda do Sr. Calauri, um psiquista erudito de Gênova, encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de San Francisco d'Albaro, um atestado de óbito que era da Sra. Rainau, número 1. Todas as declarações feitas por ela há vários anos, sexo, condição social, nacionalidade, idade, causa da morte, etc., foram confirmadas. Os testemunhos provenientes do mundo invisível são tão abundantes quanto variados. Não só grande número de espíritos afirma em suas mensagens ter vivido várias vezes na Terra, mas também há aqueles que anunciam com antecedência sua reencarnação, indicam seu futuro sexo e a época de seu nascimento, fornecem dados sobre sua aparência física ou suas disposições morais que permitem reconhecê-los quando de seu retorno a este mundo, predizem ou enunciam particularidades de sua próxima existência que puderam ser verificadas. A revista Filosofia de la Ciência de Palermo de janeiro de 1911 publica sobre um caso de reencarnação um relato do mais alto interesse que resumimos abaixo. É o chefe da família em que se passaram os acontecimentos, o doutor Carmelo Samona de Palermo quem fala perdemos em 15 de março de 1910 uma filhinha que minha esposa e eu adorávamos. Minha companheira desesperou-se de tal maneira que cheguei a temer momentaneamente por sua lucidez. Três dias após a morte de Alexandrine, minha mulher teve um sonho em que julgou ver a criança que lhe dizia Mãe, não chore mais. Eu não a abandonei. Não me afastei de você. Ao contrário, voltarei para você como filha. Três dias depois, este mesmo sonho se repetiu. A pobre mãe, cuja dor nada conseguia atenuar e na época não tinha noção alguma das teorias do espiritualismo moderno, só encontrava naqueles sonhos um novo motivo para aumentar sua dor. Certa manhã em que, como de costume, ela se lamentava três batidas secas fizeram-se ouvir na porta do quarto em que estávamos. Acreditando que fosse minha irmã que chegara, meus filhos foram abrir a porta dizendo-lhe Entre, tia Catherine. Nossa surpresa foi grande ao constatar que ninguém estava do outro lado da porta, nem no cômodo que a precedia. Foi então que resolvemos iniciar sessões de tipitologia na esperança de que, por este meio, talvez obtivéssemos alguns esclarecimentos sobre o fato misterioso dos sonhos e das batidas que tanto nos preocupavam. Aliás, continuamos nossas experiências durante três meses com grande regularidade. Desde nossa primeira sessão, manifestaram-se duas entidades. Uma dizia ser minha irmã, a outra, nossa querida desaparecida. Esta última confirmou através da mesa sua aparição nos dois sonhos de minha mulher e revelou que as batidas foram dadas por ela. Repetiu ainda a sua mãe, não fique mais triste porque eu vou nascer de novo através de você e antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com incredulidade, tanto mais que um acidente seguido de operação em 21 de novembro de 1909 tornava improvável qualquer nova gravidez para minha mulher. Entretanto, em 10 de abril, ela teve a primeira suspeita de que estivesse grávida. Em 4 de maio seguinte, nossa filha manifestou-se novamente através da mesa e nos deu um novo aviso. Mãe, há uma outra em você. Como não compreendessemos aquela frase, a outra entidade que parecia acompanhar sempre nossa filha confirmou-a comentando-a assim. A pequena não está enganada. Um outro ser se desenvolve em você, minha cara, Adele. As comunicações que se seguiram ratificaram todas aquelas declarações e até mesmo as tornaram mais precisas, esclarecendo que as crianças que nasceriam seriam meninas, que uma delas parecer-se-ia com Alexandrine e seria até um pouco mais bonita do que ela tinha sido anteriormente. Apesar da persistente incredulidade de minha mulher, as coisas pareciam tomar o rumo anunciado, pois no mês de agosto o doutor Cordaro, obstetra renomado, prognosticou a gravidez gemelar. E, em 22 de novembro de 1910, minha esposa deu à luz duas menininhas, sem semelhanças entre si. Uma delas, no entanto, reproduzia em seus traços as particularidades físicas bem específicas que caracterizavam a fisionomia de Alexandrine, isto é, uma hiperemia no olho esquerdo, uma leve seborreia na orelha direita e, finalmente, uma assimetria pouco acentuada na face. E, dando suporte às suas declarações, o doutor Carmelo Samona acrescenta as atestações de sua irmã Samona Gardini, do professor Wigley, da senhora Mercantini, do marquês Natoli, da princesa Niscomi, do conde de Ranchileile, todos postos a par das comunicações obtidas na família do doutor Carmelo Samona à medida que foram ocorrendo. Desde o nascimento daquela criança, dois anos e meio se passaram e o doutor Samona escreve a filosofia de la ciencia que a semelhança entre Alexandrine II e Alexandrine I só se confirma, não apenas quanto ao físico, mas, sobretudo, quanto ao moral. Mesmas atitudes e brincadeiras calmas, mesmo jeito de fazer carinho em sua mãe, mesmos medos infantis, expressos com os mesmos termos, mesma tendência irresistível a utilizar a mão esquerda, mesma forma de pronunciar os nomes daqueles que a rodeiam. Como Alexandrine I, sempre que entra no cômodo em que fica a sapateira, ela a abre, calça um pé de sapato e passeia triunfalmente pelo cômodo. Resumindo, ela refaz, de modo absolutamente idêntico, a existência. Na idade correspondente à de Alexandrine I, nada se observa de parecido em Maria Passe, sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que este tipo de observação, acompanhada durante anos por um pesquisador do quilate do doutor Samona. O senhor Therese Jaffe, advogado da Corte de Apelação de Paris, comunicou-nos o seguinte fato em 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito, guia uma mulher que eu conhecera na infância, cujas comunicações apresentavam, todas elas, um raro caráter de precisão. Nomes, endereços, cuidados médicos, predições de natureza familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmiti àquela entidade, da parte de Padre Henri, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente uma estada estacionária no espaço. Na ocasião, a entidade respondeu-me, Tenho a intenção de reencarnar. Terei sucessivamente três encarnações muito breves. Lá, pelo mês de outubro, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e indicou-me o local da reencarnação, uma cidadezinha do departamento de Euréiloar. De fato, eu tinha lá uma prima grávida naquele momento. Fiz-lhe, então, a seguinte pergunta. Através de que sinal será possível reconhecê-la? Ela respondeu, Terei uma cicatriz de dois centímetros do lado direito da cabeça. Em 15 de novembro, a mesma entidade anunciou-me que deixaria de vir no mês de janeiro e seria substituída por outro espírito. Desde então, interessei-me em dar a esta prova todo o seu alcance e nada teria sido mais fácil. Depois de registrar oficialmente a predição, pedir um atestado médico quando a criança nascesse. infelizmente, achava-me diante de uma família que manifestava violenta resistência contra o espiritismo. Eu estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nasceu com uma cicatriz de dois centímetros do lado direito da cabeça. No momento atual, ela tem 14 meses. O senhor Warcolier, engenheiro químico em Paris, relata na Revue Scientifique Morale de fevereiro de 1920 o seguinte fato. A senhora B, pertencente a uma família aristocrática de opiniões monarquistas, foi-me apresentada pela senhora Viru, pessoa de minha família. Ela perdera, durante a guerra, um filho de quem gostava de modo especial. Restam-lhe ainda outros filhos, dentre os quais uma filha casada, sobre quem se falará mais adiante. Os detalhes relativos a este caso são conhecidos de todos os amigos da senhora B, que deles foram informados à medida que iam acontecendo. Engajado voluntariamente no começo da guerra, rapidamente, seu filho foi promovido a subtenente. Morreu durante uma operação de ataque. A mãe teve um sonho em que viu o local exato onde o corpo de seu filho estava sepultado, um aterro de estrada de ferro. Graças a este sonho, encontrou o cadáver de seu filho e mandou enterrá-lo no cemitério do povoado vizinho. Alguns meses depois, teve outro sonho e viu seu filho que lhe dizia, Mamãe, não chore. Eu vou voltar, não na sua casa, mas na de minha irmã. Ela não compreendeu o sentido daquelas palavras, mas sua filha teve um sonho parecido. Viu seu irmão, criança novamente, brincando no próprio quarto dela. Nenhuma das duas acreditava na reencarnação. A filha da senhora B, que nunca tivera filhos, entristecia-se muito por causa disto. Entretanto, pouco tempo depois, engravidou. Na noite anterior ao nascimento, a senhora B viu seu filho novamente. Ele falou-lhe, outra vez, de sua volta e mostrou-lhe um bebezinho recém-nascido de cabelos pretos que ela reconheceu perfeitamente ao recebê-lo em seus braços algumas horas mais tarde. A senhora B está convencida por mil detalhes psicológicos e por curiosos traços de caráter de que aquela criança é mesmo seu filho reencarnado. No entanto, afirma que anteriormente ela não era reencarnacionista. Católica de nascimento e por sua posição social, simpatizante do clero, confessa que era absolutamente cética, talvez mesmo ateia, e jamais frequentar os espíritas nem os teósofos. Indicamos neste capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Ao terminá-lo, não seria conveniente colocar-nos em outro ponto de vista e nos perguntar se este esquecimento não se justificaria por uma necessidade de ordem moral? A lembrança do passado não nos parece desejável para a maioria dos homens, frágeis varinhas pensantes que o sopro das paixões agita. Parece, ao contrário, indispensável a seu adiantamento que as vidas de outrora sejam momentaneamente apagadas da memória. A persistência das lembranças provocaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, de tempo e de meio, em resumo, de toda uma herança mental, de todo um conjunto de maneiras de ver, de coisas que teríamos tanto mais dificuldade de modificar, de transformar, quanto mais vivas estivessem em nós. Neste caso, haveria muitos entraves à nossa educação, a nossos progressos. Nosso julgamento estaria, com frequência, falseado, desde o nascimento. O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente os estados diferentes que uma nova vida nos proporciona, ajudando-nos a reconstruir nossa personalidade com um planejamento melhor. Nossas faculdades e nossa experiência ganham com ele em extensão e profundidade. Outra consideração ainda mais grave, o conhecimento de um passado delituoso, maculado, como deve ser o caso de muitos de nós, seria um fardo pesado de carregar. É necessária uma vontade bem sólida para ver, sem titubear, desenrolar-se uma longa sequência de erros, de quedas, de atos vergonhosos, de crimes, talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a enfrentá-las. Atualmente, a maioria dos homens é incapaz de tal esforço. A lembrança das vidas passadas só pode ser proveitosa ao espírito bastante evoluído, bastante senhor de si mesmo para suportar-lhe o peso sem perder as forças, bastante desapegado das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história, reviver as dores suportadas, as injustiças sofridas, a traição daqueles a quem amou. É um doloroso privilégio conhecer o passado esquecido, passado de sangue e de lágrimas, e também uma causa de torturas morais, de dilacerações interiores. As visões a ele relacionadas seriam, na maioria dos casos, uma fonte de preocupações terríveis para a alma frágil em luta com seu destino. Se nossas vidas precedentes tiverem sido felizes, a comparação entre as alegrias que elas nos davam e as amarguras do presente tornaria estas últimas insuportáveis. E se tiverem sido condenáveis? A expectativa dos males a que elas dariam origem paralisaria nossa ação, tornar-nos-ia a existência estéril. A persistência dos remorsos, a lentidão de nossa evolução, far-nos-iam crer que a perfeição é irrealizável. Quantas coisas, que tantos são obstáculos à nossa paz interior, quantos empecilhos à nossa liberdade, não gostaríamos de apagar de nossa vida atual? O que não seria, então, se a perspectiva dos séculos percorridos se apresentasse, incessantemente, com todos os detalhes diante de nós? O que importa ter consigo são os frutos úteis do passado, isto é, as capacidades adquiridas. Este, um instrumento de trabalho. Este, o meio de ação do espírito. E também, tudo o que constitui o caráter, o conjunto das qualidades e defeitos, dos gostos e aspirações, é tudo o que transborda da consciência profunda para a consciência normal. O conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes terríveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Ele introduziria na sociedade elementos de discórdia, fermentos de ódio que agravariam a situação da humanidade e emperrariam qualquer progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para espiar, seriam desmascarados. Novamente, as vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os tempos, expor-se-nos-iam à visão. O passado acusador, tornado público, tornar-se-ia um motivo de profunda divisão e de vivos sofrimentos. O homem, vindo a este mundo para agir, desenvolver suas faculdades, conquistar novos méritos, tem de olhar para a frente e não para trás. O futuro se abre diante dele, pleno de esperança e de promessas. A grande lei o conduz a avançar resoluto e, para tornar-lhe mais fácil a marcha, para livrá-lo de qualquer elo, de qualquer fardo, estende-lhe um véu sobre o passado. Agradeçamos a potência infinita que, aliviando-nos da bagagem esmagadora das lembranças, torna-nos mais fácil a ascensão e a reparação menos amarga. Às vezes, propõe-nos o argumento de que seria injusto ser punido por faltas esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta. Dizem-nos, por exemplo, uma justiça que se trama em segredo e que nós mesmos não podemos aquilatar tem de ser considerada como uma iniquidade. Mas, pensando bem, não será tudo um segredo para nós? O brotinho de grama que nasce, o vento que sopra, a vida que se agita, o astro que desliza na noite silenciosa, tudo é mistério. Se só devemos acreditar nas coisas bem compreendidas, em que vamos acreditar, então? Se um criminoso, condenado pelas leis humanas, fica doente e perde a memória de seus atos e vimos que os casos de amnésia não são raros, deve-se concluir que sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo que suas lembranças? Potência alguma pode fazer com que o passado não exista. Em muitos casos, seria mais atroz saber do que ignorar. Quando o espírito cujas vidas anteriores foram condenáveis deixa a terra e as más recordações despertam para ele, quando vê que se erguem sombras vingativas diante de si, será que ele lamenta o tempo do esquecimento? Será que acusa Deus de lhe ter retirado, com a lembrança de suas faltas, a perspectiva das provas que elas acarretariam? Que nos baste, portanto, conhecer o objetivo da vida, saber que a divina justiça governa o mundo. Cada qual está no local que construiu para si e nada que não seja merecido acontece. Não temos nossa consciência por guia e os ensinamentos de gênios celestes não brilham com vivo fulgor em nossa noite intelectual? Mas o espírito humano vagueia ao sabor dos ventos da dúvida e da contradição. Ora acha que tudo está bem e pede novas potências de vida. Ora maldiza a existência e clama pelo nada. Pode a justiça eterna adaptar seu planejamento à nossa visão passageira e instável? Propor a questão é resolvê-la. A justiça só é eterna porque é imutável. No caso de que tratamos, ela é a harmonia perfeita que se estabelece entre a liberdade de nossos atos e a fatalidade de suas consequências. O esquecimento temporário de nossas faltas não impede seu efeito. ignorar o passado é necessário a fim de que toda a atividade do homem se concentre no presente e no futuro, a fim de que ele se submeta à lei do esforço e se adapte às condições do meio em que renasce. Durante o sono, a alma age, pensa, vaga. Às vezes, retorna ao mundo das causas e encontra a noção das vidas transcorridas. Assim como as estrelas só brilham à noite, nosso presente também tem de velar-se em sombras para que as luzes do passado possam acender-se no horizonte da consciência. A vida na carne é o sono da alma, é o sonho, triste ou alegre. Enquanto ele dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é, as encarnações passadas. Entretanto, é sempre a mesma individualidade que persiste, sob duas formas de existência. Em sua evolução, ela atravessa alternadamente períodos de contração e de dilatação de sombra e de luz. A personalidade se restringe ou se expande nestes dois estados sucessivos, como se perde e se reencontra por ocasião das alternâncias de sono e vigília, até que a alma, chegando ao apogeu moral e intelectual, termine para sempre de sonhar. Em cada um de nós, há um livro misterioso, onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Fechado a nossos olhos, durante a vida terrestre, abre-se no espaço. O espírito adiantado percorre-lhe as páginas, à vontade. Nelas, encontra ensinamentos, impressões e sensações que o homem material tem dificuldade de compreender. Este livro, o subconsciente dos psiquistas, é o que chamamos de perispírito. Quanto mais este se depura, mais as lembranças ficam nítidas. Nossas vidas, uma a uma, emergem da sombra e desfilam diante de nós, para nos acusar ou glorificar. Os menores fatos, atos, pensamentos, tudo reaparece e se impõe à nossa atenção. Então, o espírito contempla a realidade temível, mede seu grau de elevação, sua consciência se pronuncia sem apelação. Nessa hora, como são suaves para a alma as boas ações praticadas, as obras sacrificiais. Mas duras são as quedas, as obras de egoísmo e iniquidade. Durante a encarnação, lembremos-nos disto, a matéria cobre o perispírito com seu espesso manto. Ela comprime, apaga suas radiações, daí o esquecimento. Liberto deste elo, o espírito evoluído reencontra a plenitude de sua memória. O espírito inferior só se recorda bem pouco de sua última existência. É o essencial para ele porque é a soma dos progressos adquiridos, a síntese de todo o seu passado. Por ela, ele pode avaliar sua situação. Aqueles cujo pensamento não tenha sido impregnado em nosso mundo pela noção das preexistências, durante muito tempo, permanecem ignorando suas primeiras vidas, aquelas mais longínquas. Por isso, há afirmação de diversos espíritos em alguns países de que a reencarnação não é uma lei. Estes não interrogaram as profundezas de seu próprio ser, não abriram o livro fatídico onde tudo está gravado. Conservam os preconceitos do meio terrestre em que viveram e estes preconceitos, em vez de incitá-los a essa pesquisa, antes, afastam-nos dela. Os espíritos superiores, movidos por um sentimento de caridade, conhecendo a fraqueza destas almas, julgando que o conhecimento do passado ainda não lhes é necessário, evitam chamar a atenção delas para este ponto, a fim de evitar que vejam quadros dolorosos. Mas, chega um dia em que, sob as sugestões do alto, a vontade deles desperta e eles vasculham aqueles recônditos ocultos da memória. Então, as vidas anteriores desaparecem-lhes, como uma distante miragem. Virá o tempo em que, sendo mais difundido o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, tendo recebido sólida educação sobre a lei dos renascimentos, verão o passado desdobrar-se a seus olhos, logo após a morte e até mesmo, em certos casos, já durante esta vida. Eles já terão adquirido a força moral necessária para assistir a este espetáculo, sem vacilações. Para as almas depuradas, a lembrança é constante. O espírito evoluído tem o poder de reviver a vontade no passado, de ver o presente com suas consequências e de penetrar o misterioso porvir, cujas profundezas iluminam-se-lhe por instantes com rápidos clarões para, em seguida, mergulhar novamente no sombrio desconhecido. 15. As vidas sucessivas. As crianças prodígio e a hereditariedade. Certas manifestações precoces do gênio podem ser consideradas como provas das preexistências, no sentido de que são uma revelação das obras realizadas pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos deste gênero, registrados pela história, não podem ser fatos soltos, sem ligação com o passado, produzindo-se ao acaso, no vazio dos tempos e do espaço. Eles demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com todo um passado de trabalho e de evolução, resultado de um plano traçado e de um objetivo perseguido ao longo de suas existências sucessivas. cada encarnação encontra, na alma que reedita sua vida, uma cultura particular, aptidões, aquisições mentais que explicam sua facilidade de trabalho e poder de assimilação. É por isso que Platão dizia Aprender é recordar-se. A lei da hereditariedade vem muitas vezes entravar em certa medida aquelas manifestações de individualidade, pois o espírito só pode tecer seu envoltório com os elementos postos à sua disposição por esta hereditariedade. Entretanto, a despeito das dificuldades materiais, vemos em alguns seres produzirem-se, desde a mais tenra idade, faculdades tão superiores e tão dissociadas das de seus ascendentes, que é impossível, apesar de todas as sutilezas da casuística materialista, relacioná-las a alguma causa imediata e conhecida. É frequentemente citado o caso de Mozart, que executou uma sonata ao piano com quatro anos de idade e com oito compôs uma ópera. Paganini e Teresa Milanolo, bem pequeninos ainda, tocavam violino maravilhosamente. Liszt, Beethoven, Rubinstein eram aplaudidos aos dez anos. Michelangelo, Salvatore e Rosa revelaram-se de repente, com talentos imprevistos. Pascal, aos doze anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, antes de saber ler, desenhava como um grande mestre. Napoleão notabilizou-se por sua aptidão prematura para a guerra. Criança ainda não brincava de soldadinhos como as crianças de sua idade, mas com um método extraordinário que parecia aurir em si mesmo. O século XVI deixou-nos a lembrança de um prodigioso poliglota, Jacques Christon, que Scaliger chamava de um monstro de gênio. Era escocês e com quinze anos conversava em latim, em grego, em hebraico, em árabe, sobre qualquer assunto. Aos catorze, já havia conquistado o grau de mestre. Henri de Heineken, nascido em Lübeck em 1721, falou quase ao nascer. Com dois anos, sabia três línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e logo começou a pronunciar pequenos discursos. Com dois anos e meio, submeteu-se a um exame de geografia e história antiga e moderna. Alimentava-se apenas com o leite de sua ama. Quiseram desmamá-lo. Ele definhou e faleceu em Lübeck em 27 de junho de 1725, antes de fazer cinco anos, afirmando suas esperanças na outra vida. Ele era, dizem as Memoirs de Trevoux, delicado, fraquinho, ficava doente com frequência. Este jovem fenômeno teve plena consciência da proximidade de seu fim. Falava disto com uma serenidade no mínimo tão admirável quanto sua sabedoria prematura e, querendo consolar seus pais, dirigia-lhes encorajamentos baseados nas crenças que partilhavam. Nestes últimos séculos, a história assinala um grande número destas crianças prodígio. O jovem Van de Kerkhove, de Bruges, morreu com 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1873, deixando 350 pequenos quadros magistrais, alguns dos quais, diz Adolf Siret, membro da Academia Real de Ciências, Letras e Belas Artes da Bélgica, poderiam ter sido assinados por nomes como Dias, Salvatore Rosa, Corot, Van Gogh, Etc. Outro menino, William Hamilton, estudava o hebraico aos três anos e, aos sete, possuía conhecimentos mais extensos que a maioria dos candidatos ao magistério. Eu o vejo ainda, dizia um de seus pais, responder a uma questão de alta matemática e, depois, afastar-se correndo, puxando seu carrinho. Aos 13 anos, sabia 12 línguas. Aos 18, causava admiração nas pessoas que o rodeavam, a ponto de um astrônomo irlandês dizer sobre ele, não digo que ele será, mas que já é o primeiro matemático de seu tempo. Neste momento, a Itália sente-se honrada por possuir um linguista fenomenal, o Sr. Trombetti, que ultrapassa, e muito, seus antigos compatriotas, o célebre Pic de la Mirandole e o prodigioso Mezzofanti, aquele cardeal que discursava em 70 línguas. Trombetti nasceu em uma família de bolonheses pobres e completamente ignorantes. Sozinho, na escola primária, aprendeu o francês e o alemão e, em dois meses, lia Voltaire e Goethe. Aprendeu o árabe só de ler uma biografia de Abdel Kader naquele idioma. Um persa, de passagem por Bolonha, ensinou-lhe sua língua em algumas semanas. Com 12 anos, aprendeu sozinho e simultaneamente o latim, o grego e o hebraico. Depois, estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus amigos asseguram que, atualmente, ele conhece aproximadamente 300 dialetos orientais. O rei da Itália nomeou-o professor de filologia na Universidade de Bolonha. No Congresso Internacional de Psicologia de Paris, em 1900, o senhor Charles Richet, da Academia de Medicina, apresentou em Assembleia Geral, com todas as sessões reunidas, um menino espanhol de 3 anos e meio, chamado Pepito Arriola, que tocava e improvisava, ao piano, áreas variadas, de riquíssima sonoridade. Reproduzimos o comunicado feito pelo senhor Richet aos congressistas, na sessão de 21 de agosto de 1900, a respeito desse menino, antes da audição musical. Eis o que conta a mãe dele sobre a maneira pela qual, pela primeira vez, ela percebeu os dons musicais extraordinários do pequeno Pepito. O menino tinha mais ou menos dois anos e meio, quando descobri, pela primeira vez, e por acaso, suas aptidões musicais. Naquela época, um músico amigo meu mandou-me uma composição sua e comecei a tocá-la com bastante frequência. É provável que a criança ficasse prestando atenção, embora não me desse conta disso. Então, certa manhã, ouvi tocar em aquela mesma área, em um cômodo vizinho, porém, com tanto domínio e precisão, que quis saber quem ousava tocar piano daquele jeito, em minha casa. Entrei no salão e vi meu menininho, só, tocando aquela área. Estava sentado em um banco alto, onde subira sozinho. Ao me ver, começou a rir e me disse, Oi, mãe. Achei que aquilo fosse um verdadeiro milagre. A partir de então, o pequeno Pepito pôs-se a tocar, sem que sua mãe lhe ensinasse tanto as áreas que ela própria executava diante dele ao piano, quanto áreas que ele inventava. Em pouco tempo, tornou-se suficientemente hábil para, em 4 de dezembro de 1899, isto é, sem ainda ter completado três anos, tocar diante de um auditório bem numeroso de críticos e de músicos. Em 26 de dezembro, com 3 anos e 12 dias, tocou no Palácio Real de Madri, diante do rei e da rainha-mãe, seis composições que criara e que foram bem apreciadas. Ele não sabe ler, nem música, nem alfabeto. Não tem talento especial para o desenho, mas às vezes, diverte-se escrevendo áreas musicais. É claro que o que escreve não tem sentido algum. Entretanto, é muito engraçado vê-lo pegar um pedacinho de papel, fazer, na parte de cima deste, um rabisco, que parece significar a natureza da peça, sonata, abaneira ou valsa, etc. Depois, abaixo, escrever linhas pretas que ele afirma serem notas. Ele olha aquele papel satisfeito, põe-no sobre o piano e diz, vou tocar isto. E, de fato, com aquele papelzinho tosco diante dos olhos, improvisa de maneira surpreendente. Em verdade, o que há de mais impactante nele não é nem o dedilhado, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Ele tem uma riqueza de expressão impressionante, quer se trate de uma peça triste ou alegre, marcial ou enérgica, a expressão é tocante. Muitas vezes, mesmo, essa expressão é tão forte, tão trágica, em certas áreas melancólicas ou fúnebres, que se tem a sensação de que Pepito não consegue, com seu dedilhar imperfeito, exprimir todas as ideias musicais que vibram dentro dele. Deste modo, eu ousaria dizer que ele é um músico muito maior do que parece. Ele não só reproduz as peças que acaba de ouvir serem executadas ao piano, mas também consegue executar, ao piano, áreas que ouviu serem cantadas. E é maravilhoso vê-lo buscar, imaginar, reconstituir os acordes do baixo e da harmonia, como só um músico hábil poderia fazê-lo. Desde então, o jovem artista seguiu o curso de seus crescentes sucessos. Tornando-se um violinista incomparável, surpreendeu o mundo musical com seu precoce talento. Já tocou em diversos grandes concertos em Leipzig e apresentou exibições musicais em Petersburgo. Acrescentemos a esta lista o nome de Willi Ferreros, que com quatro anos e meio regia com maestria a orquestra do Folie Berger em Paris e depois a do Cassino de Lyon. Eis o que diz sobre ele a revista Comoedia. É um menininho que já usa, com galhardia, a casaca preta, o culote de cetim, o colete branco e os sapatos de verniz. De batuta na mão, rege com uma distinção, uma segurança, uma precisão incomparáveis, uma orquestra de oitenta músicos, atento ao menor detalhe, cuidadoso com as minúcias, escrupuloso observador do ritmo. O Intransigent, de 22 de junho de 1911, acrescenta que ele se supera, ao reger Sinfonis de Haydn, a Marcha de Tannhauser e a Dance da Nitra, de Grieg. Se temos ainda Le Soir, de Bruxelas, que relaciona algumas crianças notáveis de além mar. A Universidade de Nova Orleans acaba de atribuir um diploma de médico a um estudante de cinco anos, chamado Willie Gwynn. Depois, os examinadores declararam publicamente que o jovem Esculápio era o mais sábio dos osteólogos a quem já tinham atribuído tal certificado. A respeito disto, os jornais transatlânticos publicaram uma lista de suas crianças prodígio. Uma delas, com apenas 11 anos de idade, fundou um jornal chamado The Sunny Home, que desde o terceiro número já expedia uma tiragem de 20 mil exemplares. Entre os pregadores americanos, cita-se o jovem Dennis Mahan, de Montana, que desde os seis anos de idade impressionava os fiéis por seu profundo conhecimento das escrituras e pela eloquência de seu verbo. Pode-se juntar a esta lista o nome do famoso engenheiro sueco Ericsson, que aos 12 anos de idade era inspetor no Grande Canal Marítimo de Suez e tinha 600 operários sob seu comando. Retomemos o problema das crianças prodígio e o examinemos, sob seus diferentes aspectos. Primeiramente, duas hipóteses foram propostas para explicá-lo, a hereditariedade e a mediunidade. A hereditariedade, ninguém o ignora, é a transmissão de propriedades de um indivíduo a seus descendentes. As influências hereditárias são consideráveis sob os pontos de vista físico e psíquico. A transmissão dos pais aos filhos do temperamento, dos traços, do caráter e da inteligência é muito marcante em certas pessoas. Encontramos em nós, em diversos níveis, não só as particularidades orgânicas de nossos genitores diretos ou de nossos ancestrais, mas também suas qualidades ou seus defeitos. No homem atual, revive toda a misteriosa linhagem de seres cujos esforços seculares para uma vida mais alta e mais plena ele resume. Mas, ao lado das analogias, há divergências mais consideráveis ainda. Embora os membros de uma mesma família apresentem parecenças, traços comuns, também oferecem, às vezes, diferenças muito nítidas. O fato pode ser constatado em toda parte à nossa volta, em cada família, entre irmãos e irmãs, e até mesmo entre gêmeos. Muitos destes, semelhantes fisicamente, nos primeiros anos de vida, a ponto de dificultar a distinção entre um e outro, apresentam, à medida que se desenvolvem, sensíveis diferenças de fisionomia, de caráter, de inteligência. Para explicar estas dissemelhanças, será necessário, então, introduzir um fator novo na solução do problema. As anterioridades do ser que lhe permitiram robustecer suas faculdades, de vida em vida, constituir-se em uma individualidade, portando em si o selo de sua originalidade e suas próprias aptidões. Só esta lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos, reencarnando, mostram, desde seus primeiros anos, aquelas facilidades de trabalho e de assimilação que caracterizam as crianças prodígio. São os resultados de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que demonstram excelência. Longos trabalhos, estudos, exercícios seculares deixaram em seu envoltório perispiritual marcas profundas, criando uma espécie de automatismo psicológico. Notadamente nos músicos, aquela faculdade manifesta-se cedo, através de processos de execução que surpreendem os mais indiferentes e deixam perplexos os estudiosos como o professor Charles Richet. Existem, nestes jovenzinhos, reservas consideráveis de conhecimentos armazenados na consciência profunda e que, de lá, transbordam para a consciência física de modo a produzir aquelas manifestações precoces do talento e do gênio. Apesar de parecerem anormais, elas são apenas a consequência do labor e dos esforços realizados através dos tempos. É esta reserva, este capital indestrutível do ser que F. Myers chama de consciência subliminar e que se encontra em todos nós. ela se revela não só no sentido artístico, científico ou literário, mas também através de todas as aquisições do espírito, tanto de ordem moral quanto de ordem intelectual. A concepção do bem, do justo, a noção do dever são muito mais vivas em certos indivíduos e em certas raças do que em outras. Elas não resultam somente da educação presente, como se pode constatar por uma observação atenta dos indivíduos em suas impulsões espontâneas, como também de um fundo pessoal que trazem consigo ao nascer. A educação desenvolve estes germens nativos, permite-lhes eclodir e produzir seus frutos. Sozinha, ela não poderia inculcar tão profundamente nos recém-chegados estas noções superiores que lhes dominam toda a existência. Isto se constata cotidianamente nas raças inferiores, refratárias a certas ideias morais e para as quais a educação tem pouco peso. As anterioridades explicam ainda aquelas estranhas anomalias de seres de caráter selvagem, indisciplinado, malfazejo, que subitamente aparecem em meios honestos e civilizados. Tem-se visto filhos de boa família praticarem roubos, causarem incêndios, cometerem grandes crimes, com audácia e habilidade perfeitas, sofrerem condenações, desonrando o nome que portavam. Em outras crianças, citam-se atos de ferocidade sanguinária, que nada explica, nem em seu meio, nem em sua ascendência. Adolescentes, por exemplo, matam os animais domésticos que lhes caem nas mãos depois de torturá-los com refinada crueldade. Em sentido oposto, podem-se constatar casos de devotamento extraordinários para a idade, salvamentos feitos por crianças de dez anos e até menos, com reflexão e decisão. Estes indivíduos, como os precedentes, parecem trazer para este mundo disposições particulares que não se encontram em seus pais. Assim como se vêem anjos de pureza e doçura nascerem e crescerem em ambientes grosseiros e depravados, também se encontram ladrões e assassinos em famílias virtuosas. E nos dois casos, estas anomalias apresentam-se em condições tais que nenhum precedente atávico pode solucionar o enigma. Todos estes fenômenos, em sua infinita variedade, encontram sua explicação no passado da alma, nas inumeráveis vidas humanas que ela percorreu. Cada qual traz, ao nascer, os frutos de sua evolução, a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na arte, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc., há habilidade maior para uma coisa do que para outra, conforme já tenha exercido sua atividade em tal aspecto particular. O espírito é apto para os estudos mais diversos, mas, no curso limitado da vida terrestre, em consequência das condições ambientais, das exigências materiais e sociais, geralmente, ele só se aplica a um número restrito de questões. E quando sua vontade se orienta para um dos domínios do vasto conhecimento, por causa de suas tendências e das noções acumuladas em si, sua superioridade naquele sentido se delineia e, cada vez mais, se acentua, repercute de existência em existência, revelando-se, em cada volta ao campo terrestre, através de manifestações sempre mais precoces e mais acentuadas. Daí, as crianças prodígio e, num grau mais discreto, as vocações, as predisposições inatas. Daí, o talento, o gênio, que são o resultado de esforços perseverantes e contínuos em direção a um objetivo específico. Entretanto, a alma é chamada a abordar todas as formas do conhecimento e não a limitar-se a algumas delas, sendo a necessidade de estágios sucessivos demonstrada pelo próprio fato de a lei determinar um desenvolvimento ilimitado. Assim como a prova das vidas anteriores se estabelece pelas aquisições realizadas antes do nascimento, a necessidade das vidas futuras impõe-se como consequência de nossos atos atuais. E, para desenrolar-se, esta consequência exige condições e ambientes que se harmonizem com o estado das almas. Temos atrás de nós todo um infinito de reminiscências e de lembranças. Diante de nós, outro infinito de promessas e de esperanças. Mas, de todo este esplendor de vida, a maioria dos homens só vê e só quer ver o fragmento acanhado da vida atual, existência de um dia que eles julgam sem precedente e sem amanhã. Daí, a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral em nossa época. O trabalho anterior efetuado por todo espírito pode ser facilmente calculado, medido pela rapidez com a qual executa novamente um trabalho semelhante sobre um mesmo assunto, ou então, pela prontidão com a qual assimila os elementos de uma ciência qualquer. Sob este ponto de vista, a diferença entre os indivíduos é tão considerável que ficaria incompreensível sem o dado das existências anteriores. Duas pessoas igualmente inteligentes estudando o mesmo assunto não o assimilarão da mesma forma. Uma delas captar-lhe-á de imediato os mínimos detalhes. A outra só o absorverá com um lento trabalho e uma dedicação constante. É que uma já conhecia aquela matéria e só precisou relembrar-se ao passo que a outra se encontrava pela primeira vez diante daquelas questões. Dá-se o mesmo com a facilidade que certas pessoas têm para aceitar tal verdade, tal princípio, tal ponto de uma doutrina política ou religiosa, enquanto outras só se convencem aos poucos sob a força dos argumentos. Para uns, ali está algo familiar a seu espírito, embora seja novo para outros. As mesmas considerações aplicam-se, como vimos, a tão grande variedade de caracteres e de disposições morais. Sem o dado das preexistências, a diversidade ilimitada das inteligências e das consciências permaneceria um problema insolúvel e a ligação dos diferentes elementos do eu em um conjunto harmonioso tornar-se-ia um fenômeno sem causa. O gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, tampouco pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maioria dos homens célebres teve ascendentes de inteligência medíocre e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. O Cristo, Sócrates, Joana d'Arc, nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos meios mais vulgares, por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Réaumur, Spinoza, Laplace, etc. Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja de seu pai. D'Alembert, criança abandonada, foi recolhido da porta de uma igreja em uma noite de inverno e criado pela mulher de um vidraceiro. Nem a ascendência, nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare. Os fatos não são menos significativos, ao considerarmos a descendência dos homens de gênio. Sua potência intelectual desaparece com eles. Não a encontramos em seus filhos. Os filhos conhecidos de tal grande poeta, de tal grande matemático, são incapazes das obras mais elementares nestas duas espécies de trabalho. Entre os homens ilustres, a maioria teve filhos estúpidos ou indignos. Pericles gerou dois tolos, Paralas e Xântipas. De semelhanças de outra natureza, mas também acentuadas, encontram-se em Aristipes e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias. Sófocles, Aristarco, Temístocles, não tiveram filhos mais bem aquinhoados. Que contraste entre Germânico e Calígula, entre Cícero e seu filho, Vespasiano e Domiciano, Marco Aurélio e Cômodo. E dos filhos de Carlos Magno, de Henrique IV, de Pedro, o Grande, de Goethe, de Napoleão, o que se pode dizer? No entanto, existem casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito, parecem hereditárias. Estas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e a simpatia. São espíritos similares, atraídos uns para os outros por pendores análogos e unidos por antigas relações. Generans Generat Sibi Simile. No que diz respeito às aptidões musicais, pode-se constatar este fato nos casos de Mozart e do jovem Pepito. Mas, estes dois personagens superam em muitos seus ascendentes. Mozart reina em seu tempo, como um sol entre obscuros planetas. As capacidades musicais de sua família são insuficientes para que compreendamos como, aos quatro anos, ele tivesse podido revelar conhecimentos que ninguém ainda lhe ensinara e mostrar um profundo conhecimento das leis da harmonia. Só ele se tornou célebre. Todos os outros Mozart permaneceram desconhecidos. evidentemente, quando estas altas inteligências o podem, a fim de manifestar mais livremente suas faculdades, escolhem, para reencarnar, um meio em que seus gostos são compartilhados e em que os organismos materiais são, de geração em geração, estruturados da forma que eles buscam. Isto ocorre particularmente entre os grandes músicos, para quem condições especiais de sensação e de percepção são indispensáveis. Mas, na maioria dos casos, o gênio aparece no seio de uma família, sem precedente e sem sucessor, no encadeamento das gerações. Os grandes gênios moralizadores, os fundadores de religião, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo, Maomé, pertencem a esta classe de espíritos. Também é este o caso daquelas poderosas inteligências que aqui embaixo tiveram os nomes imortais de Platão, Dante, Newton, G. Bruno, etc. Se as exceções, brilhantes ou funestas, criadas em uma família pela aparição de um homem de gênio ou de um criminoso, fossem simples casos de atavismo, encontrar-se-ia na genealogia familiar o ancestral que tivesse servido de modelo, de tipo primitivo para tal manifestação. Ora, quase nunca é este o caso, nem em um sentido, nem no outro. poderiam perguntar-nos como conciliar estas dissemelhanças com a lei das atrações e similitudes que parece presidir a aproximação das almas. A penetração, em certas famílias, de seres sensivelmente superiores ou inferiores que aí chegam para dar ou receber ensinamentos, exercer ou sofrer influências novas, é facilmente explicável. Ela pode resultar do encadeamento de destinos comuns que em certos pontos se unam e se enlacem por consequência de afeições ou de ódios recíprocos do passado, forças igualmente atrativas que reúnem as almas em planos sucessivos na vasta espiral de sua evolução. Poder-se iam explicar pela mediunidade os fenômenos assinalados acima? Alguns tentaram isto. Nós mesmos, em uma obra precedente, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração e esta é uma das formas da mediunidade, mas acrescentávamos que, nos casos em que esta faculdade especial transparecesse nitidamente, não se poderia considerar o homem de gênio como um simples instrumento, o que, basicamente, é o médium propriamente dito. O gênio, dizíamos, é, sobretudo, uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares de uma lenta e dolorosa iniciação. Estas antecedências desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o disponibiliza às influências elevadas. Há uma sensível diferença entre as manifestações intelectuais das crianças prodígio e a mediunidade, tomada em seu sentido geral. Esta tem um caráter intermitente, passageiro, anormal. O médium não pode exercer sua faculdade a qualquer hora. São-lhe necessárias condições especiais, às vezes difíceis de reunir, ao passo que as crianças prodígio podem utilizar seus talentos a qualquer momento, de modo permanente, como o faríamos nós mesmos com nossas próprias aquisições mentais. Se analisarmos cuidadosamente os casos assinalados, reconheceremos que o gênio dos jovens prodígios lhes é bem pessoal. Sua utilização é determinada pela própria vontade deles. Por mais originais e surpreendentes que pareçam, suas obras sempre lhes sofrem a influência da idade e não têm o caráter de que se revestiriam, caso emanassem de uma grande inteligência estranha. Há, no jeito de trabalharem e agirem, buscas, hesitações, tateamentos que não ocorreriam se eles fossem instrumentos passivos de uma vontade superior e oculta. É o que constatamos particularmente em Pepito, em cujo caso nos detivemos. Poder-se-ia, aliás, admitir que, em alguns indivíduos, estas duas causas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, combinem-se, completem-se uma à outra. A doutrina da reencarnação não seria enfraquecida por isto. É sempre a ela que se deve recorrer quando se aborda o problema das desigualdades por qualquer ângulo. As almas humanas são mais ou menos desenvolvidas, segundo sua idade e, principalmente, segundo o emprego que tenham feito do tempo vivido. Não fomos, todos nós, lançados no turbilhão da vida à mesma hora. Nem todos caminhamos no mesmo ritmo, nem todos desfiamos da mesma forma o rosário de nossas existências. Percorremos uma estrada infinita. Por causa disto, nossas situações e nossos valores respectivos parecem-nos tão diferentes. Mas, o objetivo é o mesmo para todos. Sob o açoite das provas, sob o aguilhão da dor, todos sobem, todos se elevam. A alma não é criada prontinha, ela se faz, ela se constrói a si mesma através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectual e moral, longe de se perder, capitalizam-se, ampliam-se de século em século. Pela reencarnação, cada um volta para prosseguir-lhes a execução, retomar a tarefa de ontem, aquela tarefa de aperfeiçoamento interrompida pela morte. Daí, a superioridade notável de certas almas que muito viveram, muito adquiriram, muito trabalharam. Daí, estes seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivas luzes na estrada da humanidade. Sua superioridade constitui-se apenas da experiência e dos labores acumulados. Considerada sob esta luz, a marcha da humanidade reveste-se de um caráter grandioso. Ela se liberta lentamente da escuridão dos tempos, emerge das trevas da ignorância e da barbárie e avança a passos cautelosos em meio aos obstáculos e às tempestades. Escala o caminho áspero e a cada curva da estrada entrevê melhor os grandes cimos, os picos luminosos, onde reinam a sabedoria, a espiritualidade, o amor. E esta marcha coletiva é também a marcha individual, a de cada um de nós, pois a humanidade somos nós. São os mesmos seres que após um tempo de repouso no espaço retornam de século em século até que estejam maduros para uma sociedade melhor, para um mundo mais belo. Estávamos entre as gerações passadas e estaremos nas gerações do por vir. Em verdade, formamos apenas uma imensa família humana em marcha para realizar o plano divino escrito em si, o plano de suas magníficas destinações. Para quem quer atentar para isto, todo um passado vive e vibra em nós. Se a história, se todas as coisas antigas nos atraem tanto, se despertam em nossa alma tantas impressões profundas, por vezes dolorosas, se nos sentimos vivendo a vida dos homens de outrora, sofrendo com suas dores, é porque aquela história é a nossa. O empenho com que nos dedicamos a estudar, a registrar a obra dos antepassados, os súbitos impulsos com que aderimos a tal causa, a tal crença, não tem outra razão de ser. Quando percorremos os anais dos séculos, apaixonando-nos por determinadas épocas, quando todo o nosso ser se anima e vibra com as lembranças heróicas da Grécia ou da Galha, da Idade Média, das Cruzadas, da Revolução, é o passado que sai da sombra, se anima e revive. Através da trama tecida pelos séculos, encontramos as próprias angústias, as aspirações, as dilacerações de nosso ser. Aquela recordação é momentaneamente velada em nós, mas, se interrogássemos nosso subconsciente, ouviríamos, saindo de suas profundezas, vozes, ora vagas e confusas, ora nítidas. Estas vozes falar-nos-iam de grandes epopeias, de migrações humanas, de cavalgadas furiosas, a passar como furacões, arrastando tudo noite adentro, morte adentro. Falariam, também, de vidas humildes, apagadas, de lágrimas silenciosas, de sofrimentos esquecidos, de horas pesadas e monótonas, passadas a meditar, a trabalhar, a rezar no silêncio dos claustros ou da vulgaridade das existências pobres e desventuradas. Em certos momentos, todo um mundo obscuro, confuso, misterioso, desperta e vibra em nós. Um mundo cujos ruídos, cujos rumores nos comovem e nos inebriam. É a voz do passado. Ela se faz ouvir no transe sonambúlico, narrando-nos as vicissitudes de nossa pobre alma, errando o mundo afora. Diz-nos que nosso eu atual é constituído de numerosas personalidades, que nele se encontram como os afluentes em um rio, que nosso princípio vital animou diversas formas, cujo pó repousa bem longe entre os escombros dos impérios, sob os vestígios das civilizações mortas. Todas estas existências deixaram no mais profundo de nós mesmos marcas, lembranças, impressões indeléveis. O homem que se estuda e se observa sente que já viveu e que viverá novamente. Herda de si próprio, colhendo no presente o que outrora semeou e semeando para o futuro. Assim, confirmam-se a beleza e a grandeza do conceito das vidas sucessivas, que vem completar a lei de evolução, da qual a ciência faz uma ideia imprecisa. Atuando, ao mesmo tempo, em todos os domínios, aquinhoa cada um de acordo com as próprias obras e nos mostra, acima de tudo, a majestosa lei do progresso que rege o universo e encaminha a vida para estados cada vez mais belos, cada vez melhores. 16. As vidas sucessivas, objeções e críticas. Respondemos às objeções que, de saída, o esquecimento das vidas anteriores faz surgir no pensamento. Resta-nos refutar outras de caráter filosófico ou religioso que os representantes das igrejas, com muita satisfação, apresentam com relação à doutrina das reencarnações. Em primeiro lugar, dizem-nos, esta doutrina é insuficiente do ponto de vista moral, abrindo ao homem tão vastas perspectivas acerca do futuro, deixando-lhe a possibilidade de tudo reparar em suas existências futuras, ela o encoraja ao vício e à indolência. Não oferece um estímulo bastante poderoso e bastante atual à prática do bem. Por todas estas razões, ela é menos eficaz que o temor de um castigo eterno após a morte. Vê-se que a teoria das penas eternas é no pensamento da própria igreja apenas um espantalho destinado a atemorizar os maus. Mas a ameaça do inferno, o temor dos suplícios eficazes nos tempos de fé cega não contém mais ninguém hoje em dia. São, no fundo, uma blasfêmia com relação a Deus, de quem a igreja faz um ser cruel, que pune sem necessidade e sem objetivo de melhora. Por sua vez, a doutrina das reencarnações mostra-nos a verdadeira lei de nossos destinos e, com ela, a realização do progresso e da justiça no universo. Fazendo-nos conhecer as causas anteriores de nossas dores, põe fim à concepção iníqua do pecado original, segundo a qual toda a descendência de Adão, isto é, a humanidade inteira, sofreria a punição pelas quedas do primeiro homem. Por isso, sua influência moral será mais profunda que a das fábulas poeris do inferno e do paraíso. Será um freio às paixões, mostrando-nos que as consequências de nossos atos estendem-se à nossa vida presente e às vidas futuras, lançando-lhes sementes de dores ou de felicidade, ensinando-nos que a alma é tanto mais infeliz, quanto mais for imperfeita e culpada, estimulará nossos esforços para o bem. É verdade que esta doutrina é inflexível, mas, pelo menos, determina um castigo proporcional à falta e nos fala de soerguimento e esperança, depois da reparação. Ao passo que o crente ortodoxo, imbuído da ideia de que a confissão e a absolvição apaguem seus pecados, acalenta uma vã esperança e prepara decepções para o além, o homem esclarecido pelas novas luzes aprende a retificar sua conduta, a manter-se vigilante, a preparar cuidadosamente o futuro. Outra objeção consiste em dizer-se, se estivermos convencidos de que nossas dores são merecidas, que são uma consequência da lei de justiça, tal crença terá por efeito extinguir em nós toda a piedade, toda a compaixão pelos sofrimentos alheios, sentir-nos emos menos inclinados a socorrer, a consolar nossos semelhantes. Deixaremos livre o caminho de suas provas, pois estas devem ser-lhes uma expiação necessária e um meio de adiantar-se. Esta é apenas uma objeção enganosa, emana de uma fonte que nisto tem interesse. Primeiramente, consideremos a questão do ponto de vista social. Depois, o abordaremos no aspecto individual. O espiritualismo moderno nos ensina que os homens são solidários uns com os outros, unidos por uma destinação comum. As imperfeições sociais que todos enfrentamos, mais ou menos, são o resultado de nossos maus e inveterados hábitos coletivos do passado. Cada um de nós tem sua parte de responsabilidade e o dever de trabalhar para a melhoria da situação geral. A educação das almas humanas obriga-as a, alternadamente, ocupar situações diversas. Todas têm de experimentar a prova da riqueza e a da pobreza, a do infortúnio, a da doença, a da dor. Diante das misérias que não o atingem neste mundo, o egoísta demonstra desinteresse e diz Depois de mim, o dilúvio. Acredita que, com a morte, escapará a ação das leis terrestres e as convulsões sociais. Com a reencarnação, o ponto de vista muda. Será preciso retornar e enfrentar as dores que tínhamos a intenção de legar aos outros. Todas as paixões, todas as iniquidades que tivermos tolerado, encorajado, apoiado, por fraqueza ou por interesse, voltar-se-ão contra nós. Aquele meio social por cuja melhoria nada tivermos feito, retomar-nos-á com a pressão de toda a sua força. Quem tiver esmagado, explorado os outros, será explorado e esmagado por sua vez. Quem tiver semeado a divisão, o ódio, sofrer-lhes-á os efeitos. O orgulhoso será desprezado e o espoliador, espoliado. Quem tiver causado sofrimento, sofrerá. Se quiserdes assegurar vosso próprio futuro, trabalhai, desde já, para aperfeiçoar, para tornar melhor o ambiente em que deveis renascer. Pensai em melhorar-vos a vós mesmos. É isto com relação às misérias coletivas que devem ser vencidas pelo esforço de todos. Aquele que, podendo auxiliar seus semelhantes, negligencia fazê-lo, fere a lei de solidariedade. Quanto aos males individuais, tomando outro ponto de vista, diremos. Não temos condição de avaliar, com precisão, onde começa e onde termina a expiação. Será que sabemos mesmo em que casos há expiação? Muitas almas, não culpadas, mas ávidas de progredir, pedem uma vida de provas para evoluir mais rapidamente. O auxílio que devemos a estas almas pode ser uma das condições de seu destino, assim como do nosso, e é possível que tenhamos sido colocados de propósito no caminho delas para aliviá-las, reconfortá-las. Como todo bem e todo mal realizados retornam à sua origem com seus efeitos, é sempre um erro de cálculo nosso negligenciar a menor ocasião de tornar-nos úteis e de servir. Fora da caridade, não há salvação, disse Allan Kardec. É este o preceito por excelência da moral espírita. Onde quer que surja o sofrimento, deve encontrar corações compassivos, prontos a socorrer e a consolar. A caridade é a mais bela das virtudes. Só ela dá acesso aos mundos felizes. Muitas pessoas, para quem a vida foi rude e difícil, apavoram-se diante da perspectiva de renová-la indefinidamente. Essa longa e penosa ascensão, através dos tempos e dos mundos, aterroriza aqueles que, tomados pelo cansaço, esperam um repouso imediato e uma felicidade sem fim. É certo que se deve ter a alma fortalecida para contemplar, sem vacilar, estas perspectivas imensas. A concepção católica era mais sedutora para as almas tímidas, para os espíritos preguiçosos, que, segundo ela, precisavam fazer poucos esforços para ganhar a salvação. A visão da rota é formidável. É preciso que os espíritos sejam vigorosos para considerá-la sem fraquejar, para encontrar, na noção do destino, o estímulo necessário, a compensação dos pequenos hábitos confessionais, a calma e a serenidade do pensamento. Uma felicidade, cuja conquista ocorre à custa de tantos esforços, assusta mais do que atrai as almas humanas, a maioria delas ainda frágil e inconsciente de seu magnífico futuro. Mas, a verdade deve vir, antes de tudo. Nossas conveniências pessoais não contam. A lei, quer a grade, quer não, é a lei. Cabe a nós adaptar a ela nossas visões de mundo e nossos atos, e não, a ela, curvar-se a nossas exigências. A morte não pode transformar um espírito inferior em espírito elevado. Somos, tanto no além quanto aqui, aquilo que nós mesmos fizemos, intelectual e moralmente. Todas as manifestações espíritas o demonstram. Entretanto, dizem-nos que só as almas perfeitas penetrarão nos reinos celestes e, por outro lado, limitam nossas possibilidades de aperfeiçoamento ao círculo de uma vida efêmera. Será possível vencermos nossas paixões, reajustar nosso caráter no curso de uma única vida? Se é que alguns o conseguiram, o que pensar da multidão de seres ignorantes e viciosos que povoam nosso planeta? Será admissível que a evolução deles se limite a esta curta passagem sobre a Terra? E aqueles que se tornaram culpados de grandes crimes, onde é que encontrarão as condições necessárias à reparação? Se não fossem as reencarnações ulteriores, forçosamente, cairíamos novamente nos padecimentos do inferno. Mas um inferno eterno é tão impossível quanto um eterno paraíso, pois não há ato tão louvável nem crime tão horrendo que originem uma eternidade de recompensas ou de castigos. Basta considerar a obra da natureza desde a origem dos tempos para constatar em toda a parte a lenta e tranquila evolução dos seres e das coisas, tão condizente com a potência eterna e que todas as vozes do universo proclamam. A alma humana não escapa a esta regra soberana. Ela é a síntese, o coroamento deste prodigioso esforço, o último elo da cadeia que se desenrola desde as profundezas da vida e percorre todo o globo. Não é no homem que se resume toda a evolução dos reinos inferiores e aparece, fulgurante, o princípio sagrado da perfectibilidade? Este princípio não é a própria essência dele, selo divino aposto em sua natureza? E assim sendo, como admitir que a inteligência humana possa estar apartada das leis imponentes emanadas da fonte que origina as inteligências? Será que a onda de vida que rola através dos tempos para resultar no ser humano e que em seu trajeto é dirigida por esta regra grandiosa da evolução pode resultar na imobilidade? O princípio do progresso está escrito em toda a parte, na natureza e na história. Todo o movimento que ele provoca nas forças que agem em nosso mundo efetiva-se no homem. Como querer que a parte essencial do homem, seu eu, sua consciência, escape a esta lei de continuidade e de progressão? Não. A lógica, sem falar dos fatos, Nolo demonstra nossa existência não pode ser isolada. O drama da vida não pode ser composto de um único ato. São-lhe necessários uma sequência e um prolongamento através dos quais se expliquem e esclareçam as incoerências aparentes e as obscuridades do presente. Tende a haver um encadeamento das existências solidárias umas às outras fazendo sobressair o planejamento, a economia que presidem as destinações dos seres humanos. Daí resulta que estejamos condenados a um labor penoso e incessante? A lei de ascensão adia indefinidamente o período de paz e de repouso? De jeito nenhum. Ao final de cada vida terrestre, a alma colhe o fruto das experiências adquiridas, dirige suas forças e suas faculdades para a vida interior e subjetiva, procede ao inventário de sua obra terrestre, assimila desta as partes úteis e rejeita o elemento estéreo. É a primeira ocupação no além, o trabalho por excelência de recapitulação e de análise. O recolhimento entre os períodos de atividade terrestre é necessário e todo o ser que segue a via normal, por sua vez, recebe-lhe os benefícios. Dizemos recolhimento, pois, em realidade, o espírito no estado livre quase não sabe o que é repouso. A atividade é sua própria natureza. Não vemos isto durante o sono? Só os órgãos materiais ressentem-se de fadiga e, pouco a pouco, definham. Na vida do espaço, estes empecilhos são quase desconhecidos. O espírito pode consagrar-se, em barraço e sem constrangimento, até a hora da reencarnação às missões que lhe são próprias. Seu retorno à vida terrestre é, para ele, como um rejuvenescimento. A cada renascer, a alma reconstrói para si uma espécie de virgindade. O esquecimento do passado, como um létis bem-fazejo e reparador, novamente faz dela um ser novo, que recomeça a ascensão vital com mais ardor. Cada vida efetua um progresso, cada progresso aumenta a potência da alma e a aproxima do estado de perfeição. Esta lei mostra-nos a vida eterna em sua amplitude. Todos temos um ideal a realizar. a beleza suprema e a suprema felicidade. Dirigimos-nos para este ideal mais ou menos rapidamente, segundo a força de nossos movimentos e a intensidade de nossos desejos. Nossa vontade e nossa consciência, reflexos vivos da norma universal, são nossos únicos juízes. Cada existência humana condiciona a seguinte. O conjunto delas constitui a plenitude do destino, isto é, a comunhão com o infinito. Com frequência, perguntam-nos como a expiação e a reparação dos erros passados podem ser meritórias e fecundas para o espírito reencarnado, já que, esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ele presentemente ignora o objetivo e a razão de ser de suas provas. Vimos que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. Toda a natureza sofre. Tudo o que vive, a planta, o animal e o homem estão submetidos à dor. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação. Mas, neste caso, é preciso lembrar que uma distinção deve ser estabelecida entre a inconsciência atual e a consciência virtual do destino, no espírito reencarnado. Quando, na luz intensa do além, o espírito compreende que uma vida de provas lhe será absolutamente necessária para apagar os resultados nefastos de suas precedentes existências. Ele próprio, em um movimento de plena inteligência e de plena liberdade, espontaneamente escolhe ou aceita sua reencarnação futura com todas as consequências que ela carreia, inclusive com o esquecimento do passado que acontece no ato de reencarnar. Esta visão inicial, clara e total, de seu destino, no momento exato em que o espírito aceita o renascimento, é amplamente suficiente para estabelecer a consciência, a responsabilidade e o mérito desta nova vida. Cá embaixo, conserva disso a intuição velada, a intuição adormecida, que a menor reminiscência, o menor sonho, são suficientes para despertar e fazer renascer. É através deste laço invisível, mas real e poderoso que a vida presente se liga à vida anterior do mesmo ser e constitui a unidade moral e a lógica implacável de seu destino. Já demonstramos que, se não nos lembramos do passado, é porque, na maioria das vezes, nada fazemos para despertar aquelas recordações adormecidas. Mas nem por isto a ordem das coisas fica comprometida. Elo algum da cadeia magnética do destino fica obstruído e, muito menos, se rompe. O homem maduro já não lembra mais os detalhes de sua infância. Isto faz com que ele deixe de ter sido criança e de realizar as promessas de então? O grande artista que, ao cair da noite de um dia de trabalho, cede à fadiga e adormece, deixa de guardar durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que retomará e continuará ao despertar? Ocorre o mesmo com o nosso destino. Este também é um labor constante, entrecortado diversas vezes em seu curso por adormecimentos, que são, em realidade, atividades de formas diferentes, iluminadas por sonhos de luz e de beleza. A vida do homem é um drama lógico e harmonioso, cujas cenas e os cenários se modificam, variam infinitamente, mas jamais se afastam, um instante que seja, da unidade e da harmonia do conjunto. Apenas ao voltar ao mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia do todo em sua ligação com a vida e a unidade universais. Sigamos, portanto, com fé e confiança, a linha traçada por um dedo infalível. Dirijamos-nos a nossos objetivos como os rios vão para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Duas objeções apresentam-se ainda. Se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, diz Jacques Brieux em Moniteur des Etudes Psychiques, o progresso moral deveria ser sentido desde o começo dos tempos históricos. Ora, a coisa é bem diferente. Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes quanto eram há dois mil anos. Esta apreciação é exagerada. Mesmo a considerando exata, ela nada prova contra a reencarnação. Sabemos que os melhores homens, aqueles que após uma série de existências atingiram certo grau de perfeição, prosseguem sua evolução em mundos mais adiantados e só excepcionalmente retornam à terra na qualidade de missionários. Por outro lado, contingentes de espíritos vindos de planos inferiores juntam-se diariamente à população do globo. Dadas estas condições, como se admirar de que o nível moral se eleve tão pouco? Segunda objeção, a doutrina das vidas sucessivas, difundindo-se na humanidade, acarreta abusos inevitáveis. Não é assim mesmo com todas as coisas em um mundo pouco adiantado, cuja tendência é corromper, desfigurar os ensinamentos mais sublimes, adaptá-los a seus gostos, suas paixões, seus baixos interesses? É certo que o orgulho humano pode encontrar desta forma amplas satisfações e, com a ajuda dos espíritos mistificadores ou da sugestão, assiste-se, às vezes, às mais grotescas revelações. Assim como muita gente tem a pretensão de descender de uma ilustre linhagem, também entre os teósofos e os espíritas, encontra-se muito crente benévolo, convencido de ter sido tal ou tal personagem célebre do passado. Atualmente, diz Myers, Anna Kingsford e Edward Maitland acreditam ter sido nada menos que a Virgem Maria e São João Batista. Eu, de minha parte, conheço por esse mundo uma dezena de pessoas que afirmam ter sido Joanna Dark. Não pararíamos mais, se fosse o caso de citar todos os casos do gênero. Entretanto, há aí uma parcela de verdade possível. Mas como a distinguiremos dos erros? É preciso, nestes casos, dedicar-se a uma análise atenta e passar estas revelações pelo crivo de uma crítica rigorosa. Verificar, primeiramente, se nossa individualidade apresenta traços marcantes de semelhança com a pessoa em questão. Em seguida, exigir, da parte dos espíritos reveladores, provas de identidade referentes àquelas personalidades do passado e à indicação de detalhes e de fatos desconhecidos, cuja verificação posterior seja possível. Notemos que estes abusos, como tantos outros, não têm como origem a causa incriminada, mas sim a inferioridade do meio em que ela age. Estes abusos, frutos da ignorância e de um falso julgamento, atenuar-se-ão e desaparecerão com o tempo, graças a uma educação mais forte e mais prática. Uma última dificuldade ainda subsiste. É a que resulta da contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Nos países anglo-saxões, ela foi, durante muito tempo, omitida nas mensagens dos espíritos. Muitos até a negaram e este foi um argumento capital para os adversários do espiritismo. Em parte, já respondemos a esta objeção. dizíamos acima que esta anomalia se explicava pela necessidade que, no começo, os espíritos tinham de tratar com prudência preconceitos religiosos muito inveterados em certos meios. Nos países protestantes, mais hostis à reencarnação, vários pontos doutrinários foram voluntariamente ocultos, para, em seguida, em momentos considerados mais oportunos, serem divulgados. De fato, após aquele período de silêncio, vemos as afirmações espíritas a favor das vidas sucessivas serem feitas, hoje, nos países de além mar, com a mesma intensidade que nos países latinos. Houve uma gradação relativamente a alguns pontos do ensino, e não, contradição. As negações emanam, quase sempre, de espíritos bem pouco elevados para saber, para poder ler em si mesmos e discernir o futuro que os aguarda. Sabemos que estas almas experimentam a reencarnação sem a prever e que, quando chega a hora, são mergulhadas na vida material, como em um sono anestésico. Os preconceitos de raça e de religião que exerceram na Terra, uma influência considerável sobre esses espíritos, ainda persistem neles, na outra vida. Enquanto a entidade evoluída pode facilmente libertar-se deles, por ocasião da morte, as menos adiantadas continuam a ele submissos durante muito tempo. No novo continente, os preconceitos de cor fizeram com que se considerasse a lei dos renascimentos, sob um aspecto completamente diferente do que no velho mundo, onde velhas tradições orientais e célticas dela plantaram a semente em muitas almas. Lá, ela parecia, primeiramente, tão chocante, causava tanta repulsa, que os espíritos dirigentes do movimento consideraram mais prudente contemporizar. Primeiro, deixaram que a ideia se difundisse em meios mais bem preparados, para dali ganhar os centros refratários, por vias diferentes, visíveis e ocultas, e neles, infiltrar-se lentamente, como acontece no momento atual. A educação protestante não deixa lugar algum no pensamento dos crentes ortodoxos para a noção das vidas sucessivas. Segundo ela, a alma, por ocasião da morte, é julgada e fixada definitivamente no paraíso ou no inferno. Para os católicos, existe um meio termo. É o purgatório, ambiente impreciso, não circunscrito, onde a alma deve espiar suas faltas e purificar-se através de meios mal definidos. Esta concepção é um encaminhamento para a ideia dos renascimentos terrestres. O católico pode, assim, ligar as antigas crenças às novas, ao passo que o protestante ortodoxo necessita fazer tábula rasa e edificar, em seu entendimento, doutrinas absolutamente diferentes das que lhe foram sugeridas por sua religião. Daí, a hostilidade que o princípio das vidas múltiplas encontrou de saída nos países anglo-saxônicos, filiados ao protestantismo. Daí, os preconceitos que persistem, mesmo depois da morte, em certa categoria de espíritos. Vimos que, no momento atual, pouco a pouco, ocorre uma reação. À medida que a ideia do inferno perde toda a influência, a crença nas vidas sucessivas ganha um pouco mais de terreno nos países protestantes. Ela já conta, na Inglaterra e na América, com numerosos partidários. As principais organizações espíritas destes países adotaram-na, ou, pelo menos, discutem-na com uma imparcialidade considerável. Os testemunhos dos espíritos favoráveis a ela, tão raros de início, multiplicam-se, hoje em dia. Seguem-se alguns exemplos. Em 1905, foi publicada em Nova York uma importante obra intitulada The Widow's Might, na qual o princípio das reencarnações é aceito. Jay Colville diz, no Light, que o autor dela, Sr. Funk, é um homem muito conhecido e altamente respeitado nos círculos literários americanos, como o mais antigo sócio da firma, Funk & Wagnalls, que publica o famoso Standard Dictionary, cuja autoridade é reconhecida onde quer que se fale inglês. Nessa obra, o autor expõe, primeiramente, as rigorosas condições de experimentação. Em seguida, passa em revista as comunicações do espírito-guia Amós. Certo dia, este disse, Há, aqui, um espírito luminoso que vos apresento esta noite. Ele vem trazer-vos esclarecimentos a respeito da reencarnação que foi objeto de uma de vossas perguntas. É um espírito muito elevado que consideramos um instrutor para nós mesmos e ele vem porque o solicitamos. Vós vos lembrais de que as perguntas que já fizestes em muitas ocasiões não tiveram resposta satisfatória. Foi por isso que recorremos a ele que consentiu em vir. Lamento profundamente que o professor Rislop esteja ausente, pois, numa outra noite, ele havia formulado diversas perguntas sobre este tema. Uma voz muito mais forte e absolutamente diferente da precedente toma então a palavra Meus amigos, a reencarnação é a lei do desenvolvimento do espírito na trilha de seu progresso e todos nós temos de progredir lentamente, é verdade, com pausas mais ou menos prolongadas e este crescimento demanda longos séculos. Stanton Moses, também chamado de Oxon, professor da Universidade de Oxford, o médium ideal, porque tinha elevada cultura e moralidade exemplar e foi o instigador do movimento espiritualista. Na Inglaterra, recebeu e transmitiu a afirmação das vidas sucessivas em seus Insanements Espiritualistes, página 51. A criança, disseram-lhe, só pode adquirir o amor e o conhecimento pela educação, conseguida através de uma nova vida terrestre. Tal experiência é necessária e inúmeros espíritos escolhem uma volta à terra a fim de ganhar o que lhes falta. Frederic Myers, em sua magistral obra La Personnalité Humaine, Sa Survivance, edição inglesa, capítulo 10, section 1011, exprime uma opinião análoga. Nosso novo conhecimento em psiquismo, confirmando o pensamento antigo, confirma também para o cristianismo os relatos das aparições do Cristo após a morte e faz-nos entrever a possibilidade da reencarnação bem-fazeja de espíritos que já atingiram um nível mais elevado que o do homem. Página 329. A doutrina da reencarnação nada contém que seja contrário ao melhor raciocínio e aos instintos mais elevados do homem. Certamente, não é fácil estabelecer uma teoria que proponha a criação direta de espíritos em fases de adiantamento tão diversas quanto aquelas em que tais espíritos entram na vida terrestre sob a forma de homens mortais. Deve existir uma certa continuidade, uma certa forma de passado espiritual. Por ora, não temos prova alguma em favor da reencarnação. Myers não conhecia as experiências recentes sobre as quais falamos no capítulo 14. Entretanto, página 407, ele afirma ainda a evolução gradual das almas em numerosas etapas, a qual é impossível estabelecer um limite. Mais recentemente, as Letres du Monde des Esprit de Lord Carlingford, publicadas na Inglaterra, admitem as reencarnações como uma consequência necessária da lei de evolução. A doutrina das vidas sucessivas, dizemos neste momento, insinua-se por toda a parte do outro lado do canal da mancha. Ali, vemos um filósofo, como o professor Taggart, adotá-la, preferindo-a às outras doutrinas espiritualistas e declarar, como Hume o havia feito antes dele, que ela é a única que traz visões racionais acerca da imortalidade. Finalmente, em seu discurso de abertura, como presidente da Society for Psychical Research, o reverendo W. Boyd Carpenter, bispo de Ripon, em 23 de maio de 1912, diante de um numeroso e distinto auditório, ressaltou a utilidade das pesquisas psíquicas para obter um conhecimento mais completo do eu humano e precisar as condições de sua evolução. O interesse deste discurso, dizem os análises de Science Psychic, de maio de 1912, reside especialmente nisto, ver-se nele um autodignitário da Igreja Anglicana afirmar, como certos padres da Igreja, a preexistência da alma, aderir à teoria da evolução e das existências múltiplas. 17. As vidas sucessivas. Provas históricas. Nosso estudo ficaria incompleto se não dessemos uma olhada no papel que representou na história a crença nas vidas sucessivas. Esta doutrina domina toda a antiguidade. É encontrada no seio das grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e mais elevadas. Guiou as civilizações do passado em sua marcha e perpetuou-se ao longo dos tempos. Apesar das perseguições e dos eclipses temporários, ela reaparece e persiste através dos séculos em todos os países. Da Índia, expandiu-se pelo mundo. Bem antes que aparecessem os grandes reveladores dos tempos históricos, ela estava formulada nos Vedas e notadamente na Bhagavad Gita. O brahmanismo e o budismo nela se inspiraram e ainda hoje 600 milhões de asiáticos, o dobro do que representam todas as religiões cristãs reunidas, creem na pluralidade das existências. Há pouco tempo, o Japão mostrou-nos aquilo de que são capazes tais crenças em um povo. A magnífica coragem, o espírito de sacrifício que mostram os japoneses frente à morte, sua impassibilidade diante da dor, todas estas qualidades magistrais que causaram a admiração do mundo em circunstâncias memoráveis, não têm outras origens. Depois da batalha de Tsushima, informa-nos, lê jornal, em uma cena de melancolia grandiosa, diante do exército reunido no cemitério de Ayoma, em Tóquio, o almirante Togo falou em nome da nação e discursou solenemente para os mortos em termos patéticos. Pediu às almas daqueles heróis que protegessem a marinha japonesa, continuassem a frequentar os navios e reencarnassem nas novas tripulações. Se como o professor Isulé, que comentou no Colégio de France a obra do autor americano Alf Mahan sobre o Extremo Oriente, admitirmos que a verdadeira civilização está no ideal espiritual e que sem ele os povos caem na corrupção e na decadência, teremos de reconhecê-lo. Um grande futuro está reservado ao Japão. Voltemos à Antiguidade. O Egito e a Grécia adotaram esta mesma doutrina. Sob um simbolismo mais ou menos obscuro, por toda a parte se oculta a universal palingenesia. A antiga crença dos egípcios nos é revelada pelas inscrições dos monumentos e pelos livros de Hermes. Considerada em sua origem, diz-nos o Senhor de Vogué, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas e, ao ultrapassá-las, opera-se a ascensão à luz. Mas, o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado apenas aos adeptos. Em seu recente livro La Vie et la Mort, a dastre assim se exprime. No Egito, a doutrina das transmigrações era representada por imagens hieráticas impressionantes. Cada ser tinha seu duplo. Ao nascer, o egípcio é reproduzido em duas figuras. Durante a vida em vigília, as duas personagens confundem-se em uma só. Mas, durante o sono, enquanto uma repousa e repara seus órgãos, a outra lança-se ao país dos sonhos. Todavia, esta separação não é completa. Só o será por ocasião da morte. Ou melhor, esta separação completa será a própria morte. Mais tarde, este duplo ativo poderá vir vivificar um outro corpo terrestre e cumprir, assim, uma nova existência semelhante. Na Grécia, encontra-se a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Apolônio e de Empédocles. Sob o nome de Metempsicose, muitas vezes, eles falam dela em suas obras, de forma velada, pois a maioria estava atrelada ao sermão iniciático. Entretanto, ela é afirmada com clareza no último livro de A República, em Fedra, Timeu e Fedon. É certo que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos renascem ainda. Fedra. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para voltar à vida atual. Fedon. A reencarnação era celebrada no Egito nos mistérios de Ísis e na Grécia nos dieleuses sob o nome de Mistério de Perséfone. Apenas os iniciados participavam das cerimônias. O mito de Perséfone era a representação dramática dos renascimentos, a história da alma humana, passada, presente e futura, sua descida à matéria, seu cativeiro em corpos de empréstimo, sua reascensão, através de etapas sucessivas. As festas eleusianas duravam três dias e traduziam em uma comovente trilogia as alternâncias da dupla vida terrestre e celeste. Ao final dessas iniciações solenes, os adeptos eram consagrados. Quase todos os grandes homens da Grécia foram iniciados, adoradores da grande deusa. Foi nestes ensinamentos secretos que eles auriram a inspiração do gênio, as formas sublimes da arte e os preceitos da divina sabedoria. Quanto ao povo, só lhe apresentavam símbolos. Mas, sob a transparência dos mitos, a verdade iniciática aparecia, assim como, através da casca da árvore, brota a seiva da vida. A grande doutrina era conhecida pelo mundo romano. Ovidio, Virgílio, Cícero, em suas obras imortais, fazem-lhe frequentes alusões. Virgílio, em Eneida, assegura que a alma, mergulhando no Letes, perde a lembrança de suas existências passadas. A escola de Alexandria deu a ela um vivo destaque com as obras de Filon, Plotino, Amon e os Sacas, Porfírio, Jâmblico, etc. Plotino diz, referindo-se aos deuses, eles asseguram a cada um o corpo que lhe convém e que esteja em harmonia com seus antecedentes, segundo as existências sucessivas. Os livros sagrados dos hebreus, o Zohar, a Kabbalah, o Talmud, afirmam igualmente a preexistência e, com o nome de ressurreição, a reencarnação. Era a crença dos fariseus e dos essênios. O Antigo e o Novo Testamentos, em meio a textos obscuros ou alterados, dela ainda trazem numerosos vestígios, por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Jó. Depois, no caso de João Batista, que fora Elias, no do cego de nascença e no encontro secreto de Jesus com Nicodemos. Lê-se em Mateus, Em verdade, vos digo que entre os filhos das mulheres nenhum há que seja maior que João Batista. E se quiser desouvir, ele próprio é Elias que deve vir, que o ouça quem tem ouvidos de ouvir. Um outro dia, os discípulos do Cristo o interrogaram, dizendo, Por que, então, os escribas dizem que é preciso que primeiro Elias volte? Jesus lhes respondeu, É verdade que Elias deve vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. Aí, os discípulos entenderam que foi de João Batista que ele tinha falado. Um dia, Jesus perguntou a seus discípulos o que falavam dele, no povo. Estes responderam, Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos antigos profetas de volta ao mundo. Jesus, longe de dissuadi-los porque falassem coisas imaginárias, contenta-se em acrescentar, E vós, quem julgais que eu seja? Quando ele encontra o cego de nascença, seus discípulos perguntam-lhe se aquele homem nascerá cego por causa dos pecados de seus pais ou dos pecados que ele tinha cometido antes de nascer. Logo, acreditavam na possibilidade da reencarnação e na possível preexistência da alma. O jeito de falarem faz até pressupor que aquela ideia estivesse difundida entre o povo e Jesus parece referendá-la ao invés de combatê-la. Fala das inumeráveis moradas de que se compõe a casa do Pai e Orígenes comentando estas palavras O Senhor faz alusão às diferentes estações que as almas devem ocupar depois de se despojarem de seus corpos atuais e de revestirem outros novos. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino. Mas, com as sutilezas da teologia bizantina, o sentido oculto pouco a pouco desapareceu. A virtude secreta dos ritos iniciáticos evolou-se como um sutil perfume. A escolástica sufocou a primeira revelação sob o peso dos silogismos ou arruinou-a com sua argumentação especiosa. No entanto, os primeiros padres da igreja e, entre todos, Orígenes e São Clemente de Alexandria pronunciaram-se em favor da transmigração das almas. São Jerônimo e Rufino Letre a Anastase afirmam que ela era ensinada como verdade tradicional a certo número de iniciados. Em sua obra capital, Desprincipes, livro primeiro, Orígenes passa em revista os numerosos argumentos que mostram, na preexistência e na sobrevivência das almas em outros corpos, o corretivo necessário à desigualdade das condições humanas. Ele se pergunta qual é o total das etapas percorridas por sua alma em suas peregrinações através do infinito. Quais são os progressos realizados em cada uma dessas estadas, as circunstâncias dessa imensa viagem e a natureza particular de suas residências? São Gregório de Nice diz que a alma tem uma necessidade natural de corrigir-se e purificar-se e, se isto não tiver ocorrido durante a vida terrestre, a correção far-se-á em vidas futuras e subsequentes. Todavia, esta elevada doutrina não podia conciliar-se com certos dogmas e artigos de fé, armas poderosas da igreja, tais como a predestinação, as penas eternas e o juízo final. Com ela, o catolicismo teria possibilitado um maior espaço à liberdade do espírito humano convocado em suas vidas sucessivas a elevar-se por seus próprios esforços e não apenas por uma graça do alto. Igualmente, houve um ato rico de consequências funestas que foi a condenação das ideias de origens e das teorias gnósticas pelo concílio de Constantinopla em 553. Ela promoveu o descrédito e a rejeição do princípio das reencarnações. Assistiu-se, então, à edificação, não, de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para as mais humildes inteligências, que concilia a justiça divina com a desigualdade das condições e o sofrimento humano, mas sim, de todo um conjunto de dogmas que trouxe a escuridão para o problema da vida, revoltou a razão e, finalmente, afastou o homem de Deus. A doutrina das vidas sucessivas reaparece ainda em diferentes épocas no mundo cristão, sob a forma das grandes heresias e das escolas secretas, mas ela foi quase sempre afogada em sangue ou sufocada sob as cinzas das fogueiras. Na Idade Média, ela foi quase inteiramente eclipsada e deixou de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental para grande prejuízo desta. Daí os erros e a confusão daquela época sombria, a limitação do fanatismo, a perseguição cruel, o cárcere do espírito humano. Uma espécie de noite intelectual abateu-se sobre a Europa. Entretanto, de quando em quando, como um clarão, a grande concepção ainda ilumina, por uma inspiração do alto, algumas belas almas intuitivas. Continua sendo, para os pensadores de elite, a única explicação possível para aquilo que se tornara, para a massa, o profundo mistério da vida. Não só os trovadores, em seus poemas e cantos, faziam-lhe discretas alusões, mas, espíritos de envergadura, como Bonaventura e Dante Alighieri, mencionam-na formalmente. Ozanam, o escritor católico, reconhece que o plano da Divina Comédia segue de bem perto as grandes linhas da iniciação antiga, baseada, como vimos, na pluralidade das existências. O cardeal Nicolau de Cusa defendeu, em pleno Vaticano, a teoria da pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a aquiescência do Papa Eugênio IV. Thomas More, Paracelso, Jacob Bohemi, Giordano Bruno, Campanella, afirmaram ou ensinaram a grande síntese, muitas vezes, com o próprio sacrifício. Van Helmond, em De Revolucione Animaron, expõe, em duzentas questões, todos os argumentos em favor da reencarnação das almas. Estas elevadas inteligências não são comparáveis aos cimos das montanhas, aqueles cimos gelados dos Alpes, que são os primeiros a receber as luzes do dia, a refletir os raios do sol e a conservá-los ainda, quando o restante da terra já mergulha na noite? O próprio islamismo, sobretudo no Novo Corão, dá um lugar importante às ideias palingenésicas. A filosofia, nos últimos séculos, finalmente enriqueceu-se com elas. Cudworth e Hume consideram-nas como a teoria mais racional da imortalidade. Em Lessing, Herder, Hegel, Schelling, Fichte, o jovem, elas são discutidas com elevação. Masine, interpelando os bispos em sua obra Dá o concílio a Dio, diz, Cremos em uma série indefinida de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação a que a precedeu. Podemos recomeçar o estágio percorrido, caso não tenhamos merecido passar a um grau superior, mas não podemos nem retrogradar, nem perecer espiritualmente. Reportemo-nos agora às origens de nossa raça e veremos a ideia das vidas sucessivas pairando sobre a terra dos gauleses. Ela vibra nas inflexões dos bardos, murmura na grande voz das florestas, agitei-me em cem mundos, vivi em cem círculos. Canto bárdico, Bardas Cad Godel. É a tradição nacional por excelência. Inspirava em nossos pais o desprezo pela morte, o heroísmo nos combates. Deve ser cara a todos quantos se sentem ligados, pelo coração ou pelo sangue, a esta raça céltica, vivaz, entusiasta, apaixonada pela justiça, sempre pronta a lutar pelas grandes causas. Nos combates contra os romanos, diz Darbois de Jubanville, professor do Colégio de France, os druidas ficavam imóveis como estátuas, recebendo os golpes sem fugir nem se defender. Sabiam-se imortais e acreditavam que encontrariam em uma outra parte do mundo um corpo novo e sempre novo. Os druidas não eram apenas homens corajosos, eram também profundos sábios. Seu culto era o da natureza, celebrado sob a abóbada sombria dos carvalhos ou sobre as falésias varridas pelas tempestades. As tríades proclamam a evolução das almas, saídas de Anufene, o abismo, subindo lentamente a longa espiral das existências, a Bred, para atingir, depois de muitas mortes e renascimentos, Gwynfied, o círculo da felicidade. As tríades são o mais maravilhoso monumento que nos resta da antiga sabedoria dos bardos e dos druidas. Abrem perspectivas ilimitadas ao olhar admirado do pesquisador. Citaremos apenas três delas, aquelas que se relacionam mais diretamente com o nosso assunto, as tríades 19, 20 e 1 e 36. 19. Três condições indispensáveis para chegar à plenitude, conhecimento e virtude. Transmigrar em Abred, transmigrar em Gwynfied e lembrar novamente todas as coisas passadas até em Anufene. 21. Três meios eficazes de Deus em Abred, círculo dos mundos planetários, para dominar o mal e superar sua oposição relativamente ao círculo de Gwynfied, círculo dos mundos felizes, a necessidade, a perda da memória e a morte. 36. As três potências, fundamentos, da ciência e da sabedoria. A transmigração completa através de todos os estados dos seres. A lembrança de cada transmigração e de seus incidentes. O poder de passar de novo, à vontade, por qualquer estado, com vistas à experiência e à avaliação. E isto se obterá no círculo de Gwynfied. Alguns autores acreditaram ter compreendido, de acordo com os textos bárdicos, que as vidas ulteriores da alma se davam exclusivamente em outros mundos. Aqui estão dois casos que demonstram que os gauleses admitiam também a reencarnação na Terra. Extraímos-los de Kurde Literatur Celtic do Sr. Da de Jubanville. Find Macumail, o célebre herói irlandês, renasce como Mongan, filho de Fiasna, rainha de Ulster, em 603, e mais tarde torna-se seu sucessor. Os análises de Tigernach fixam a morte de Fynd no ano de 273 de nossa era, na Batalha de Atbrea. Um segundo nascimento, diz Da de Jubanville, dá-lhe uma nova vida e um trono na Irlanda. Os celtas praticavam também a evocação dos defuntos. Uma controvérsia estabelecera-se entre Mongan e Forgol com relação à morte do rei Fotade, da qual Mongan fora testemunha ocular e sobre o local onde aquele rei havia perdido a vida. Ele evocou Caiute, seu companheiro de combates, do reino dos mortos. Diz o mesmo autor. Quando ia expirar o terceiro dia, o testemunho de Caiute fornece a prova de que Mongan estava com a verdade. O outro fato de reencarnação remonta a uma época bem mais antiga. Algum tempo antes de nossa era, Elheid Airen, rei supremo da Irlanda, desposara Etain, filha de Etar. Etain já tinha nascido no país céltico vários séculos antes. Naquela vida anterior, fora filha de Ailil e esposa de Mider, divinizado, após a morte, por suas proezas. É provável que se encontrassem numerosos casos de reencarnação na história dos tempos célticos. Mas, sabe-se que os druidas nada registravam por escrito e contentavam-se com o ensinamento oral. Os documentos relativos à sua ciência e à sua filosofia são raros e de data relativamente recente. A doutrina céltica, após séculos de esquecimento, reapareceu na França moderna. Foi reconstituída ou mantida por toda uma pléiade de brilhantes escritores. Chabonet, Dupont de Nemours, Balanche, Jean Reno, Henri Martin, Pierre Leroux, Fourier, Esquiros, Michelet, Victor Hugo, Flamarion, Pesani, Fovetti, Estrada, etc. Nascer, morrer, renascer e progredir incessantemente, tal é a lei, disse Allan Kardec. Graças a ele, graças à escola espírita que fundou, a crença nas vidas sucessivas da alma se popularizou, se difundiu por todo o Ocidente, onde hoje conta com milhões de adeptos. O testemunho dos Espíritos veio dar-lhe uma sanção definitiva. Com exceção de algumas almas pouco evoluídas, para quem o passado permanece envolto em escuridão, todos, nas mensagens coletadas em nosso país, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. A vida terrestre, dizem eles, em essência, é somente um treinamento, uma preparação para a vida eterna. Limitada a uma única existência, em sua efêmera duração, ela seria incompatível com um objetivo tão grandioso. As reencarnações são as etapas da via que todas as almas percorrem em sua ascensão. É a escala misteriosa que, das regiões obscuras, através de todos os mundos da forma, conduz-nos ao reino da luz. Nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se, renovam-se. Em cada uma delas, desfazemo-nos de um pouco do mal que há em nós. Lentamente, avançamos, seguimos adiante, na via sacra, até que tenhamos adquirido os méritos que nos permitirão o acesso aos círculos superiores, de onde fulguram, pela eternidade, a beleza, a sabedoria, a verdade, o amor. O estudo atento da história dos povos não nos mostra só o caráter universal da doutrina palingenésica. Permite-nos, também, acompanhar o encadeamento grandioso das causas e dos efeitos que repercutem, através dos tempos, na ordem social. Vemos, sobretudo, que esses efeitos renascem de si mesmos e retornam a seu princípio. Eles encerram os indivíduos e as nações nas malhas de uma lei inevitável. Sob este ponto de vista, as lições do passado são surpreendentes. O testemunho dos séculos reveste-se de um caráter majestoso que impressiona até o homem mais indiferente. Demonstra-nos a irresistível força do direito. Todo o mal realizado, o sangue que se fez correr, as lágrimas provocadas, recaem, cedo ou tarde, fatalmente, sobre seus autores, indivíduos ou coletividades. Os mesmos fatos culposos, os mesmos erros, acarretam semelhantes consequências nefastas. Enquanto os homens persistem nas hostilidades uns contra os outros, oprimindo-se, dilacerando-se, as obras de sangue e de luto continuam, a humanidade sofre até o mais profundo de suas entranhas. Há expiações coletivas, assim como há reparações individuais. Através dos tempos, uma imanente justiça se exerce. Ela faz com que eclodam os elementos de decadência e de destruição, os germens de morte, que as nações semeiam em seu próprio seio, cada vez que violam as leis superiores. Se lançarmos o olhar sobre a história do mundo, veremos que a juventude da humanidade, como a do indivíduo, tem seus períodos de confusões, de desregramentos, de experiências dolorosas. Através de suas páginas, desenrola-se o cortejo das misérias inevitáveis. As quedas profundas nelas se alternam com impulsos, os triunfos com as derrotas. Civilizações precárias assinalam as primeiras eras. Os maiores impérios ruíram, uns após outros, no conflito das paixões. Caíram o Egito, Nínive, Babilônia, o Império Persa. Roma e Bizâncio, carcomidas pela corrupção, desabaram, ao ataque dos bárbaros. Depois da Guerra dos Cem Anos e do suplício de Joana d'Arc, a Inglaterra é atingida por uma terrível guerra civil, a das Duas Rosas, York e Lancastre, que a conduz à beira do abismo. O que é feito da Espanha, responsável por tantos suplícios e decapitações, da Espanha com seus conquistadores e seu santo ofício? Onde está hoje aquele vasto império sobre o qual o sol jamais se punha? Vejam-se os Habsburg, herdeiros do Santo Império e talvez reencarnações dos carrascos dos russitas. A casa da Áustria foi atingida em todos os seus membros. Maximilien foi fuzilado, Rodolphe tombou em meio a uma orgia, a Imperatriz Elizabeth foi assassinada, em seguida foi a vez de François Ferdinand. O velho Imperador de Cabeça Branca ficou sozinho em meio aos escombros de sua família e, finalmente, com a guerra, vieram a derrota, a ruína e a desarticulação completa de seus estados. Onde é que estão hoje todos aqueles impérios fundados a ferro e sangue? O dos califas? O dos mongóis? O dos carolíngios? O de Carlos V? Napoleão disse isto. Tudo se paga. Ele mesmo pagou e a França pagou com ele. O Império de Napoleão passou como um meteoro. Detenhamos-nos um instante neste prodigioso destino, que depois de ter brilhado fulgurantemente em sua trajetória pelo mundo, vai apagar-se miseravelmente sobre um rochedo do Atlântico. É bem conhecida de todos esta vida e, consequentemente, melhor que qualquer outra, ela deve servir de exemplo. Como diz Maeterling, nela pode-se constatar uma coisa. As três maiores iniquidades cometidas por Napoleão constituíram-se nas três causas principais de sua queda. Primeiro, foi o assassinato do duque de Enguien, condenado por sua ordem, sem julgamento e sem provas, e executado nos fossos de Vincennes, assassinato que daí por diante semeou em torno do ditador ódios implacáveis e um desejo de vingança jamais aplacado. Em seguida, foi a execrável emboscada de Bayone, para onde ele atraiu, com vis manobras, os pacíficos e crédulos bourbons de Espanha, para despojá-los de sua coroa hereditária. A horrenda guerra se seguiu, aniquilando 300 mil homens, toda a energia, toda a moralidade, a maior parte do prestígio, quase todas as certezas, quase todos os devotamentos e todas as destinações felizes do império. E, finalmente, foi a pavorosa e indesculpável campanha da Rússia, que terminou com o desastre definitivo de sua sorte, no gelo de Berezina e nas neves da Polônia. A história diplomática da Europa, há 50 anos, não foge a estas regras. As faltas contra a equidade têm recaído sobre seus autores, como por mão invisível. A Rússia, depois do dilaceramento da Polônia, prestou apoio moral à Prússia, para a invasão dos ducados dinamarqueses, um dos maiores crimes de pirataria, diz um historiador, cometido nos tempos modernos. Primeiramente, ela foi punida por isto pela própria Prússia, que em 1887, no Congresso de Berlim, a destituía de todas as vantagens obtidas sobre a Turquia. Depois, mais cruelmente ainda, pelas derrotas da Guerra da Manchúria e sua repercussão prolongada em todo o Império dos Tsares, culminando com a Revolução Sangrenta e com o caos bolchevista. No transcurso dos últimos séculos, a Inglaterra praticou uma política fria e egoísta. Depois da Guerra de Transvaal, enfraqueceu-se, talvez chegando a estes tempos preditos, em termos tocantes, por Sir Robert. A habilidade dos homens de Estado vai imortalizá-los, caso tornem mais suave para nós esta descida, de maneira a impedi-la de tornar-se uma queda, se a conduzirem de modo a fazê-la parecer-se com a Holanda em vez de parecer-se com Cartago e Veneza. A separação da Irlanda, do Egito, a Revolta das Índias, desde então, vieram confirmar aquelas previsões. Tal será a sorte de todas as nações que foram grandes por seus filósofos e seus pensadores e tiveram a fraqueza de pôr seus destinos nas mãos de políticos muito gananciosos. Napoleão III no exílio, Bismarck, em desgraça e em doloroso ostracismo, começaram a espiar seu pouco respeito às leis morais. Não insistamos nesses fatos. Não vimos desenrolar-se diante de nós de 1914 a 1918 o imenso drama, o drama vingador, que derrotou a Alemanha, punindo-a por seu orgulho e seus crimes. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que a França recebia uma lição terrível, talvez consequência da leviandade, da imprevidência, do sensualismo de grande número de seus filhos. Mas, com a vitória, reencontrava seu prestígio no mundo. Assim, reafirmavam-se uma vez mais a alta missão, o papel providencial que lhe parecem destinados e que consistem em proclamar e defender, através de todas as formas da palavra e pela espada, o direito, a verdade, a justiça. A Alemanha e a Áustria, associadas em uma cumplicidade e um pacto ferrenhos, sonharam com a hegemonia sobre a Europa e com a dominação do mundo, uma no Oriente, outra no Ocidente. Na busca para atingir seu objetivo, pisotearam os mais solenes compromissos com relação à Bélgica, por exemplo. Não hesitaram, diante das mais sórdidas traições. E qual foi o resultado? Depois de quatro anos de violenta luta, os impérios centrais despencaram no abismo. A Áustria não é mais que um fantasma de nação. A Alemanha, rebaixada, arruinada, acha-se às voltas com lutas internas e com todos os males econômicos. Não é isto a repercussão dos acontecimentos de 1870 a 71? Por sua vez, os germânicos tiveram de conhecer a derrota e a anarquia. Talvez jamais, em guerra alguma, a luta de dois princípios tenha ficado tão evidente. De um lado, a força bruta. Do outro, o direito e a liberdade. E a prova de que Deus não se desinteressa da sorte de nosso pequeno globo é que o direito venceu. Pode-se dizer que, como os gregos em Maratona e em Salamina, os soldados do Marni e de Verdun, amparados pelas potências invisíveis, preservaram a humanidade do jugo do sabre e salvaram a civilização. Este será o julgamento imparcial da história. Sim, a história é um grande ensinamento. Podemos ler em suas profundezas a ação de uma lei poderosa. Através da sucessão dos acontecimentos, às vezes, sentimos como que um sopro sobre-humano. Em meio à noite dos séculos, em alguns instantes, vemos se acenderem, como relâmpagos, as radiações de um pensamento eterno. Para os povos, como para os indivíduos, existe uma justiça. No que concerne aos povos, acabamos de vê-la manifestar-se, no encadeamento dos fatos. Com o indivíduo, não acontece o mesmo. Não conseguiríamos seguir-lhe a marcha, principalmente porque sua ação, em vez de ser imediata, só se executa a longo prazo. A reencarnação, a volta à carne, a sombria capa de matéria que recobre a alma e provoca o esquecimento, ocultam-nos a sucessão de causas e efeitos. Porém, nós o vimos, particularmente nos fenômenos do transe, desde que possamos levantar o véu estendido sobre o passado e ler o que está gravado no fundo do ser humano. Então, na adversidade que se abate sobre ele, nas grandes dores, nos revezes, nas aflições pungentes, somos constrangidos a reconhecer a ação de uma causa anterior, de uma causa moral e a inclinar-nos à majestade das leis que presidem aos destinos das almas, das sociedades e dos mundos. O planejamento desenrola-se em linhas formidáveis. Deus envia à humanidade seus Messias, seus reveladores, visíveis e invisíveis, seus guias, seus educadores de todas as ordens. Mas o homem, livre em seu pensamento, em sua consciência, os escuta ou os renega. O homem é livre. As incoerências sociais são obra sua. Ele dá sua nota dissonante no concerto universal. Mas tal nota nem sempre consegue dominar a harmonia dos séculos. Os gênios enviados do alto brilham como fogos na noite negra. Sem remontar à mais alta antiguidade, sem falar dos Hermes, dos Oroastros, dos Krishnas, desde a aurora dos tempos cristãos, vemos erguer-se a enorme estatura dos profetas, gigantes que ainda dominam a história. Foram eles que, de fato, prepararam os caminhos do cristianismo, a religião mestra, da qual nascerá, mais tarde, com a evolução dos tempos, a fraternidade universal. Em seguida, vemos o Cristo, o homem de dor, o homem de amor, cujo pensamento irradia com imperecível beleza, o drama do Gólgota, a ruína de Jerusalém, a dispersão dos judeus. Deste lado do mar azul, o desabrochar do gênio grego, foco de educação, esplendor de arte e de ciência, onde a humanidade virá esclarecer-se. Enfim, a potência romana que ensinará ao mundo o direito, a disciplina, a vida social. Em seguida, vem os tempos de sombria ignorância, mil anos de barbárie, a agitação das invasões, o surgimento de elementos violentos na civilização, o rebaixamento do nível intelectual, a noite do pensamento. Mas, Gutenberg, Cristóvão Colombo, Lutero, aparecem. Elevam-se as catedrais góticas, continentes desconhecidos são descobertos, a religião se disciplina. Graças à imprensa, a ideia nova difundir-se-á por todos os pontos do mundo. Depois da reforma, virá o renascimento e, depois, as revoluções. E eis que, depois de muitas vicissitudes e lutas, a despeito das perseguições religiosas, das tiranias civis e das inquisições, o pensamento se emancipa. O problema da vida que, com as concepções de uma igreja fanatizada e cega, permanecia impenetrável, este problema vai novamente ganhar luz. Como uma estrela em um mar brumoso, a grande lei reaparece. O mundo vai renascer com a vida do espírito. A existência humana não mais será um obscuro impasse, mas uma estrada que se abre amplamente para o futuro. As leis da natureza e da história se completam e se afirmam em sua unidade imponente. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e a das humanidades. Cada destino gravita em um círculo imenso, cada vida descreve uma órbita. Toda a ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais, que se vão ampliando, de modo a ganhar um sentido cada vez mais universal. Assim como a natureza se renova incessantemente em suas ressurreições, desde as metamorfoses dos insetos até o nascimento e a morte dos mundos, também as coletividades humanas nascem, desenvolvem-se e morrem em suas formas sucessivas. Entretanto, morrem apenas para renascer e crescer em perfeições, em instituições, artes e ciências, cultos e doutrinas. Nas horas de crise e de desregramento, enviados vêm restabelecer as verdades obscurecidas e repor a humanidade em seu caminho. E apesar da partida das melhores almas em direção às esferas superiores, as civilizações terrestres se corrigem e as sociedades evoluem. A despeito dos males inerentes a nosso planeta, não obstante as necessidades múltiplas que nos oprimem, o testemunho dos séculos Nolo diz em sua ascensão secular, as inteligências se refinam, os corações tornam-se mais sensíveis, a humanidade em seu conjunto eleva-se lentamente, desde já ela aspira à paz, na solidariedade, em cada renascimento o indivíduo mergulha novamente na massa, a alma reencarnando porta uma nova máscara. Suas personalidades anteriores apagam-se por algum tempo, entretanto, através dos séculos reconhecem-se algumas grandes figuras do passado. Encontra-se Krishna no Cristo e, em uma ordem menos elevada, Virgílio em Lamartine, Vercingetorix em Desaís, César em Napoleão. Segundo as indicações dos espíritos no século passado, em certa mendiga de traços altivos, de olhar autoritário, acocorada sobre um monte de palha, as portas de Roma, coberta de úlceras e estendendo a mão aos passantes, poder-se-ia reconhecer Messalina. Quantas outras almas culpadas vivem em torno de nós, ocultas em corpos disformes, atormentadas por dores, por enfermidades que elas prepararam, que, de alguma forma, moldaram em si mesmas, com seus pensamentos, com seus atos de outrora. O Dr. Pascal nos diz isto. O estudo das vidas anteriores de certos homens, particularmente atingidos, revelou estranhos segredos. Aqui, uma traição que causou um massacre é punida, séculos mais tarde, com uma vida dolorosa, desde a infância e com uma enfermidade que traz em si o selo de sua origem, a mudez. Os lábios que traíram não podem mais falar. Ali, um inquisidor volta à encarnação com um corpo doente, desde pequenino, em um meio familiar eminentemente hostil e com claras intuições da crueldade passada. Os sofrimentos físicos e morais mais agudos o perseguem sem trégua. Esses casos são mais numerosos do que se supõe. Deve-se ver neles a aplicação de uma inflexível regra. Todos os nossos atos, segundo sua natureza, traduzem-se por um crescimento ou uma diminuição de liberdade. Daí, para os culpados, o renascimento em envoltórios miseráveis, prisões da alma, imagens e repercussão de seu passado. Nem os problemas da vida individual, nem os da vida social se explicam sem a lei dos renascimentos. Todo o mistério do ser ali está. Graças a ela, nosso passado se esclarece e o futuro se engrandece. Nossa personalidade se reveste de uma amplitude inesperada. Compreendemos que não aparecemos ontem, no universo, como muitos ainda acreditam. Muito pelo contrário, nosso ponto de origem, nosso primeiro nascimento, recua na profundeza dos tempos. Sentimos-nos ligados a essa humanidade por mil elos, tecidos lentamente através dos séculos. A história dela é a nossa. Com ela, viajamos no oceano dos tempos, afrontamos os mesmos perigos, enfrentamos os mesmos revezes. O esquecimento dessas coisas é apenas temporário. Um dia, todo um mundo de lembranças despertará em nós. O passado, o futuro, a história inteira ganharão para nós um novo caráter, um interesse profundo. Nossa admiração crescerá, face a destinos tão vastos. As leis divinas parecer-nos são maiores, mais sublimes. E a própria vida se tornará bela e desejável, apesar de suas provas, apesar de suas dores. A lei dos renascimentos, dissemos, rege a vida universal. Com um pouco de atenção, poderíamos ler em toda a natureza, como em um livro, o mistério da morte e da ressurreição. As estações do ano se sucedem em seu ritmo imponente. O inverno é o sono das coisas, a primavera é seu despertar, o dia alterna com a noite. O repouso vem após a vigília. O espírito sobe às regiões superiores, para depois descer novamente e retomar com mais forças a tarefa interrompida. As transformações da planta e do animal não são menos significativas. A planta morre para renascer a cada retorno da seiva. Tudo perece para reflorir. A larva, a crisálida, a borboleta são exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade às fases alternantes da vida imortal. Como apenas o homem poderia estar excluído desta lei? Já que tudo se liga por inúmeros e potentes elos, como admitir que nossa vida seja como um ponto aleatório, sem vínculos, nos turbilhões do tempo e do espaço? Nada antes, nada depois. Não. O homem, como todas as coisas, está submetido à lei eterna. Tudo o que viveu reviverá, sob outras formas, para evoluir e se aperfeiçoar. A natureza só nos faz morrer para nos fazer reviver. Até mesmo em consequência da renovação periódica das moléculas de nosso corpo, dispersas e levadas pelas correntes vitais, pela nutrição e perda cotidianas, utilizamos numerosos envoltórios diferentes em uma só vida. Não é lógico admitir que utilizaremos outros ainda no futuro? A sucessão das existências nos é oferecida, portanto, como uma obra de capitalização e melhoria. Após cada vida terrestre, a alma ceifa e colhe em seu corpo fluídico as experiências e os frutos da existência concluída. Todos os seus progressos refletem-se nesta forma sutil da qual ela é inseparável, neste corpo etéreo, lúcido, transparente, que, se depurando com ela, torna-se um instrumento maravilhoso, a harpa que vibra a cada suspiro do infinito. Assim, o ser psíquico encontra-se em todas as fases de sua ascensão exatamente como ele próprio se fez. Nenhuma aspiração nobre é estéreo, nenhum sacrifício é vão, e na obra imensa todos se associam desde a alma mais obscura até o gênio mais brilhante. Uma corrente infinda liga os seres na majestosa unidade do cosmos. É uma efusão de luz e de amor que dos píncaros divinos jorra e se derrama sobre todos para regenerá-los e fecundá-los. Reúne todas as almas em universal e eterna comunhão, em nome de um princípio que é a mais magnífica revelação dos tempos modernos. A alma deve conquistar, um a um, todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isto, necessita do obstáculo, da natureza inóspita, hostil mesmo, da matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Por isso, também, a necessidade das provas e da dor nas etapas inferiores, a fim de que sua sensibilidade desperte e que, ao mesmo tempo, exerça sua livre escolha e cresçam-lhe a vontade e a consciência. A luta é necessária para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Sem a iniquidade, sem a arbitrariedade, sem a traição, poder-se ir a sofrer e morrer pela justiça? É preciso que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito se purifique, se desembarasse de suas partículas grosseiras, para que a fraca centelha que se mantém nas profundezas da consciência desate em pura e ardente chama, em uma consciência resplandecente, centro de vontade, de energia e de virtude. Só se conhecem, se saboreiam e se apreciam, de verdade, os bens conquistados por si mesmo, lenta e penosamente. Fosse a alma criada perfeita, como o querem certos pensadores, ela seria incapaz de apreciar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade. Sem termos de comparação, sem trocas possíveis com seus semelhantes, perfeitos como ela, sem ter objetivo para sua atividade, estaria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados. Pois viver, para o espírito, é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais alto na hierarquia luminosa e infinita. E para merecer, é necessário ter mourejado, lutado, sofrido. Para saborear a abundância, é preciso ter conhecido a privação. Para apreciar a claridade dos dias, é necessário ter atravessado a escuridão das noites. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que possa existir no universo. Construir seu eu, sua individualidade, através de milhares e milhares de vidas, levadas a efeito em centenas de mundos sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, projetar-se cada vez mais alto, criar-se um campo de ação cada vez mais amplo, proporcional à obra concluída ou desejada, tornar-se um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus, na obra eterna, trabalhar pelo universo como o universo trabalha por nós, eis o segredo do destino. Assim, a alma sobe, de esfera em esfera, de círculo em círculo, unida aos seres amados. Vai, prosseguindo suas peregrinações, em busca das perfeições divinas. Ao chegar às regiões superiores, fica liberada da lei dos renascimentos. A reencarnação não é mais obrigatória para ela, mas apenas um ato de sua vontade, o cumprimento de uma missão, uma obra de sacrifício. Ao atingir as alturas supremas, às vezes, o Espírito diz a si mesmo, estou livre, parti para sempre, os grilhões que me acorrentavam aos mundos materiais, adquiri o conhecimento, a energia, o amor. Mas, o que conquistei, quero reparti-lo com meus irmãos, os homens, e para tanto, viverei de novo entre eles, oferecer-lhes-ei o que há de melhor em mim, retomarei um corpo de carne, dirigir-me-ei a os que penam, aos que sofrem, aos que ignoram, para ajudá-los, consolá-los, esclarecê-los. E então, temos Lao Tse, temos Buda, temos Sócrates, temos o Cristo. Resumindo, todas as grandes almas que deram sua vida pela humanidade. Resumamos, ao longo deste estudo, demonstramos a importância da doutrina das reencarnações. Vimos nela uma das bases essenciais sobre as quais se assenta o novo espiritualismo. Seu alcance é imenso. Ela explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres. Dissipa os perturbadores mistérios e as contradições da vida. Resolve o problema do mal. De acordo com ela, a ordem sucede à desordem. A luz se faz em meio ao caos. As injustiças desaparecem. Desfazem-se as iniquidades aparentes da sorte, dando lugar à lei forte e majestosa da repercussão dos atos e de suas consequências. E esta lei de imanente justiça que governa os mundos, Deus a inscreveu no íntimo das coisas e na consciência humana. A doutrina das reencarnações aproxima mais os homens que qualquer outra crença, ensinando-lhes sua origem e finalidade comuns, mostrando-lhes a solidariedade que a todos eles liga no passado, no presente, no futuro. Diz-lhes que, entre eles, não há deserdados nem favorecidos. Cada um é filho de suas obras, mestre de seu destino. Nossos sofrimentos são as consequências do passado, ou então, a austera escola onde se aprendem as elevadas virtudes e os grandes deveres. Percorremos todas as etapas da estrada imensa. Passaremos, alternadamente, por todas as condições sociais para adquirir as qualidades inerentes a esses meios. Assim, esta solidariedade que nos liga compensa, em uma harmonia final, a variedade infinita dos seres, resultante da desigualdade de seus esforços e também das necessidades de sua evolução. Com ela, não há mais inveja, não há mais desprezo, não há mais ódio. Os menores dentre nós talvez tenham sido grandes e os maiores renascerão pequenos se abusarem de sua superioridade. A cada um, por sua vez, há alegria, assim como há dor. Daí, a verdadeira confraternidade das almas. Sentimos-nos todos unidos, para sempre, nos degraus de nossa ascensão coletiva. Aprendemos a auxiliar-nos, a amparar-nos, a estender-nos a mão. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado tornar-se-ão os sábios do futuro. Dia virá em que nossos equívocos se apagarão, nossos vícios, nossas chagas morais estarão curados. As almas frívolas tornar-se-ão sérias. As inteligências obscuras iluminar-se-ão. Todas as forças do mal que vibram em nós transformar-se-ão em forças do bem. Do ser frágil, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, surgirá, com o passar dos tempos, um Espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as qualidades, tornando-se apto a realizar as coisas mais sublimes. Será a obra das existências acumuladas e será necessário um bem grande número delas, sem dúvida, para despojar-nos da crosta de nossas imperfeições, para fazer com que desapareçam as asperezas de nosso caráter, transformar as almas de trevas em almas de luz. Mas, nada é potente e durável, sem ter tido o tempo necessário para germinar, sair da sombra, dirigir-se para o sol. A árvore, a floresta, as camadas do solo, os astros e os mundos, Nolo dizem, em sua linguagem profunda, nenhuma semente se perde, nenhum esforço é inútil, o broto só dá a folha e o fruto na hora certa, a vida só eclode nas terras do espaço, após imensos períodos geológicos. Vede esses diamantes esplêndidos que enfeitam a beleza das mulheres e rebrilham com mil reflexos. Quantas metamorfoses não tiveram de sofrer para adquirir tal pureza incomparável, tal brilho fulgurante? Que lenta incubação no seio da matéria obscura. Acontece o mesmo com a entidade humana. Para se despojar de seus elementos grosseiros e adquirir todo o seu brilho, necessita de períodos de evolução mais vastos ainda, de lentas incubações na carne. É aí, nesse trabalho de aperfeiçoamento, que aparece a utilidade, a importância das vidas de provas, das vidas modestas e apagadas, das existências de labor e de dever para vencer as paixões selvagens, o orgulho e o egoísmo, para curar as chagas morais. Sob este ponto de vista, o papel dos humildes, dos pequenos deste mundo, as tarefas desdenhadas revelam-se a nossos olhos em toda sua grandeza. Compreendemos melhor a necessidade do retorno à carne para se recuperar e depurar-se. Solucionando o problema do mal, o novo espiritualismo mostra, uma vez mais, sua superioridade sobre as outras doutrinas. Para os materialistas evolucionistas, o mal e a dor são constantes, universais. Por toda a parte, dizem Taney, Sauri, Nietzsche, Heikel, vemos o mal expandir-se e sempre reinar sobre a humanidade. No entanto, acrescentam com o progresso o mal tornar-se-á menos frequente, mas será mais doloroso porque nossa sensibilidade física e moral crescerá. E sempre será preciso sofrer e chorar, sem esperança, sem consolação, por exemplo, no caso de uma catástrofe, irreparável a seus olhos, como a morte de um ente querido. Consequentemente, o mal ainda superará o bem. Algumas doutrinas religiosas não são muito mais consoladoras. De acordo com o catolicismo, o mal parece predominar também no universo e Satã, bem mais poderoso que Deus. O inferno, segundo a palavra fatídica, povoa-se constantemente de inumeráveis multidões, enquanto o paraíso é partilhado por raros eleitos. Para o crente ortodoxo, a perda, a separação dos seres que amou é quase tão definitiva quanto para o materialista. Nunca há, para ele, completa certeza de reencontrá-los, de reunir-se a eles algum dia. Com o novo espiritualismo, a questão toma um aspecto completamente diverso. O mal é apenas o estado transitório do ser no processo de evolução em direção ao bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. É também, como vimos, a sanção do passado. Toda escala comporta graus. Nossas vidas terrestres representam os baixos degraus de nossa eterna ascensão. Tudo, em torno de nós, demonstra a inferioridade do planeta que habitamos. Muito inclinado sobre seu eixo, sua situação astronômica é causa de frequentes perturbações e de bruscas mudanças de temperatura. Tempestades, tsunamis, convulsões sísmicas, calor tórrido, frio rigoroso. A humanidade terrestre, para subsistir, está condenada a um penoso labor. Milhões de homens, curvados sob sua tarefa, não conhecem repouso nem bem-estar. Ora, existem relações estreitas entre a ordem física dos mundos e o estado moral das sociedades que os povoam. Os mundos imperfeitos como a Terra são, em geral, reservados às almas pouco evoluídas. Todavia, nossa estada neste meio é somente temporária e subordina-se às exigências de nossa educação psíquica. Outros mundos mais bem aquinhoados nos aguardam. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre têm seu papel obrigatório. São o açoite, a espora, que nos estimulam e nos põem em marcha para adiante. O mal, sob este aspecto, tem apenas um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma, ainda criança, que se ensaia para a vida. Pelo próprio fato dos progressos conquistados, ele se atenua, pouco a pouco, desaparece, desfaz-se, à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Então, a justiça se revela no universo. Não há mais eleitos nem excluídos. Todos experimentam a consequência de seus atos, mas todos reparam, resgatam e se reerguem, cedo ou tarde, para evoluir, desde os mundos obscuros e materiais até a luz divina. Todas as almas que amam se reencontram, se reúnem, em sua ascensão, para cooperar juntas na grande obra e participar da comunhão universal. Portanto, não existe mal real, mal absoluto no universo, mas em toda a parte, a realização lenta e progressiva de um ideal superior. Em toda a parte, a ação de uma força, de uma potência, de uma causa que mesmo nos deixando livres, nos atrai e nos encaminha para um estado melhor. Em toda a parte, o grande labor dos seres que trabalham para desenvolver em si a custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade, o amor. Insistamos na noção de justiça, que é capital. Capital, pois é imprescindível, uma necessidade imperiosa para todos. Saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações por todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não concretizar a noção de justiça em toda a sua amplitude. Esta noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo e é por tê-la desconhecido que tantas doutrinas se enfraquecem e se apagam no momento presente em torno de nós. Ora, a doutrina das vidas sucessivas é um resplandecer da ideia da justiça. Dá-lhe um relevo, um brilho incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas às outras e encadeiam-se rigorosamente. Nossos atos e suas consequências constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela relação estreita de causa e efeito. Constantemente, experimentamos-lhes os resultados inevitáveis em nós mesmos, em nosso ser interior, bem como nas condições exteriores de nossa vida. Nossa vontade atuante é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama de nossos destinos. O cristianismo, renunciando a esse mundo, rejeitava a felicidade e a justiça no além. E se seus ensinamentos bastavam aos simples e aos crentes, tornava-se fácil, para os céticos hábeis, eximir-se da justiça, sob o pretexto de que seu reino não era sobre a terra. Mas, com a prova das vidas sucessivas, tudo fica diferente. A justiça não fica mais relegada a um domínio quimérico e desconhecido. Ela está aqui mesmo. É em nós e em torno de nós que ela exerce seu império. O homem tem de reparar, no plano físico, o mal que tiver feito, no mesmo plano. Ele volta ao cadinho da vida, no próprio meio em que se tornou culpado, junto daqueles a quem enganou, espoliou, despojou para sofrer as consequências de seus procedimentos anteriores. Com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça se esclarece e se confirma. A lei moral, a lei do bem, revela-se em toda a sua harmonia. Enfim, o homem o compreende. Esta vida é apenas um elo da grande corrente de suas existências. Tudo aquilo que semeia, colherá, mais cedo ou mais tarde. Assim sendo, não é mais possível ignorar nossos deveres nem negligenciar nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo, o dia seguinte fica sendo o produto da véspera. Sob a aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os ligam. Em vez de estarmos submissos a um destino inflexível cuja causa seria exterior a nós, tornamos-nos seus mestres e autores. Bem longe de ser dominado pela sorte, o homem a domina e a cria por sua vontade e seus atos. O ideal de justiça não é mais rejeitado num mundo transcendental. Podemos definir-lhe as determinações em cada vida humana renovada, em sua relação com as leis universais, no domínio das coisas reais e tangíveis. Esta grande luz se faz precisamente onde as velhas crenças desmoronam ao peso do tempo, onde todos os sistemas estão rachando, onde os deuses do passado se ocultam e se distanciam. Há muito tempo, o pensamento humano, ansioso, tateia na noite, à procura do edifício moral que deve abrigá-lo. E eis que a doutrina dos renascimentos vem oferecer-lhe o ideal necessário a toda a sociedade em marcha e, ao mesmo tempo, o corretivo indispensável aos apetites violentos, as ambições desmedidas, à avidez pelas riquezas, pelos postos, pelas honras, um dique ao transbordamento de sensualismo que ameaça fazer-nos submergir. Com ela, o homem aprende a suportar, sem amargor e sem revolta, as existências dolorosas indispensáveis à sua purificação. Aprende a submeter-se às desigualdades naturais e passageiras que resultam da lei de evolução, a desdenhar as divisões factícias e malsãs provenientes dos preconceitos de castas, de religiões ou de raças. Estes preconceitos se dissipam integralmente a partir do momento em que se fica sabendo que todo espírito em suas vidas ascendentes tem de passar pelos meios mais diversos. Graças à noção das vidas sucessivas, ao mesmo tempo que as responsabilidades individuais, as das coletividades nos aparecem mais distintas. Há em nossos contemporâneos uma tendência a transferir o peso das dificuldades presentes para as gerações vindouras. Persuadidos de que não mais voltarão à terra, deixam a nossos sucessores o encargo de resolver os espinhosos problemas da vida política e social. Com a lei dos destinos, a questão muda imediatamente de aspecto. Não só o mal que tivermos feito recairá sobre nós e teremos de pagar nossas dívidas até o último centavo, como também o estado social cujos vícios e iniquidades tivermos contribuído para perpetuar, retomar-nos-á em sua pesada engrenagem, quando retornarmos à terra e sofreremos com todas as suas imperfeições. Esta sociedade, a qual teremos pedido muito e pouco oferecido, tornar-se-á novamente nossa sociedade, sociedade madrasta para seus filhos egoístas e ingratos. No decorrer de nossas etapas terrestres, poderosos ou fracos, dirigentes ou dirigidos, muitas vezes, sentiremos cair sobre nós o peso das injustiças que tivermos permitido que se perpetuassem. E não nos esqueçamos de uma coisa, as existências obscuras, as vidas humildes e apagadas, serão de longe mais numerosas para cada um de nós, enquanto os homens afortunados, possuidores de educação, de instrução, representarem apenas uma minoria no conjunto das populações do globo. Mas, quando a grande doutrina se tiver tornado a base da educação humana e todos a compartilharem, quando a prova das vidas sucessivas aparecer aos olhos de todos, então, os mais instruídos, os mais refletidos, desenvolvendo em si as intuições do passado, compreenderão que viveram em todos os meios sociais e demonstrarão mais tolerância e benevolência para com os pequenos, sentirão que há menos maldade e animosidade do que sofrimento revoltado na alma dos deserdados, e que proveito admirável podem tirar de sua própria experiência, difundindo em torno de si a luz, a esperança, a consolação. Então, o interesse, o bem pessoal, tornar-se-á o bem de todos, cada qual sentir-se-á inclinado a cooperar mais ativamente para a melhoria dessa sociedade, em cujo seio terá de renascer a fim de progredir com ela e avançar em direção ao futuro. A hora presente é ainda uma hora de lutas, luta das nações pela conquista do globo, luta de classes pela conquista do bem-estar e do poder. Em nosso entorno, agitam-se forças cegas e profundas, forças que ontem se ignoravam e que hoje se organizam e entram em ação. Uma sociedade agoniza, outra nasce. O ideal do passado desmorona. Qual será o de amanhã? Abriu-se um período de transição, começou uma fase diferente da evolução humana, fase obscura, ao mesmo tempo, cheia de promessas e de ameaças. Na alma das gerações que surgem, repousam os germens de florações novas, flores do mal ou flores do bem. Muitos se inquietam, muitos se apavoram. Não tenhamos dúvida do futuro da humanidade, de sua ascensão para a luz e espalhemos à nossa volta com uma coragem e uma perseverança incansáveis, as verdades que asseguram o amanhã e fazem as sociedades fortes e felizes. As imperfeições de nossa organização social provém principalmente disto. Nossos legisladores, em suas concepções estreitas, só divisam o horizonte de uma vida material. Não compreendendo a meta evolutiva da existência nem o encadeamento de nossas vidas terrestres, estabeleceram um estado de coisas incompatível com as finalidades reais do homem e da sociedade. A conquista do poder por muitos não propicia a ampliação deste ponto de vista. O povo segue o instinto surdo surdo que o impulsiona. Incapaz de medir o mérito e o valor de seus representantes, com muita frequência, conduz ao poder aqueles que expousam suas paixões e compartilham de sua cegueira. A educação popular deve ser totalmente reestruturada, pois apenas o homem esclarecido poderá colaborar com inteligência, coragem e consciência para a renovação social. Nas reivindicações atuais especula-se muito sobre a questão do direito. Sobrecitam-se os apetites, exaltam-se os espíritos. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até mesmo de que ele é apenas a resultante deste. Daí, uma ruptura de equilíbrio, uma inversão das relações de causa e efeito, isto é, do dever ao direito, na repartição das vantagens sociais, o que constitui uma causa permanente de divisão e de ódio entre os homens. O indivíduo que só pensa em seu próprio interesse e em seu direito pessoal ainda está situado em um degrau bem baixo na escala evolutiva. Assim como disse Godin, fundador da cooperativa de produção de Gize, o direito decorre do dever cumprido. Os serviços prestados à humanidade sendo a causa, o direito torna-se o efeito. Em uma sociedade bem organizada, cada cidadão colocar-se-á segundo seu valor pessoal, seu grau de evolução e na medida de sua contribuição social. O indivíduo só deve ocupar uma posição merecida. Seu direito é proporcionalmente igual à sua capacidade para o bem. Tal é a regra, tal é a base da ordem universal, e enquanto a ordem social não lhe for a cópia, a imagem fiel será precária e instável. Em virtude desta regra, cada membro de uma coletividade, em vez de reivindicar direitos fictícios, deve esforçar-se por tornar-se digno, ampliando seu valor próprio e sua participação na obra comum. O ideal social se transforma, o sentido da harmonia se desenvolve, alarga-se o campo do altruísmo. Mas, no estado atual das coisas, no seio de uma sociedade onde tantas paixões fermentam, onde se agitam tantas forças brutais, no ambiente de uma civilização feita de egoísmo e cobiça, de indiferença e mal-querer, de sensualidade e sofrimento, é de se temer que haja muitas convulsões. Às vezes, ouve-se crescer o fragor da onda. O lamento daqueles que sofrem se transforma em gritos de cólera. Contam-se as multidões. Interesses seculares estão ameaçados, mas, uma fé nova se eleva, iluminada por um clarão do alto e apoiada em fatos, em provas sensíveis. Ela diz, Sede unidos, pois sois irmãos. Irmãos, cá embaixo, irmãos, na imortalidade. Trabalhai em comum para tornar mais suaves as condições da vida social, mais fáceis vossas tarefas de amanhã. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança. Está na união dos corações e das vontades. 19. A lei dos destinos. Tendo sido feita a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência se acha desobstruído. A rota firme e segura está traçada. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão à mais alta sabedoria, a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Tendo como objetivo a beleza e como meios a justiça e o amor, o universo não pode mais falir. Desde então, todo o temor quimérico, todo o pavor do além se desfazem. Em vez de temer o futuro, o homem desfruta da alegria das certezas eternas. Com a confiança no porvir, suas forças se redobram. Seu esforço para o bem será, por isso, centuplicado. Todavia, ainda se faz uma pergunta. Através de que forças secretas a ação da justiça se exerce no encadeamento de nossas existências? Assinalemos, primeiramente, que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se compare à lei divina dos destinos. Esta se cumpre por si mesma, sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos quanto para as coletividades. O que nós chamamos de mal, ofensa, traição, assassinato, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes do destino em uma medida proporcional à gravidade de seus atos. Esta lei imutável é, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que as leis da gravitação e da gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Seu mecanismo é, ao mesmo tempo, simples e grandioso. Todo mal se repara pela dor. Aquilo que o homem realiza de acordo com a lei do bem resulta-lhe em serenidade e contribui para a sua elevação. Qualquer violação provoca o sofrimento. E este prossegue em sua obra interior. Vasculha as profundezas do ser, mostra os tesouros de sabedoria e bondade que ele guarda e, simultaneamente, elimina-lhe os germens mausãos. Prolongará sua ação e voltará a atuar durante tanto tempo quanto for necessário, até que o ser floresça no bem e vibre em uníssono com as forças divinas. Mas, no empreendimento desta obra grandiosa, reservar-se-ão compensações à alma. Alegrias, afetos, períodos de repouso e de felicidade vão se alternar no rosário de suas vidas com existências de luta, de resgate e de reparação. Assim, tudo se acha arrumado e organizado com arte, ciência e bondade infinitas na obra da providência. No começo de sua caminhada, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride com frequência a lei. Daí, as provas, as enfermidades, as servidões materiais. Mas, ao esclarecer-se, ao aprender a pautar os atos de sua vida segundo a regra universal, expõe-se, cada vez menos, à adversidade. Nossos pensamentos e nossos atos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente desses mesmos atos e pensamentos, transforma-se, pouco a pouco, em um potente gerador para o bem ou para o mal. Assim, o ser classifica-se a si próprio, pela natureza das energias das quais é o centro irradiador. Mas, enquanto as forças do bem se multiplicam por si mesmas e crescem incessantemente, as forças do mal destroem-se por seus próprios efeitos, pois estes efeitos retornam à causa, ao centro de emissão, traduzindo-se sempre por consequências dolorosas. Assim como todos os seres, o mal está submetido ao impulso evolutivo, por isso, forçosamente, vê crescer sua sensibilidade. As vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, após terem efetuado sua trajetória, voltam, mais cedo ou mais tarde, em direção a ele, oprimindo-o, constrangendo-o à necessidade de se reformar. Este fenômeno poderia ser explicado cientificamente pela correlação das forças, por esta espécie de sincronismo vibratório que reconduz sempre o efeito à sua causa. Temos uma demonstração disto, neste fato bem conhecido. Em tempo de epidemia, de contágio, as pessoas atingidas são, principalmente, aquelas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação, enquanto os indivíduos dotados de vontade firme e isentos de temor, geralmente, ficam imunes. Ocorre o mesmo do ponto de vista moral. Os pensamentos de ódio e de vingança, os desejos de prejudicar, só nos podem atingir e influenciar, se encontrarem, em nós, elementos que vibrem em uníssono com aqueles pensamentos e desejos. Caso nada tenhamos dissimilar, aquelas forças más deslizam sem nos atingir, voltando àquele que as projetou, atingindo-o, por sua vez, no presente ou no futuro, assim que circunstâncias particulares as façam entrar na corrente de seu destino. A lei de repercussão dos atos tem, portanto, algo de mecânico, de aparentemente automático. Entretanto, uma vez que ela acarreta duras expiações, reparações dolorosas, espíritos elevados intervêm para pautar-lhe a execução e acelerar a marcha das almas, no processo evolutivo. A influência deles se faz sentir, sobretudo, na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas doenças morais e ao resgate das faltas anteriores. Sabemos que não há educação completa sem a dor. Adotando este ponto de vista, devemos evitar ver, nas provas e nos males da humanidade, a consequência exclusiva dos erros passados. Nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em processo de expiação. Muitos são simplesmente espíritos ávidos de progresso, que escolheram vidas penosas e laboriosas para acolher o benefício moral correspondente a toda pena suportada. No entanto, em tese geral, é do choque com a lei de harmonia, é do conflito do ser inferior que ainda se ignora, que nasce o mal, o sofrimento. É pelo retorno gradual e voluntário do mesmo ser à harmonia que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral. Em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação, e esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso, podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou, e ele o colhe mesmo, já que, com sua ação continuada, modifica sua própria natureza, purifica ou materializa seu envoltório fluídico, o veículo da alma, um instrumento que serve para todas as suas manifestações e no qual se modela o corpo físico em cada renascimento. Vimos, precedentemente, que nossa situação no além resulta das ações repetidas que nossos pensamentos e nossa vontade exercem constantemente sobre o perispírito. Segundo sua natureza e seu objetivo, eles o transformam, pouco a pouco, em um organismo sutil e radiante, aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida do espaço, capaz de vibrar harmonicamente com os espíritos elevados e de participar das alegrias e impressões do infinito. No sentido inverso, eles farão do perispírito uma forma opaca, grosseira, agrilhoada à terra por sua própria materialidade e condenada a ficar confinada nas baixas regiões. Esta ação contínua do pensamento e da vontade exercida ao longo dos séculos e das existências sobre o perispírito faz-nos compreender como se criam e se desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como nossas faculdades intelectuais e nossas qualidades morais. Nossas aptidões para cada gênero de trabalho, nossa habilidade, nossa destreza em todas as coisas são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil, do mesmo modo que todas as lembranças e aquisições mentais ficam gravadas na consciência profunda. Na ocasião do renascimento, estas aptidões são transmitidas por uma nova educação da consciência externa aos órgãos materiais. Assim se explica a habilidade consumada e quase inata de certos músicos e em geral de todos aqueles que mostram em um domínio qualquer uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. A mesma coisa acontece com faculdades e virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas ao longo dos tempos. O gênio é um extenso e enorme esforço de ordem intelectual e a santidade é conquistada por uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Com um pouco de atenção, poderíamos estudar e acompanhar em nós o processo de nossa evolução moral. Cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de devotamento, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Algo parece desabrochar em nós. Uma chama se acende ou se aviva nas profundezas do ser. Esta sensação não é ilusória. O espírito se ilumina a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se estes pensamentos e estes atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem se acha como que transformado ao final de sua existência terrestre. A alma e seu envoltório fluídico terão adquirido um poder de irradiação mais intenso. Em sentido oposto, todo pensamento mal, todo ato culposo, todo hábito prejudicial provocam um encolhimento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, se escurecem, acumulando fluidos grosseiros. Os atos violentos, a crueldade, o assassínio, o suicídio, produzem no organismo do culpado uma perturbação, uma comoção prolongada, que repercute de renascimento em renascimento no corpo material e se traduz em doenças nervosas, em tiques, em convulsões e até em deformidades, em enfermidades, em casos de loucura, segundo a gravidade das causas e a potência das forças em ação. Toda infração à lei acarreta um incômodo, um encolhimento, uma privação de liberdade. As vidas impuras, a luxúria, o alcoolismo, a depravação, conduzem-nos a corpos débeis, desprovidos de vigor, de saúde, de beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais condena-se, a si mesmo, a um futuro infeliz, a enfermidades mais ou menos cruéis. A reparação tanto se efetua em uma longa vida de sofrimentos, necessária para destruir as causas do mal em nós, quanto em uma existência curta e difícil, encerrada com uma morte trágica. Às vezes, uma atração misteriosa reúne, em um ponto específico, os culpados, de lugares longínquos para atingi-los em comum. Citemos, como exemplos, as catástrofes célebres, os grandes sinistros, as mortes coletivas, tais como o incêndio do bazar da Charité, a explosão de Courier, a de Hiena, o naufrágio do Titanic e de tantos outros navios. Assim se explicam as breves existências. Elas são o complemento de vidas precedentes, concluídas muito cedo, abreviadas prematuramente, seja por excessos, abusos ou qualquer outra causa moral e que normalmente deveriam prolongar-se. Deve-se evitar incluir entre esses casos as mortes de crianças em tenra idade. A curta vida de uma criança pode ser uma prova para os pais, assim como para o espírito que quer reencarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falha no teatro da vida, seja por causas físicas, seja por falta de adaptação entre os fluidos. Neste caso, a tentativa de encarnar se renova pouco depois, no mesmo meio. Ela se repete até o sucesso completo, ou então, se as dificuldades forem insuperáveis, efetua-se em um meio mais favorável. Todas estas considerações o demonstram. Para assegurar a depuração fluídica e o bom estado moral do ser, tem-se que estabelecer uma disciplina do pensamento, promover uma higienização da alma, como é preciso observar uma higiene física para manter a saúde do corpo. De acordo com esta ação constante do pensamento e da vontade sobre o perispírito, vê-se que a retribuição é absolutamente perfeita. Cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. E o colhe, não pelo efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que liga, em nós mesmos, a aflição à alegria, o esforço ao sucesso, a falta ao castigo. É, pois, na intimidade secreta de nossos pensamentos e na flagrante exterioridade de nossos atos que se deve procurar a causa eficiente de nossa situação presente e futura. Somos colocados, segundo nossos méritos, no meio de onde nossos antecedentes nos chamam. Se nos encontramos infelizes, é porque não estamos bastante perfeitos para desfrutar de uma sorte melhor. Mas, nosso destino melhorará quando soubermos fazer nascer, em nós, mais desinteresse, mais justiça, mais amor. O ser tem de aperfeiçoar, embelezar incessantemente sua natureza íntima, aumentar seu mérito pessoal, construir o edifício de sua consciência. Tal é o objetivo de sua evolução. Cada um de nós possui aquele gênio particular que os druidas chamavam Awein, isto é, a aptidão primordial de todo ser para concretizar uma das formas especiais do pensamento divino. Deus depositou, no fundo da alma, os germens de faculdades poderosas e variadas. Todavia, há uma das formas de seu gênio que ela está destinada a desenvolver, acima de todas as outras, através de um trabalho constante, até que tenha atingido seu ponto de excelência. Estas formas são inumeráveis. São os aspectos múltiplos da inteligência, da sabedoria e da bondade eternas. A música, a poesia, a eloquência, o dom da invenção, a previsão do futuro e das coisas ocultas, a ciência ou a força, a bondade, o dom de educação, o poder de curar, etc. Projetando a entidade humana, o pensamento divino a impregna mais particularmente com uma dessas forças e, por isso mesmo, assinala-lhe um papel especial, no vasto concerto universal. As missões do ser, seu destino, sua ação na evolução geral, precisar-se-ão, cada vez mais, no sentido de suas aptidões próprias, aptidões a princípio latentes e confusas, no início de sua caminhada, mas que vão despertar, crescer, acentuar-se, à medida que percorra a espiral imensa. As intuições, as inspirações que vai receber do alto corresponderão a este aspecto especial de seu caráter. Segundo suas necessidades e seus apelos, é desta forma que ele perceberá, no fundo de si mesmo, a melodia divina. Assim, da variedade infinita dos contrastes, Deus sabe fazer brotar a harmonia, tanto na natureza quanto no seio das humanidades. E se a alma abusa desses dons, se os aplica às obras do mal, se por causa deles nascem-lhe a vaidade e orgulho, ser-lhe-á preciso, como expiação, renascer em corpos incapazes de manifestá-los. Viverá, entre os homens, como um gênio ignorado, humilhado, o tempo necessário para que a dor triunfe sobre os excessos da personalidade e lhe permita retomar seu impulso sublime, sua caminhada, momentaneamente interrompida, em direção ao ideal. Almas humanas que percorreis estas páginas, elevai vossos pensamentos e vossas resoluções à altura das tarefas que vos cabem. As estradas do infinito abrem-se diante de vós, cobertas de maravilhas inesauríveis. Em qualquer ponto a que vosso impulso vos conduza, por toda a parte, assuntos a estudar vos aguardam, com fontes inesgotáveis de alegrias e encantamentos de luz e de beleza. Por toda a parte e sempre, horizontes desconhecidos sucederão aos horizontes percorridos. Tudo é beleza na obra divina. Em vossa ascensão vos está reservado o desfrutar de aspectos inumeráveis, agradáveis ou terríveis, desde a flor delicada até os astros flamejantes, o assistir às eclosões dos mundos e das humanidades. Ao mesmo tempo, sentireis desenvolver-se vossa compreensão das coisas celestes e crescer vosso desejo ardente de penetrar Deus, de mergulhar nele, em sua luz, em seu amor, em Deus, nossa fonte, nossa essência, nossa vida. A inteligência humana não poderia descrever os futuros pressentidos, as ascensões entrevistas. Nosso espírito, preso em um corpo de argila, nos elos de um organismo perecível, nele não consegue encontrar os recursos necessários para expressar esses esplendores. A expressão ficará sempre abaixo das realidades. A alma, em suas intuições profundas, tem a sensação das coisas infinitas das quais participa e as quais aspira. Sua destinação é vivê-las e desfrutar delas, cada vez mais intensamente. Porém, tentaria em vão exprimi-las através dos balbucios de um frágil idioma humano. Em vão, esforçar-se-ia por traduzir as coisas eternas para a pobre linguagem terrena. A palavra é impotente, mas a consciência evoluída percebe as sutis radiações da vida superior. Dia virá em que a alma engrandecida dominará o tempo e o espaço. Um século não será para ela mais do que um instante e com um lampejo de pensamento ela ultrapassará os abismos do céu. Seu organismo sutil, purificado em milhares de vidas, vibrará a todos os sopros, a todas as vozes, a todos os apelos da imensidão. Sua memória mergulhará nos tempos já idos. Poderá reviver quando quiser tudo aquilo que tiver vivido, chamar para junto de si ou ir ao encontro das almas queridas que tiverem partilhado de suas alegrias e de suas dores. Pois todas as afeições do passado se reencontram e se reúnem na vida do espaço, tecem-se novas amizades e pouco a pouco uma comunhão mais poderosa aproxima os seres em uma unidade de vida, de sentimento e de ação. Crê, ama, espera, homem, meu irmão. Depois, age. Aplica-te a deixar transparecer em tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Explicita tua fé nas inteligências que te rodeiam e compartilham de tua vida, a fim de que elas te secundam em tua tarefa e que por toda a terra um poderoso esforço subtraia o fardo das opressões materiais. Triunfe das paixões grosseiras, abra uma vasta clareira para os voos do Espírito. Brevemente, uma ciência jovem e renovada, não mais a ciência dos preconceitos, das rotinas, dos métodos estreitos e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além virá fecundar o ensino, esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência, edificar-se-á sob formas mais belas, apoiadas na rocha da experiência e desafiando qualquer crítica. Uma arte mais idealista e mais pura, banhada pelas luzes que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu entrevisto, virá regozijar e vivificar o espírito e os sentidos. O mesmo ocorrerá com religiões, crenças, sistemas. No impulso do pensamento, para se elevar das verdades de ordem relativa às verdades de ordem superior, acabarão por aproximar-se, unir-se, fundir-se, para fazer das crenças múltiplas do passado, hostis ou mortas. Uma fé viva que reunirá a humanidade em um mesmo ímpeto de adoração e de prece. Trabalha com todas as potências de teu ser no preparo desta evolução. É preciso que a atividade humana se coloque com maior intensidade na direção das rotas do espírito. Após a humanidade física, é necessário criar a humanidade moral, depois dos corpos, as almas. O que se conquistou em energias materiais, em forças exteriores, perdeu-se em conhecimentos profundos, em revelação do sentido íntimo. O homem triunfou sobre o mundo visível. As aberturas que realizou no universo físico são ilimitadas. Resta-lhe conquistar o mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo de seu esplêndido por vir. Portanto, não discutas, mas age. A discussão é vã, a crítica, estéreo, mas a ação pode ser grandiosa se consistir em te fazer crescer a ti mesmo e aos outros, em fazer melhor e mais belo o teu ser, pois não te esqueças de que trabalhas por ti, trabalhando por todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se e embeleza-se incessantemente pelo trabalho e pelas trocas. E Deus, aperfeiçoando sua obra, regozija-se dela, como tu te regozijas da tua, embelezando-a. Tua mais bela obra és tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que desfrutarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo, de onde deves sair apto a tarefas, a missões cada vez mais altas, apropriadas a tuas forças, que serão tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos, dia a dia, teces teu destino. Renascerás com as formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos e teus apelos te preparem formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás nos meios que amas, perto dos seres queridos que anteriormente se associaram a teus trabalhos, a tuas vidas e reviverão contigo e por ti, assim como reviverás com eles e por eles. Depois de concluída tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de potência suficiente, quando tiveres esvaziado a taça dos sofrimentos, dos amargores e das felicidades que este mundo nos oferece, vasculhado suas ciências e suas crenças, comungado com todos os aspectos do gênio humano, então, subirás com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e de harmonia. E tendo teu último invólucro humano voltado ao pó da terra, tendo tua essência depurada chegado às regiões espirituais, tua lembrança e tua obra ainda continuarão sustentando os homens, teus irmãos, em suas lutas e em suas provas, e poderás dizer a ti mesmo com a alegria de uma consciência serena, minha passagem pela terra não foi estéreo, meus esforços não foram vãos. amados. Legenda Adriana Zanotto